A presidência nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Destina-se essa reunião a debater os desafios, perspectivas e soluções para as rodovias mineiras, com foco na regulação, concessões e privatizações, segurança viária, planejamento logística e oportunidades de negócios. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e também pela TV Assembleia. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo para enviar mensagens. O cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas no Facebook ou no Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos agora com a participação do público também online. Sob a presidência do deputado Tiago Costa, presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras e coautor do requerimento que deu origem a esse debate. Contando com a presença da deputada Maria Clara Marra, vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras e coautora do requerimento que deu origem a esse debate. Com a presença dos deputados Adriano Alvarenga, deputado Zé Guilherme, deputado João Magalhães. Convidamos para compor a mesa, Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Tenente-Coronel Paulo Roberto, representante da Polícia Militar Rodoviária. Renata de Oliveira Lima, delegada e representante da Polícia Civil. Convidamos Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, superintendente regional do DENIT no Estado de Minas Gerais. Nesse momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. Nesse momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. Nesse momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. Amém. 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 Minas são muitas. Minas têm características que simbolizam o Brasil. Se nós analisarmos as estradas do sul de Minas, do Triângulo, tem uma característica totalmente diferente das estradas do norte, do Jequitinhonha, que assim é diferente da nossa região, do Vale dos Inconfidentes, que liga a Zona da Mata, região do Alto Rio Doce. Então, eu acredito que este debate será muito rico para que a gente possa aprofundar em alternativas para avançarmos nesta questão de infraestrutura que é tão importante para Minas Gerais e de mobilidade urbana também. Rodrigo Lopes, meu querido amigo deputado, que também se junta a nós, queria lhe cumprimentar você, que também foi prefeito de Andradas, da nossa querida amiga Margot. Margot já foi vice-presidente da Associação Mineira dos Municípios, é uma municipalista, tem uma história bonita, e você, não diferente disso, também defende a nossa Andradas e toda a região e toda a Minas Gerais. E sei que também poderá contribuir muito, sobretudo nessa questão também das estradas municipais e intermunicipais. cumprimentar o nosso secretário da CINFRA, Predo Bruno, e lhe cumprimento, Pedro, já também lhe parabenizando pelo trabalho maravilhoso à frente da secretaria. Nós sabemos que as dificuldades são imensas, nós sabemos disso. Eu tenho percebido que as demandas são inúmeras, mas o importante é nós termos as pessoas certas nos lugares certos. E você, sem sombra de dúvida, é um secretário preparado, competente, dedicado, e que tem se debruçado no desejo de transformar os desafios dos próximos anos em realidade. Por isso, é muito bom saber que nós podemos contar com a sua presença sempre quando convidado nesta comissão. Cumprimentar Guilherme Sampaio, diretor também da ANTT, Marco Guiusti, diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias, de rodovias, Roberto Gianetti, da Fonseca, economista e empresário, presidente do Conselho Gestor da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo e presidente da Cadu na consultoria, Wander Francisco Costa, presidente da CNT, muito importante a sua presença, Érico Torres, consultor sênior da CONSER, concessionária de rodovias de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, delegado Felipe Costa Marques de Freitas, delegado-geral da Polícia-Chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, Adalcir Ribeiro Lopes, vice-presidente da CETESENG, vice-presidente extraordinário da NTC Logística. Aproveitar, Adalcir, para também dizer que eu tenho uma satisfação imensa de já ter sido presidido nesta casa pelo seu irmão, Dal Clever Lopes, um deputado e presidente que brilhou no seu tempo aqui e muito nos ensinou na sua passagem pela presidência da casa, sobretudo naquele momento em que eu era um deputado exercendo o meu primeiro mandato. Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, que comporá a mesa número 2, Sérgio Pedrosa, presidente da FETESENG, que comporá a mesa número 3, Mário Ferreira Campos Filho, presidente da CIAMIG, também na mesa número 3, Hudson Rabelo, diretor da SETCOM, também na mesa número 3, Rodrigo Tavares, diretor do DR. E eu cumprimento e cumprimento toda a equipe técnica também que está aqui, tanto do DR quanto do DENIT, de todos os órgãos que compõem a nossa comissão, porque nós podemos ter um grande líder, um grande diretor, um grande secretário, Pedro, mas a gente tem que ter uma equipe capacitada, competente, que possa fazer com que as coisas andem. E eu acredito que a presença de todos vocês mostra esse desejo que nós temos hoje de trocarmos informações e, portanto, com esta audiência, podermos apontar caminhos para as bases de Minas Gerais, não só nossas, mas de todos os parlamentares, que aqui representam o Estado de Minas Gerais. E o Rodrigo Tavares, não diferente, faz também um belo trabalho à frente do DR. Eu sei, coitado, que tem mais que falar não do que sim, não é, Pedro? A falta de recurso é muito grande, mas, com os recursos escassos que ele tem, ele também se desdobra para poder atender às demandas dos parlamentares, que reverberam as demandas da sociedade. Cumprimentar Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, o pretendente regional do DENIT, do Estado de Minas Gerais. Tenente Coronel Paulo Roberto, lhe cumprimento dizendo da importância da segurança pública em nosso Estado. A Polícia Militar de Minas Gerais é um exemplo, é uma das polícias militares mais capacitadas do Brasil e eu acredito que, com essa sinergia também entre os demais órgãos que fazem essa composição da nossa comissão e a Polícia Civil e Militar, nós poderemos ter o fruto de um resultado cada vez mais exitoso para Minas Gerais. E Renata de Oliveira Lima, que representa a Polícia Civil, a nossa delegada representante da Polícia Civil. Renata e Maria Clara brilhantam a nossa mesa. Hoje nós temos duas mulheres aqui compondo essa mesa de debate. Eu serei muito breve e espero que a gente possa ter uma condução extremamente exemplar sobre a liderança da deputada Maria Clara, que fará aqui, às vezes, de representante da comissão, dizendo a cada um de vocês que o que nós queremos, eu acredito que o que o deputado Adriano quer, o que nós todos queremos, nós todos parlamentares, é termos um planejamento para os próximos anos. O que eu sempre digo, que a pior resposta que nós podemos ouvir é a falta de planejamento. A falta de planejamento nos faz não sabermos o rumo a seguir para os próximos anos. O que nós temos que ter como conclusão desses debates do dia de hoje é um planejamento conjunto com todos os órgãos para que a gente possa dizer o seguinte, Minas, nós sabemos os nossos problemas, nós sabemos os gargalos, nós sabemos que precisamos de ter recursos advindos do orçamento do governo federal, do governo do Estado, nós sabemos que nós temos uma repactuação da Vale do Rio Doce por conta da tragédia no município de Mariana, e é importante destacar, eu tenho muito orgulho de ser filho daquela terra, filho de Mariana, e acredito que, se nós sabemos que temos que ter esse trabalho de incluir as prioridades nos orçamentos, cabe ao Parlamento de Minas Gerais também fazer o seu papel e nós faremos de cobrar o governo estadual e também buscar com a bancada federal cobrar o governo federal mais recursos para as políticas de infraestrutura de Minas Gerais. Eu acho que essa é a parceria que une a todos, que une a direita, que une a esquerda. Eu, de forma muito pessoal, digo a cada um de vocês, nós estamos precisando de menos politicagem, de mais ação prática, nós estamos precisando de menos ideologia e de mais vida real, nós estamos precisando de olhar mais para o homem do campo, para o produtor que precisa de ter uma logística mais qualificada, nós estamos precisando de olhar mais para o desenvolvimento econômico da nossa região e do nosso Estado de Minas Gerais, e isso tudo não passa pelo campo do debate ideológico, isso atende a todos. Eu sempre digo, se nós tivermos um período cada vez menor, que reverbere menos as campanhas eleitorais e cada vez maior sobre temas técnicos que diz respeito a toda a sociedade, o Brasil avançará muito mais. Portanto, ficam aqui as minhas palavras de esperança de que nós poderemos ter uma Minas melhor e um Brasil melhor através do exemplo que estamos dando aqui hoje, nessa audiência pública de união de todos os campos políticos, mas numa soma voltada somente para um ideal, que é o bem-servido da nossa sociedade. Obrigado a todos e que a gente tenha uma bela, um belo dia e tarde de segunda-feira, começo de semana e que seja também aqui o pontapé para um novo tempo de entendimentos. Nós vamos registrar a presença também, o senhor Guilherme Théo Rodrigues da Rocha Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Registramos também, Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG. O senhor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas e presidente do Conselho de Infraestrutura. E também do senhor Fábio Caldeira, representante da FAENG. Senhoras e senhores, com a palavra a deputada Maria Clara Marra. Bom dia, deputada. Bom dia a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento tão profícuo, pela possibilidade de estarmos aqui juntos no início dessa semana. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que nos acompanham aqui nesse debate, que vai ser tão importante, tão produtivo para nós. Em especial, não vou repetir a nominata do presidente Tiago Cota, mas vou cumprimentar de forma muito carinhosa os meus amigos, colegas parlamentares, deputado Adriano Alvarenga, deputado Rodrigo Lopes, que é fundador da Frente de Defesa do Municipalismo, a qual eu tenho orgulho também de fazer parte, e dizer que essa pauta para nós é fundamental aqui hoje nesse debate. A gente vive em um Estado que tem a maior quantidade de municípios do país, Minas Gerais, então a gente sabe que a vida e essas demandas, elas acontecem, elas advêm dos municípios. E foi muito pertinente a sua colocação aqui, presidente Tiago Cota, no sentido de levar e fazer ecoar essas demandas que serão apresentadas aqui também no âmbito da Associação Mineira dos Municípios. Tenho certeza que não vamos nos furtar dessa missão também. Agradecer aos que compõem a mesa aqui conosco, secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, que por diversas vezes me recebeu na CEINFRA, que fez a grata missão de levar a voz e o posicionamento do nosso governador Romeu Zema também nas vicissitudes do nosso interior. Quando eu falo isso, eu me remeto à visita recente do senhor na minha cidade, na cidade de patrocínio, atendendo um pedido que nós apresentamos na CEINFRA para que nós pudéssemos deliberar sobre as concessões, sobre as privatizações e sobre o lote do triângulo. Na oportunidade, o senhor esteve também em Uberlândia, esteve em Araxá, se não me engano. Foi o momento de construção desse diálogo em que o interior se sentiu extremamente prestigiado. Então, mais uma vez, muito grata pela sua presença aqui e pela sua disponibilidade e solicitude em construir esse diálogo. Agradecer também a presença do nosso superintendente regional do DENIT, do Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, que aqui nos abrilhanta, não só com a sua presença, mas com o seu ilustre conhecimento. Antônio, falamos muito do senhor agora em Brasília, quando estive na Câmara dos Deputados, para um debate promovido pelo deputado Zé Vitor, no que diz respeito também à nossa malha rodoviária, ocasião em que o Fabrício, nosso diretor-geral do DENIT, rendeu sinceros elogios à sua atuação. Isso é motivo de muito orgulho, não só para a Assembleia, não só para a minha região, como para o Estado de Minas Gerais. Estou muito obrigada pela presença. Agradecer também ao Tenente Coronel Paulo Roberto, representante da Polícia Militar Rodoviária, e à nossa delegada, representante da Polícia Civil, Renata de Oliveira, que está aqui conosco, nos ajudando e também tenho certeza que vai levar à nossa doutora Letícia Gamboge, diretora-chefe da Polícia Civil, todas as demandas que são aqui apresentadas. E sabemos que as nossas forças de segurança pública são grandes baloartes no que diz respeito também à segurança e à nossa trafegabilidade. Agradecer também à Renata, aliás, ao Fábio Caldeira, que está aqui representando, ao Faheng, ao Luiz Ataíde, presidente da CEMIG, ao Marcos Justi, diretor da ABCR, ao Luciano Medrada, da Sete Seng, juntamente com a Vanessa Lopes, representando também a prefeita de Contagem, Marília Campos, o senhor Marco Antônio Silveira, que faz parte desse momento e que, inclusive, vai ser um grande expoente no que diz respeito à discussão das deliberações sobre o Rodoanel, sobre a concessão da 381. Acredito também que as cidades, não só do interior, mas aqui da região metropolitana, vão se beneficiar bastante desse debate. E agradecer de forma muito especial, cumprimentar e congratular pela organização do evento à equipe da nossa querida Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradecer cada um de vocês, em nome da Flávia, em nome da doutora Alana, também do meu gabinete, que nos ajudou a organizar aqui este momento, em especial ao pessoal da nossa comissão, da qual eu tenho o orgulho de ser vice-presidente, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, ao Tomás, à Regina, ao Humberto, à Cristina, a Fernando, à Chamila, à Paula e ao Reginaldo. Serei breve nas minhas considerações, porque acredito que esse dia vai nos render debates calorosos e é um movimento de ampla escuta, na verdade, em que buscamos uma aproximação com os setores, com as pessoas e com as entidades que são as mais afetadas. Quando falamos disso, não falamos apenas do direito mais básico de ir e vir, do direito de circular em segurança. Quando falamos de rodovia, falamos de um Estado que tem uma produção, que tem as maiores cidades, que são capitãs no que diz respeito à produção dos grãos, produção de milho, de soja. Eu mesma venho de uma cidade que é a maior produtora e exportadora de café, não só no Estado, como no Brasil. E, se o Brasil tem uma projeção mundial, estamos falando de um Estado que tem um protagonismo também a nível de mundo. Quando falamos disso, também somos obrigados a falar sobre o escoamento dessa produção. E, claro, isso nos remete à necessidade de investimento. Onde não há investimento, não há o desenvolvimento correlato. E foi com esse pensamento que fizemos a propositura do requerimento que deu início e que deu criação a esse debate público. Então, gostaria de colocar aqui, primeiramente, o nosso mandato à disposição para que consigamos azelar, cada vez mais, pela construção desse diálogo e pelo afunilamento dessas soluções concessuais. Recentemente, em visita a patrocínio, Pedro Bruno protagonizou o que foi criado de uma forma certamente truculenta ali na minha região, tenho propriedade para falar, porque acompanhei de perto o lote de concessões de rodovia do Triângulo. Há quem diga, há quem insiste, quem sustente que aquilo foi feito de uma maneira dialógica, de uma maneira horizontal. Há quem diga que foi, inclusive, o melhor projeto executivo, entre muitas aspas, quando, na verdade, nós temos prefeitos, vereadores, lideranças e o cidadão comum manifestando, até hoje, grandes dúvidas. E aqui temos a oportunidade de dirimir esses conflitos. Óbvio que preservando a segurança jurídica, que está atrelada aos editais das concessões, mas também zelando pela criação dessa solução e dessa aproximação com as nossas concessionárias, com as pessoas que serão efetivamente afetadas. Não acredito que tudo esteja já resolvido. Acho que a gente consegue encontrar soluções, acho que a gente consegue encontrar alternativas que beneficiem, sobretudo, o cidadão comum, que precisa trafegar nas rodovias de um Estado que tem a maior malha rodoviária do país também. Não é só o Estado que tem a maior quantidade de municípios, como é o Estado que tem a maior malha rodoviária, é o Estado que tem a maior malha ferroviária. Então, quando a gente fala do protagonismo de Minas Gerais, obviamente não tem como dissociar isso do desenvolvimento e do investimento em mobilidade, não só urbana, como também nas nossas rodovias, nas nossas estaduais, nas nossas interestaduais. Recentemente, nós estivemos em Brasília também para estudar os impactos do PAC, que foi recentemente celebrado. Minas Gerais conseguiu um adendo de mais 33 bilhões, e isso com certeza vai ser aplicado às nossas BRs. Há alguns trechos das nossas BRs, foram também aplicados o programa de estadualização, passando então a serem de competência da gestão do governo do Estado. Então, acho que o momento da Assembleia é justamente de se apresentar e de reiterar essa condição do Legislativo, de mais uma vez como um construtor desse diálogo, dessa interlocução entre os poderes. Gostaria de finalizar aqui as minhas palavras, dizendo que faremos breves intervenções também ao longo desse debate, ao longo do dia. Agradecer a cada um dos nossos convidados, as pessoas que concordaram, que se dispuseram a estar aqui hoje conosco. Enfim, agradecer também aos nossos parlamentares aqui, que não só hoje trabalharam para a construção desse debate, mas que também diuturnamente defendem, não só em plenário, mas com uma atuação muito importante na nossa Comissão também de Transporte, Comunicação e Obras, que voltam a chancelar a importância desse assunto para nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Convidamos agora para a sua saudação o deputado Adriano Alvarenga. Um bom dia a todos e a todas. Cumprimento de forma muito especial a nossa presidência da comissão, deputado Tiago Cota, grande líder, que é responsável pela condução dessa comissão tão importante, é falar de estradas, de rodovias, é falar de desenvolvimento, é falar de progresso, é falar de segurança para as nossas famílias mineiras. Quero cumprimentar também essa grande parlamentar que chegou, já mostrando para que veio, mostrando a sua força, a sua fibra, a sua determinação, a importância da mulher na política, a nossa vice-presidente, Maria Clara Marra, minha amiga, companheira, pessoa que tenho certeza que terá um futuro muito grande pela frente, esse grande amigo e irmão, Rodrigo, nós somos prefeitos juntos, não é, Rodrigo? Já lutamos muito aí, por longo da nossa vida, era falta de recursos, era falta de investimento, nós estávamos ali batalhando e honrando os nossos munícipes, as nossas cidades, comentar de forma muito especial o nosso tenente-colonel, Paulo Roberto, apresentando a polícia militar rodoviária do Estado de Minas Gerais, essa polícia que todo lugar que a gente vai, em todo o Brasil, a polícia mineira é a mais honrada, é a mais honesta, é a mais eficaz no combate à criminalidade, à corrupção e, principalmente, nas nossas estradas aí, dando exemplos e vários exemplos, comentar de forma muito especial também o nosso superintendente regional do nosso DENIT, nosso Estado, Antônio Gabriel, essa pessoa que veio para somar. tive a oportunidade de acompanhar em agenda pela BR-262 e vi o tanto que o senhor é profissional, o tanto que o senhor é qualificado e o tanto que o senhor ouve. Quando você vê um superintendente, o cargo mais alto do DENIT, ouvindo os servidores, aquelas pessoas que estão lá na ponta sobre o trabalho, isso dá um conforto muito grande para a gente, porque a chance dele errar é muito pequena, porque ele não chegou falando, ele chegou ouvindo. Então, Antônio, parabéns pela condução, pelos trabalhos. Acredito muito que o senhor, juntamente com toda a sua equipe do DENIT, vai mudar a cara das nossas rodovias federais, que estava um verdadeiro descaso, um verdadeiro abandono, e, com as graças de Deus, essa chave virou. O nosso secretário, Pedro Bruno, esse jovem que pegou a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, no momento mais delicado dessa história. Passamos para um governo que estava pagando dívidas de governo passado, com servidores, com falta de investimento, com falta de estrutura, e, através da sua juventude, com toda a equipe da secretaria, com certeza, com grande apoio, do nosso doutor Rodrigo Tavares, nosso diretor-geral do DENIT, junto com a sua equipe, o Rodrigo também, que é uma pessoa que faz por merecer onde está. Hoje, eu falo, hoje nós temos duas duplas, dinâmicas e jovens. Um no DENIT, Antônio Gabriel, outro no DENIT, Dr. Rodrigo Tavares, e quem vai ganhar são nós, mineiros e mineiras. Eu, todos sabem, minha bandeira, foi muito as rodovias, tanto os federais, tanto os estaduais, porque Minas Gerais estava passando, até o momento, com uma situação muito complicada. Primeiro, um governo do Estado que não tinha condições de investir perante a dívida que ganhou lá atrás. Segundo, o governo federal não enxergava Minas Gerais. Queriam fazer a concessão das nossas rodovias federais, mas, como falei com o nosso diretor-geral do DENIT, quem quer casar com mulher feia? Quem ia casar, pegar uma concessão de uma rodovia estadual, quando a rodovia federal toda sucateada, toda esmazelada e sem investimento. Hoje, não. Hoje, nós estamos tendo investimento, tanto em âmbito estadual, tanto em âmbito federal. E a nossa luta lá atrás, que fizemos paralisação, fizemos movimento para mostrar o tanto que era importante a manutenção, a conservação e, principalmente, o melhoramento do trecho da BR-2002. Que liga? João Molevade, passando por São Domingos do Prata, passando por Rio Casca, Abre Campo, Matipó, Manhoaçu, chegando até na divisa com o Espírito Santo. Porque qual que era a conversa que tínhamos? De Espírito Santo para lá, a BR está uma maravilha. Até Minas Gerais está uma tristeza. E aquilo ali, como nossos representantes, tenho certeza, o deputado Tiago, o deputado da Maria Clara, o deputado Rodrigo e vários outros deputados ficaram incomodados. E a gente não consegue nada se não for consumatório de forças. Hoje, nós estamos vendo o quê na BR-2002? Investimento. Hoje, nós estamos vendo o quê na BR-2002? Ela foi lembrada pelo governo federal e foi colocada no PAC. Justamente o trecho que nós mais cobramos e lutamos e fizemos a manifestação, que é de João Molevade à divisa do Espírito Santo. Então, quero aqui também, não só cobrar, mas agora está na hora de parabenizar, de agradecer tanto o nosso DR, tanto o nosso DENIT, tanto o nosso ministro Renan Filho, tanto o nosso secretário, Pedro Bruno, e dizer que nós, parlamentares, tenho certeza, o nosso presidente, Tadeu Machis Leite, na liderança dele, esse grande presidente, esse cara dinâmico, trabalhador, que une essa casa, vamos estar sempre ao lado de quem trabalha, de quem constrói e de quem realmente entrega as coisas de fato. Agradeço o prazer a todos vocês, tenho certeza que será amanhã uma tarde muito produtiva, de muitas soluções, de muito entendimento, mas tenho certeza que lá na ponta quem vai ganhar vai ser os 22 milhões de mineiros e mineiras. Um bom dia a todos aí, que Deus abençoe a nossa semana. Obrigado. convidamos para a sua breve saudação o deputado Rodrigo Lopes. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia aqui ao nosso presidente, deputado Tiago Cota, vice-presidente, deputada Maria Clara, ao nosso colega, deputado Adriano Alvarenga, também cumprimentar na pessoa do secretário Pedro Bruno e do coronel Paulo, aqui a todos os componentes da mesa, a todos presentes aqui na pessoa do Rodrigo Tavares, nosso diretor do DR de Minas Gerais e falar que, de fato, esse tema da infraestrutura e das estradas é um tema que nos preocupa muito. Como dito aqui, são mais de 20 mil quilômetros de estradas pavimentadas no Estado, considerando toda a necessidade que nós ainda temos de infraestrutura e aí a gente avança para o âmbito das estradas municipais, que muitas delas têm movimentos até superior às estradas estaduais e ainda não são pavimentadas, considerando muita dificuldade na questão de mobilidade. Mas, antes de falar do que precisa ser feito, nós precisamos, de fato, cuidar do que está pronto. E esse processo de deterioração das nossas estradas e das nossas rodovias vem há décadas. Desde o momento em que nós tivemos o processo, nós não tivemos um outro projeto dessa amplitude do que diz respeito à infraestrutura. Nós tivemos no governo anterior, do governador Romeu Zema, o início do processo das concessões das rodovias estaduais e também das federais estadualizadas e que efetivamente começaram a entrar em vigor essas concessões nesse ano de 2023, paralelo ao nosso mandato, assumindo agora o nosso mandato de deputado. Com exceção do deputado Tiago, nós três aqui somos iniciantes, novatos, e chegamos, junto com essa situação que, por sinal, traz para nós um acalento, porque as obras estão acontecendo, por outro lado, nós já nos deparamos com os questionamentos. E é muito simples, como às vezes é usual, ir até o local, fazer audiência pública com a comunidade, fazer um vídeo criticando o governo, reclamando do valor do pedágio, mas o debate precisa ser mais amplo do que isso e nós precisamos avançar nesse quesito. É óbvio que é impactante o valor do pedágio, que muitas vezes não corresponde a outros valores praticados, como a rodovia Fernão Dias, que recebeu toda a estrutura antes de ser concedida, e uma rodovia que vai passar pelo processo de revitalização, de terceira faixa, do acostamento e de tantas outras melhorias, e que, para isso, há uma modelagem que comporte o equilíbrio econômico-financeiro de todo esse processo. No entanto, é óbvio que nós, como parlamentares, não podemos nos furtar a nossa obrigação de ouvir os dois lados, a nossa obrigação de entender também o lado do cidadão, sobretudo aqueles que usam diariamente essas rodovias, porque cada uma das rodovias de Minas Gerais, sejam elas federais ou estaduais, elas impactam a vida das pessoas que moram em cada um dos 853 municípios do Estado. Então, em que pese nós não termos tido a oportunidade de participar do processo de modelagem, mas é fundamental que nós acompanhemos esse processo de implantação das concessões, para que, de fato, a gente consiga dar uma resposta plausível. Obviamente, nós temos o DUF, desconto de usuário frequente, que está sendo concedido às pessoas dos veículos utilitários que se deslocam diariamente. Mas há uma outra interrogação quanto aos caminhões das cooperativas, das empresas que estão sediadas nas cidades e que têm um deslocamento, muitas vezes, de 20, 30 quilômetros e que têm que passar três, quatro, cinco vezes no mesmo pedágio, no mesmo dia, e que não estão podendo usufruir da questão do desconto de usuário frequente, não poderão, pelo menos, uma primeira avaliação. Então, tudo isso é uma questão que precisa ser amplamente debatida. O secretário Pedro Bruno sabe da admiração que eu tenho pelo trabalho dele e reconhecimento pelas entregas que têm sido feitas, o andamento das ações do governo no que diz respeito à Secretaria de Infraestrutura. E nós estamos aqui para ser parceiros. O momento aqui hoje não é um debate de uma comissão ou de parlamentares que estão aqui com o intuito de fazer oposição ao governo ou de criar dificuldade dentro do processo de gestão do Estado de Minas Gerais. Nós somos parlamentares todos aqui da base do governo, mas que nós também temos o nosso olhar de defesa do interesse da população que nós representamos e a preocupação que temos de garantir que, de fato, nós tenhamos a nossa malha rodoviária recuperada, seja pelo processo de concessão, seja pela política pública do Estado, mas, acima de tudo, nós precisamos garantir a modicidade tarifária e nós precisamos garantir o respeito à nossa população. O secretário sabe também da minha preocupação quanto à criação da agência reguladora, que eu considero fundamental para que a gente tenha o acompanhamento da regulação e o acompanhamento das questões tarifárias e fiscalização das rodovias concedidas. É essa a minha contribuição inicial e eu me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade de participar desse debate. Muito obrigado. Registramos a presença virtualmente do senhor Roberto Gianetti da Fonseca, presidente do Conselho Gestor da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, presidente da Caduna Consultoria, ele que é o expositor da mesa número 1 e está conosco agora remotamente. Registramos também a presença dos vereadores da cidade de Desterro do Melo, senhor Paulo Ângelo Lopes, Cícero Sebastião Silva e Alípio Ferreira Filho. Obrigado pela presença. Senhoras e senhores, convidamos agora para suas considerações senhor Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Bom dia, Pedro. Bom dia, bom dia a todos. Uma satisfação muito grande o deputado Thiago voltar aqui a essa casa e sempre que convidado podem contar com a minha presença aqui. Cumprimento a você, a Maria Clara, a quem parabenizo pela excelente iniciativa. Eu falo que até o próprio título aqui do nosso seminário, Perspectivas e Soluções, ele é muito oportuno e com esse coro aqui tão qualificado, do lado público aqui, representando o governo estadual, o governo federal, cumprimento aqui o Antônio do DENIT, o time aqui da NTT, o diretor Guilherme aqui presente também conosco, vários representantes aqui, diversos órgãos da sociedade civil organizada, os deputados aqui que nos honram aqui, deputado Rodrigo, Adriano, parceiro também. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui para debater um tema tão importante que é as nossas rodovias mineiras. eu falo que às vezes é uma fala meio bairrista, deputado, mas a gente fala que Minas é um entroncamento do Brasil, mas, de fato, pela localização do nosso Estado hoje, grande parte da carga passa pelo nosso Estado, do tráfego. Então, é fundamental a gente cuidar muito bem aqui do nosso maior patrimônio aqui, que são as nossas estradas. Cumprimento aqui a delegada Renata, o tenente-coronel Paulo também, que compõe aqui a mesa conosco. e eu queria falar, antes de falar um pouco das perspectivas, falar um pouco o diagnóstico. Eu falo que o primeiro passo para a gente poder tratar uma questão é reconhecer o problema. E o que nós temos hoje, quando a gente fala da nossa malha rodoviária, primeiro, é o que eu sempre repito, nós temos um desafio que temos que lidar com a maior malha rodoviária do país. Minas Gerais tem 22 mil quilômetros de rodovias pavimentadas estaduais, mais 5, 6 mil quilômetros, depois o Antônio me corrige, de rodovias federais. Então, de fato, nós temos a maior malha do país e esse é um grande desafio. Não é um privilégio do Estado de Minas Gerais o desafio da infraestrutura, nós somos um país que carece de muito investimento em infraestrutura, mas a gente tem que reconhecer que Minas Gerais ficou aí cerca de 10 anos com muito pouco investimento na nossa malha rodoviária. E estrada vai deteriorando, vai depreciando. Então, de fato, operações, tapa-buracos, chegam no limite, deputado Rodrigo, que não tem mais solução, a gente tem que fazer uma recuperação mais profunda. E essa é a realidade de Minas. A gente ficou 10 anos com algo em torno de 300 milhões de recursos por ano para a recuperação da nossa malha. No ano passado, e aí o primeiro mandato do governador Zema, o foco de equilíbrio das contas públicas, sanear, colocar a casa, o trem nos trilhos. E a gente consegue retomar com o lançamento do Provias em abril do ano passado. Cumprimento o Rodrigo aqui, meu diretor-geral, companheiro de batalhas. E o Rodrigo, com o DR, a gente consegue lançar o Provias em abril do ano passado. A gente fecha o ano passado com algo em torno de 750 milhões de execução orçamentária e estamos prestando com uma previsão de 1 bilhão e meio. Então, se a gente compara a perspectiva de investimento direto pelo Estado, orçamento público, esse ano com a última década, nós estamos falando em multiplicar por 5 o investimento. Então, de fato, isso é fundamental para que a gente consiga, então, recuperar. E aí nós temos aqui os representantes aqui da CNT. A gente sabe que, hoje, infelizmente, o nosso pavimento aqui tem a classificação de ruim, irregular e bom. e a gente ainda tem grande parte da malha numa situação ruim ou regular e esse tem sido o nosso esforço de recuperação. Então, o diagnóstico, de fato, é hoje temos uma condição de malha aquém do que o nosso Estado merece. Estamos trabalhando para reverter essa situação. Essa é a grande diretriz do governador Zema para a pasta da infraestrutura agora no segundo mandato e nós temos a missão e estamos otimistas e a mensagem que eu quero trazer aqui é de otimismo de a gente poder avançar e ir até o final do segundo mandato, até 2026, com a recuperação de toda a nossa malha. E aí, quando a gente fala de perspectiva, eu queria destacar aqui alguns números do Proviso. O Proviso foi lançado há pouco mais de um ano, abril do ano passado. A gente está com quase 40 obras concluídas de recuperação de rodovias de lá para cá. Nós temos, nesse momento, no Estado, mais de 50 obras em andamento e uma perspectiva de colocar aí obras a iniciar ainda esse ano, 36 obras. Então, nós estamos falando de uma grande mobilização, como há muito não se via no Estado, na área de infraestrutura. Como eu mencionei aqui anteriormente, nossa perspectiva esse ano é de a gente poder desembolsar um bilhão e meio, uma corrida contra o tempo aqui para colocar obras em andamento agora ainda antes do período das chuvas. A gente sabe que as chuvas, e esse é um movimento também que a gente está atento, a questão dos eventos climáticos extremos. Então, o quanto antes a gente começar, isso já melhora a nossa situação para poder enfrentar a nova temporada de chuvas. E uma perspectiva também de colocar vários projetos com a parte de licitação, e o deputado comentava há pouco, porque nós temos um desafio a ser vencido, que a gente tem buscado simplificar, mas temos a parte de elaboração dos projetos, depois o rito listatório, até a gente começar de fato a obra. Então, hoje, para os senhores e senhoras terem uma ideia, a gente tem cerca de 20 empreendimentos nesse momento, entre publicação do edital até chegar em ordem de início. Então, nas próximas semanas, próximo mês, a gente vai ter mais cerca de 20 obras começando no Estado, um volume muito grande, uma perspectiva também de conclusão de mais 33 obras até o final do ano. Então, de fato, tem um grande volume de obras em andamento. A gente tinha um histórico também no passado de licitações realizadas com um deságio muito grande, isso trazia desafios para a execução da obra. Então, meu colega aqui, Antônio Gabriel do DENIT, e até, Antônio, eu fiquei muito satisfeito com a sua chegada, assumiu recentemente e trabalhando num diálogo com uma parceria muito grande. Então, entendo que infraestrutura é uma agenda de Estado e essa soma de esforços entre os diversos atores nas diversas esferas é fundamental para a gente poder avançar. Então, agradeço a parceria, tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto pelo Estado de Minas Gerais. Quando a gente fala desses desembolsos, desse volume de obras, hoje nós temos um desafio orçamentário e o que nós temos buscado e com a determinação do governador e com o apoio dessa Casa aqui, deputada Maria Clara, é fortalecer ainda mais os nossos recursos. A gente já tem trabalhado no cenário para o ano que vem no mínimo de nível de desembolso por parte da CINFRA e do DR igual ao que a gente vai ter esse ano, que é um bilhão e meio, e com a perspectiva também de receitas extraordinárias, advindas do eventual acordo de Mariana, que a gente trabalha muito, deputado, e conta muito com o seu apoio para poder ser firmado em breve. Trabalhamos também com a perspectiva de recursos oriundos das privatizações, então a gente sabe que é um debate também, a PEC foi encaminhada na semana passada para essa Casa, e claro que é algo que tem que ser discutido com muito cuidado, mas também com a perspectiva de recursos também das privatizações para reforçar ainda mais o nosso caixa. E a gente discutia na semana passada, não é, Rodrigo? porque é importante ter um plano. Então, quando a gente pensa em obra, eu tenho que trabalhar com esse cenário, porque eu tenho que estar terminando agora os projetos, licitando esse ano para começar a obra ano que vem, para, eventualmente, em caso de obras de maior complexidade, entregá-las até 2026. Então, de fato, todos esses cenários a gente tem analisado para colocar um planejamento robusto para que a gente consiga avançar com todos os recursos para sanear as contas e fazer as obras necessárias para o nosso estado avançar. Quando a gente fala da pauta aqui, aproveitando até a presença de dois e seis prefeitos aqui, deputado Rodrigo, deputado Adriano, da pauta com os municípios, é também uma parceria fundamental. Então, a gente tem trabalhado muito aqui com essa casa, com os deputados dessa casa, com os prefeitos também, no apoio às infraestruturas municipais, e um programa que a gente tem também desenvolvido em conjunto é até o aspecto de que muitas estradas estaduais hoje, há 30, 40, 50 anos atrás eram estradas, hoje são avenidas, ruas de vários dos nossos municípios. E aí o fato de ter um trecho estadual dentro de um contexto, de uma malha urbana, traz desafios à própria gestão do DR por parte desses trechos e dos municípios. Então, a gente tem trabalhado também em conjunto para que a gente possa municipalizar parte da nossa malha, eu me refiro a esses trechos urbanos, e com isso eu também desonero o DR de investimentos nesses trechos, e também eu permito aos municípios ali ter uma gestão urbana mais facilitada. Então, também é uma frente de trabalho importante para a gente esse aspecto da municipalização. quando a gente fala de soluções para recuperar a nossa malha rodoviária, aí eu vejo aqui dois blocos principais aqui de soluções. O primeiro, vou chamar aqui de parceria público-público. Então, é esse entendimento do Estado com o Legislativo Estadual, com os municípios, com o Governo Federal, para a gente poder avançar. E aí eu posso fazer aqui vários destaques, eu vou focar aqui em dois. Então, primeiro é uma atuação em conjunto com a NTT e aproveito, diretor Guilherme, para parabenizá-lo pelo leilão de sexta-feira, então, um leilão importante para o país do primeiro lote das rodovias do Paraná, capitaneado pela NTT, atraindo também grandes investidores e competição. Então, eu falo que quando a gente está no caminho certo, o caminho das boas modelagens, a gente consegue trazer os parceiros privados. Então, a gente tem acompanhado enquanto Estado, com muita atenção, os leilões das rodovias federais que cortam o Estado de Minas, que são os nossos principais corredores. Então, o leilão da 381, já agendado agora para novembro, a gente sabe, infelizmente, de quantas vidas foram ceifadas na nossa 381. Então, o quão importante é avançar com sucesso nesse leilão, que vai trazer muitos benefícios para o nosso Estado de Minas Gerais. E também, eu destaco aqui, a própria BR-040, uma decisão muito acertada na nossa visão, que foi tomada agora recentemente pelo nosso Poder Judiciário, daí a importância da parceria entre os diversos poderes, de manutenção da atual concessionária da 040, até que um novo ator, uma nova concessionária, assuma a rodovia. Então, a gente estava com uma preocupação grande, com uma previsão agora, no dia 18 de agosto, de que a atual concessionária iria sair do trecho, seria repassada ao DENIT, até ficaria um período descoberto, sem o serviço de atendimento ao usuário, sem a parte de guincho, os ambulâncias. A gente sabe o quão esse trabalho é fundamental, e temos aqui as forças de segurança na mesa, esse primeiro atendimento, o quão ele é fundamental até para salvar vidas no final do dia. Então, a gente ficou muito satisfeitos de ver, e foi um trabalho conjunto, o Estado também pôde participar e contribuir para esse debate. A manutenção, esperamos ter um leilão da 040 também, muito bem sucedido, porque são os principais corredores, assim como a própria 262, enfim, e a 116, 251, também, rodovias federais, que o Estado tem dialogado, dialogado com o Ministério dos Transportes, dialogado com a NTT, com o DENIT também, que são fundamentais. Dentro ainda dessa lógica das parcerias e público-público, o trabalho da Assembleia aqui é fundamental. Então, recebo, e isso contribui para o nosso trabalho até de organização do planejamento e priorização de trechos, demandas trazidas pelos diversos deputados, representando também os municípios, e que busquemos, dentro do esforço de priorização, poder efetivar. Então, quando falamos do planejamento para o ano que vem, eu diria que temos dois drivers principais aqui para priorizar os trechos que serão recuperados. O primeiro é a condição do pavimento. Então, vamos recuperar onde está pior primeiro. O segundo aspecto é onde está pior e tem maior tráfego, porque aí, de fato, você está impactando mais pessoas com aquela recuperação. E uma terceira camada é recuperar os polos de desenvolvimento do nosso Estado, seja o desenvolvimento econômico ou o desenvolvimento social. Então, fazer com que a infraestrutura, que ela é base para desenvolvimento, o nosso Estado tem sido uma referência na atração de investimentos privados, então, fazer com que a gente não perca investimentos ou perca de desenvolvimento e geração de emprego por falta de infraestrutura. Então, isso é algo que é levado em conta no nosso processo de planejamento e priorização de trechos da nossa malha rodoviária estadual. E, dentro da perspectiva da dimensão da parceria público-privada, nós temos aqui no Estado de Minas Gerais um dos mais bem-sucedidos programas de concessões e parcerias, e pretendemos ampliar e fortalecer ainda mais esse programa. No segmento rodoviário, eu destaco os quatro leilões realizados no último ano, de um ano para cá aqui no Estado, então, os lotes um, dois e três, então, sul de Minas, Triângulo e Varginha, Furnas, esse último com o contrato assinado agora, no mês de agosto, os demais aí já com ordem de início desde o mês de março, e a gente já consegue perceber o benefício da concessão rodando pelas estradas do sul de Minas ou do Triângulo. O próprio deputado o Rodrigo Lopes teve a oportunidade de a gente rodar junto lá e já ver melhorias trazidas pela concessão e estamos só no início do plano de investimento. E, quando a gente fala de uma concessão, nós estamos assegurando para a população mineira uma qualidade do pavimento ali pelos próximos 30 anos. Então, isso é fundamental, até porque a gente sabe de todo o desafio nosso aqui no dia a dia da administração pública, dos ciclos políticos, dos ciclos fiscais, então, ter essa segurança que pelos próximos 30 anos a população vai ter esse benefício é algo que é muito importante. Claro que sempre, como muito bem colocado pelo deputado, com uma avaliação também em relação a uma tarifa que seja entendida como justa pela percepção de benefícios por parte da população. Então, isso também é fundamental nas nossas modelagens. Para além dos lotes 1, 2 e 3, o outro destaque que eu faria aqui em termos de concessão rodoviária é o nosso Rodoanel. O Rodoanel, eu não tenho dúvida que é a maior obra de transformação da mobilidade urbana da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente assinou o contrato em março desse ano, estamos aí na fase de licenciamento ambiental. É um projeto muito complexo, envolvendo vários municípios, então, esperamos iniciar as obras até 2020, final do ano que vem, se a gente conseguir antecipar, mas pelo cronograma contratual 2025, começando pela região de Sabará, Santa Luzia, e aí a gente percorre todos os 70 quilômetros do Rodoanel, estamos falando de 5 bilhões de investimentos, estamos falando de tirar 5 mil caminhões por dia do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Então, a gente está falando no final do dia de salvar vidas, que infelizmente a gente já virou algo comum para nós aqui, a quantidade de acidentes, isso tem que melhorar, e a gente acredita que o Rodoanel vai poder contribuir e melhorar bastante para essa situação também, dessa trafegabilidade e reduzir custo também, logístico, para todas as empresas, a gente tem aqui o representante das empresas de transporte e carga, a gente sabe quanto tempo se perde nesses trajetos, sobretudo em horário de pico, e quanto isso prejudica também o escoamento da nossa produção. Então, o Rodoanel, eu não tenho dúvida que é a maior obra de transformação de mobilidade urbana da região metropolitana de Belo Horizonte, que vai trazer muitos benefícios, tanto em termos de segurança, trafegabilidade e também incremento do PIB mineiro. E, olhando para a frente, a gente iniciou agora um trabalho, e aí, se a gente pegar toda a malha já concedida no Estado, para além desses quatro projetos que são da gestão do governador Zinha, mas a gente tem também a concessão da 135 e da 050, e somam cerca de 2.400 quilômetros de rodovias concedidas. Nós estamos falando de uma malha de 22 mil, então, quer dizer, isso é uma fração, pouco mais de 10% da nossa malha concedida. E a gente está estudando agora também mais 2.500 quilômetros de malha em três grandes blocos. O primeiro do vetor norte aqui, então, também, quem circula diariamente ali pela região do vetor norte de Belo Horizonte sabe também do desafio de mobilidade urbana. um segundo lote no noroeste de Minas e um terceiro lote na zona da Mata Mineira. Esses três lotes, ou três blocos, eles podem derivar mais de três leilões, então, isso depende também de todo o trabalho de modelagem que a gente espera levar aí a leilão e também trazer parceiros privados para trazer esses investimentos aí também até 2026. Então, hoje, se a gente falar em termos de volume de investimento por meio de parceria público-privada, nós estamos falando de 18 bilhões de investimentos já contratados nas atuais concessões rodoviárias e, provavelmente, um valor similar, esse número ainda é muito preliminar, mas, provavelmente, mais de 18, entre 16 e 20 bilhões de reais da carteira futura a ser concedida no Estado. Então, isso também contribui demais para fazer grandes intervenções, ampliações, quando eu me refiro aqui, que a gente prevê para esse ano um orçamento de um bilhão e meio do DR em recuperação de rodovia. E a gente está atento também, tem trabalhado, que, para além de recuperar rodovia também, a gente tem que trabalhar em implantação de novas rodovias. Então, tive a satisfação de estar com o deputado Adriano na semana passada, deputado, inaugurando lá a LMG 760, lá no nosso Rio Doce, a ligação ali para o Vale do Aça, a nossa zona da mata. Então, um trecho muito importante, a maior obra rodoviária entregue nos últimos anos do Estado, mais de 200 milhões de investimentos, que vai encurtar muito o caminho, conectando esses dois polos de desenvolvimento do nosso Estado, que é a zona da Mata Mineira e o Vale do Aço. Se a gente falar em termos de rodovia, é a conexão entre a BR-262 e a BR-381. Temos uma sequência de obras também a serem inauguradas ao longo dos próximos meses. Então, estamos atentos também a obras de ampliação de capacidade, de pavimentação, sempre com o desafio do orçamento. Então, eu brincava, o deputado Tiago Cota comentava aqui da difícil missão de dizer mais não do que sim, deputado. E acho que, com a graça de Deus, com todo o apoio e patrocínio do nosso governador a essa agenda, a gente tem começado a dizer mais sims e acho que ver os resultados por aí não é um discurso, mas é a materialização. Então, a gente acompanha, de fato, a própria percepção em relação à melhoria. É claro que isso é um plano, então nós estamos aí, vamos dizer, nesse caminho, mas eu vejo com muito otimismo perspectivas para os próximos anos e, de fato, de trazer muitos investimentos e melhorar a nossa malha. E eu queria, aqui, antes de finalizar a minha fala, fazer também a menção à importância de um programa de segurança viária. Então, para além dos investimentos de rodovia, investir em rodovia, infelizmente é caro, então isso aqui consome bastante margem fiscal do Estado, mas a gente tem investido muito também em segurança viária e eu queria destacar aqui alguns números. Então, a gente estava, por exemplo, em termos de balanças e a gente sabe o quão importante é a fiscalização, grande parte dos, vamos dizer, dos vilões da nossa estrada. É o excesso de caminhões que trafegam acima da neda, do peso permitido e isso acaba que acelera o processo de degradação do pavimento. Então, a gente tem investido bastante em fiscalização, a gente sai de um patamar de seis balanças em operação no ano passado, estamos hoje com 25 e com a perspectiva de fechar o ano com 35. Então, quanto mais a gente incrementa, é uma parceria aqui muito boa com a Polícia Militar Rodoviária, a gente quer fortalecer ainda mais, quanto mais a gente incrementa a fiscalização também, a gente melhora, a gente garante, vamos dizer, um maior tempo de vida útil também para as nossas rodovias. E também a importância, quando a gente fala de salvar vidas, do programa de radares. Então, também é algo que a gente tem intensificado, a gente também sai de um patamar de 493 radares no ano passado, a gente está hoje em 626, esperamos fechar o ano com 700 radares. Cada radar, há todo um trabalho técnico para a decisão de colocação do radar em determinado trecho, mas o radar, ele contribui no final do dia também para salvar vidas. Então, o programa de segurança viária, ele é fundamental para reforçar a nossa fiscalização, com isso, assegurar uma melhor condição e vida útil do nosso pavimento e também para salvar vidas. Então, acho que, com esse esforço fiscal que o Estado fez, eu não tenho dúvida que o segundo mandato do governador é um mandato de entregas e grande parte dessas entregas passam pela agenda de infraestrutura. do deputado. A nossa missão de desafio para os passos anos é árduo, deputado, mas ele é muito inspirador pela contrapartida e pela externalidade positiva que cada estrada é recuperada, que cada estrada nova entregue e isso traça para a população mineira. Então, a gente segue aqui com o ânimo renovado para essa missão e é sempre um prazer estar nessa casa, poder contribuir. Tenho certeza que a gente vai ter um debate bastante profícuo aqui ao longo do dia de hoje e estamos na CINFRA sempre à disposição de todos vocês para contribuir, sempre abertos aqui também a novas tecnologias, novas soluções, porque o que o governador sempre nos cobra é para a gente ser criativo diante de um desafio dessa complexidade, diante das restrições que temos de orçamento, a gente tem que ser criativo, buscar novas parcerias e é nesse espírito que a gente está muito otimista para os próximos anos para a infraestrutura do Estado. Agradeço a oportunidade obrigado e na pessoa aqui do nosso presidente, da vice-presidente Tiago e Maria Clara, contem conosco. Um abraço. Obrigado. Nós teremos agora a participação do senhor Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, superintendente regional do DENIT em Minas Gerais. O senhor tem três minutos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhoras, senhores presentes aqui. Gostaria de cumprimentar rapidamente aqui e agradecer o convite. Deputada Maria Clara, deputado Tiago, presidente da comissão, agradecer o convite. Deputado Adriano, que esteve com a gente lá semana passada fazendo uma vistoria na rodovia, deputado, a gente estava lá, o senhor estava presente lá na região, acompanhou a gente. Cumprimentar o deputado Rodrigo também aqui, agradecer o convite dessa casa. Sempre que possível que formos convidados, estaremos aqui. Acho que vai prestar esclarecimento para toda a população mineira. Cumprimentar aqui a nossa delegada, Nato, e tenente-coronel aqui da PM, Paulo. Gostaria também, por último aqui, cumprimentar e agradecer o secretário Bruno, Pedro Bruno, que fez uma visita para a gente no DENIT há alguns dias atrás. Nós vamos procurar fazer parcerias ainda maiores com a secretaria. Acho muito importante. As rodovias mineiras merecem, não só as rodovias federais, como as rodovias estaduais. as vias municipais também. E a nossa missão na DENIT é de fazer ampliar essas parcerias. Gostaria de cumprimentar também, além de todos, minha equipe, parte da minha equipe que está aí, Gera Tayane, Gera Caroline Burato, Gero Ronan, Gero Carlos Eduardo, Gero Edson, Aires, que fiz questão de trazê-los aqui para auxiliar depois, participar das mesas, fazer conversa entre todos para melhorar a nossa integração, melhorar e ampliar a nossa integração cada vez mais. O colega também da nossa equipe de comunicação, Evandro, presente também do DENIT, Vim que eu trouxe bastante gente aqui, dada a importância que a gente vê nessa audiência. E gostaria de cumprimentar também em especial o diretor Guilherme da NTT presente aí. A NTT, a gente tem muitos assuntos com a NTT, são muitas rodovias do Estado de Minas Gerais em concessão, em processo de concessão, concessionadas. Enfim, o Estado de Minas Gerais para o DENIT é extremamente importante. O ministro Renan, assim como o nosso diretor-geral Fabrício, nos deu a missão de tratar dessa importância do Estado, as rodovias mineiras. São rodovias extremamente importantes de ligações com todo o país. Além de ser uma malha muito grande, temos mais de 5.200 quilômetros aqui de rodovias, secretário. Ainda temos muitas rodovias em concessão, em processo de concessão, como a BR-381, que o secretário bem falou aqui. Mas, independentemente, a gente tem essa missão de cuidar, zelar das nossas rodovias. Felizmente, o DENIT hoje está no novo cenário, no novo cenário orçamentário, que nos permite uma capacidade melhor de investimentos. e, nesse primeiro momento, nessa questão de investimentos, a nossa principal missão é na questão da manutenção rodoviária. Temos muitas rodovias e vamos dar essa importância, nesse primeiro momento, à manutenção, sem fugir, é claro, da questão dos investimentos, melhorias, adequação de capacidade, duplicação de rodovias, construção de novas rodovias, pavimentação, implementação de novas rodovias que estão em caráter planejado. E, até nessa missão dessa melhoria, desse trabalho, fazer parcerias com a secretaria, no sentido das rodovias que estão em processo de concessão com o Estado ou, eventualmente, que possam retornar para nós, a gente trabalhar no melhor sentido de dar a melhor trafegabilidade possível, sempre na questão primordial de segurança, secretário, o senhor falou muito bem aí no final, a parte de segurança viária, eu acho que é o nosso principal objetivo, salvar vidas, dar tranquilidade a todos para se deslocar, mas com segurança, que é o principal de quem pega uma rodovia, quem vai de um ponto ao outro, ele quer sair e quer chegar bem, com conforto e tranquilidade. Então, acho que esse tem que ser sempre o nosso principal objetivo, a nossa principal missão enquanto servidores públicos dentro desse contexto. Bom, estamos à disposição, vamos ficar à disposição para participar dessa audiência, mais uma vez, agradecer, parabenizar a deputada Maria Clara pela proposição e vamos debater da melhor forma possível, sempre no intuito de melhorar, melhorar as nossas rodovias e seguir em frente e dar a maior tranquilidade possível, não só aos mineiros que transitam todos os dias nas nossas rodovias, mas as pessoas de outros estados que eventualmente circulam por Minas Gerais e não são poucas. A gente tem uma circulação enorme, maior prova de todos vocês sabe do nosso anel rodoviário que passam vários veículos durante o dia. então nós temos que fazer esse trabalho diuturnamente e incansavelmente para a gente sempre procurar estar melhorando e ampliando a qualidade das nossas rodovias. Obrigado a todos, bom dia, estamos à disposição. Obrigado, vamos ouvir agora o Tenente Coronel Paulo Roberto representando a Polícia Militar Rodoviária. O senhor tem três minutos, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, senhores deputados. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, nós estamos representando o Coronel Fábio Almeida, que é o comandante do Comando de Policiamento Rodoviário, ele infelizmente não pôde estar presente em decorrência de outras agendas, ele está em uma diligência do serviço público, que a gente chama em DSP, na cidade de Itajubá, hoje. Então, infelizmente, a gente não pôde estar presente. A gente fica muito feliz com a preocupação das nossas autoridades nessa questão de rodovias, nós que atuamos aí na ponta da linha, em todas as rodovias estaduais, através de delegação, em algumas rodovias federais do Estado, e a gente vê hoje, sim, a questão, o senhor secretário, o senhor bem disse, da melhoria que está acontecendo aí, em todo o Estado, nas nossas rodovias, em outras épocas, a gente via essa, uma questão assim, bem caótica, e a gente vê que, em um determinado momento, a gente está atuando com fiscalização, em outro momento, a gente está atuando como usuário da via, então, a gente, sim, a gente vê uma preocupação muito grande hoje do governo nessa melhoria e diminuição de acidentes. então, parabenizá-los por essa preocupação e a Polícia Militar Rodoviária está à disposição. Obrigado. Com a palavra, a senhora Renata de Oliveira Lima, delegada e representante da Polícia Civil, que terá também três minutos. Bom dia, delegada. Bom dia, senhores, senhoras, cumprimentando o deputado Tiago, presidente dessa comissão, deputada Maria Clara, deputado Adriano, deputado Rodrigo, prazer estar aqui representando em nome da doutora Letícia, delegada geral, chefe da Polícia Civil e também do doutor Elton Cota, que é o chefe do Departamento de Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito da Polícia Civil. Agradecer o convite e nos colocar à disposição. A Malha Viária de Minas Gerais é a maior do Brasil e nós temos observado uma tendência do aumento de acidentes, de aumento de mortes e, com certeza, é necessária essa abordagem abrangente para que a gente tenha a infraestrutura, a prevenção e a fiscalização e punição dos responsáveis pelos sinistros de trânsito, que é uma nomenclatura que tem sido alterada, não mais um acidente de trânsito, mas um sinistro, que é realmente uma doença e afeta enormemente o sistema de saúde pública, o sistema de saúde do Brasil, com perdas para os dias de trabalho, da força de trabalho. Então, essa reunião, hoje, convocada pelo deputado, é essencial para que nós todos nos percebamos responsáveis pela segurança viária, pela segurança no trânsito e a responsabilidade do Estado e da União, principalmente, nessa questão da infraestrutura e da manutenção das estradas, que é essencial para a economia e para a saúde do país. Obrigada. 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 Agradecemos a presença dos convidados da mesa de abertura, que, nesse momento, se desfaz para darmos continuidade aos nossos trabalhos e convidar também os integrantes para ocupar os assentos reservados no auditório. Obrigada. 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 e as suas intervenções. podem apresentar para a nossa equipe que está acompanhando o debate. nós também temos suporte no formato online. Muito bom dia a todos. apesar da presidente da mesa já ter dispensado as apresentações quero que cumprimentá-la pela iniciativa e agradecer pelo gentil convite da agência nacional de transporte terrestre aqui presente eu como mineiro é uma alegria muito grande voltar estar presente nesta casa e assim o fiz a questão de estar presente pessoalmente realmente para discutir temas de grande relevância o secretário Pedro Bruno também mineiro que me antecedeu aqui também foi muito feliz. em fazer referência de um tema tão oportuno que é a discussão da malha rodoviária no estado é só rapidamente competência da agência nacional nossas obrigações o que nos traz realmente regulamentar as concessões de rodovias federais as concessões de ferrovias também federais e no âmbito nacional o transporte rodoviário de cargas o transporte passageiros hoje nós temos 13 mil quilômetros em torno de 13 mil quilômetros de rodovias concedidas no país sendo que podemos dizer que um quarto dessas concessões estão presentes no estado de Minas Gerais é importante trazer que Minas Gerais tirando a primeira etapa de concessões que no programa de concessões de rodovias federais ele é dividido em cinco etapas a primeira iniciada no âmbito ainda do antigo DNR e posteriormente com segunda terceira e quarta etapa e hoje estamos prosseguindo para a quinta etapa então podemos dizer que Minas Gerais tem presente as quatro últimas etapas do programa de concessões então a gente iniciou no segundo etapa dos programas a rodovia Fernão Dias posteriormente tivemos terceira etapa a rodovia da BR 040 Eco 050 passamos para a quarta etapa agora para Rio Minas e posteriormente estamos aqui trabalhando e bem provável e próximo agora com a concessão da quinta etapa como se refere a concessão da BR 381 é muito importante trazer que esse processo de concessões e tem um processo de evolução processo de evolução natural do estado da arte que tinha naquela ocasião com os processos progressivos que teve de modelagem de construção e tudo que foi feito de um programa não só feito pela agência mas muito em trabalho junto ao Ministério dos Transportes demais órgãos envolvidos ou o detentor do ativo que o departamento nacional de infraestrutura terrestre o DENIT o modelador banco BNDES que é um grande parceiro e sobretudo ouvindo e recebendo as contribuições da sociedade e aqui eu faço muito referência que o programa de participação e controle social no ambiente da agência é algo presente perene quero fazer como exemplo e assim chegar aí nele é o programa da concessão da BR 381 onde tivemos várias vezes na região de Valadares tivemos presentes em Belo Horizonte e também não só em Brasília e também agora ampliando esse processo de participação também pelos meios digitais e virtuais e aqui eu quero trazer presidente Maria Claro que hoje nós temos aqui seis concessões atuais em conjunto com o Ministério dos Transportes algo muito liderado pelo ministro Renan e uma preocupação premente com o Estado de Minas Gerais de trazer as novas concessões e tudo que há de novo evoluído para o Estado então temos aqui nosso projeto a primeira concessão dessa quinta etapa que podemos dizer e já referenciada aqui anteriormente é a concessão da BR 381 isso já passou de um sonho para uma necessidade mais que urgente e premente então temos aqui a convicção por parte da agência ministério por tudo que nós construímos que dia 24 de novembro esse ativo será concedido ativo esse que sairá de Belo Horizonte até governar do Valadares serão mais de 304 quilômetros de concessão e aqui me falo um pouco dos grandes números que serão realizados nessa concessão serão mais de 10 bilhões de investimentos sendo 6 bilhões apenas em obras e 4 bilhões em operações e serviços que são vinculados na rodovia e aqui faço referência a esse último número de serviços operacionais que muito vinculado ao projeto de concessões pensa em duplicações, obras, viadutos mas também temos que pensar também no que os serviços operacionais que são correlatos e aqui a gente referencia serviços médicos, serviços de guincho algo que a gente sabe que realmente são externalidades positivas e aqui o Justi vai fazer de uma forma mais minorizada todas as externalidades que o projeto de concessões tem e aqui a gente tem a convicção do dia 24 de novembro por toda a modelagem que nós evoluímos nesse processo de construção que tem uma construção, um projeto pronto preparado para ser levado e bidado pela iniciativa privada isso realmente no processo de marketing saldo que a gente tem feito teremos a certeza assemelhante do que foi na última sexta-feira que teremos no mínimo dois a três players disputando esse projeto e paralelo, dando sequência a isso, nos projetos de concessões que a gente traz aqui para o estado de Minas Gerais nessa esteira teremos a concessão da BR-040 nesse processo de relistação que tem e até numa decisão tomada pelo Ministério dos Transportes de dividir os lotes que anteriormente seria Belo Horizonte ao Rio de Janeiro mas buscando antecipação de obras para o estado e realmente preocupar até mesmo na modicidade tarifária será de Belo Horizonte a Juiz de Fora então nosso trabalho realmente de trazer no final do ano, em dezembro nossa quarta concessão, nosso quarto leilão do ano sendo também aqui em Belo Horizonte, nesse projeto de concessão que será também em torno de 5 bilhões de investimento mais 4, 3 bilhões de operação posteriormente a isso teremos a concessão da Rodovia dos Cristais que sairá de Goiânia até Brasília posteriormente teremos Cristalina de Belo Horizonte ao município de Cristalina no estado de Goiás e temos trabalhado também no projeto de evolução da concessão que é o processo de realistação da Rodovia que sai de Betim até Goiânia que atualmente está em realistação com a Concebra que são mais de 1.200 quilômetros e será dividido em três lotes saindo de Betim até Uberaba, de Uberaba até o entroncamento do Triângulo Mineiro com o estado de Goiás e nesse entroncamento da 153 até Goiânia em grandes números nós falamos de 47 bilhões de investimentos que serão feitos no estado de Minas Gerais nesse programa que iniciará no final deste ano para o início do ano que vem e será investido nesse prazo de 30 anos de concessão ou seja, teremos 28 bilhões de investimentos em obras duplicações, terceiras faixas, viadutos, passarelas, pontos de ônibus dentre outras e também serviços operacionais em torno de 20 bilhões vinculados a esses serviços que eu já disse anteriormente nesse processo de evolução e muitos se diz experiências que foram frustradas nós temos o exemplo da terceira etapa que tem diversas questões que acaba que que a gente tem que olhar para elas mas sobretudo para um olhar do futuro de correção desses problemas então hoje a gente traz um programa de concessão vinculado a menor tarifa mas por outro lado com recursos vinculados onde quanto mais uma limitação de deságio seja dado a concessionária tem que fazer um aporte nessa conta esse aporte visa o que? que eventuais desequilíbrios, eventuais descumprimentos a conta vinculada irá suportar esses impactos que tenham para realmente naqueles deságios grandes que tiveram obrigações que realmente não eram execuíveis esses erros não sejam repetidos paralelo a isso teremos um programa também de tarifa justa justamente buscando ser modificado de tarifária mas sobretudo o valor de tarifa em pista duplicada só será cobrado após a execução da obra após a execução da obrigação isso é algo previsto no nosso novo modelo que você realmente retira aqueles equívocos passados onde a tarifa já era antes da obrigação executada e sobretudo nós temos um caderno de obrigações já previsto e pré-estabelecido para a obrigação ela ser executada a tempo e a hora de acordo com a necessidade da população também trazemos um mecanismo de resolução de controvérsia onde se permite no ambiente que não se leve para o judiciário mas sobretudo no ambiente administrativo que você previna e seja equalizada as controvérsias ali estabelecidas e também trazemos inovações que visa justamente a experiência e a solução para o usuário temos a discussão como dito já da modicidade de tarifária mas também busca questão de algumas inovações que é o que? o desconto do usuário frequente eu sei que é algo que a gente tem dialogado muito com o presidente Wander aqui da CNT que o usuário frequente vem inicialmente apenas para o cidadão pessoa física justamente para reduzir o impacto que tem daquele usuário que passe naquela rodovia talvez para se deslocar pelo seu trabalho se deslocar para a sua escola ou para alguma coisa assim que utilize e passe várias vezes pelo pedágio então inicialmente ele surgiu com esse objetivo de reduzir o impacto para a pessoa física mas temos trabalhado ativamente com entidades representativas e aqui eu faço referência uma bandeira muito defendida pela Confederação Nacional do Transporte através do presidente Wander mais um mineiro que nos ladeia e também com a BCR do Free Flow então iniciamos agora o Free Flow na concessão da rodovia Rio-São Paulo de forma experimental que é o Free Flow a cobrança do pedágio pelo quilômetro rodado onde você traz realmente uma política de justiça e equidade tarifária onde você não tem mais aquela discussão de ter que pagar pela praça de pedágio ali utilizando 5, 10 quilômetros apenas você vai pagar pelo quilômetro rodado então estamos nesse período experimental justamente para poder implementar a cobrança disso através do quilômetro rodado trazendo uma política de justiça e equidade tarifária paralelo a isso também trazemos o desconto através de quem utiliza a TAG que é um estímulo também para essa passagem mais evoluída e paralelo a isso também trazemos muito grande o que foi dito na mesa de abertura o que se refere à segurança viária todos os nossos projetos de concessão tem pontos de parada de descanso de motorista e caminhoneiro é algo que está previsto sobretudo em corredores onde você não tem postos de combustível ou outros estabelecimentos comerciais que permitam isso áreas de escape aqui como por exemplo no anel rodoviário de Belo Horizonte onde você traz trechos mais perigosos, sinuosos onde aquele veículo que perca o freio que tem algum problema mecânico alguma realmente, uma questão humana ele tem um local que realmente vai evitar acidente temos outras concessões nossas que tem sido implementadas e tem trazido essa segurança e resultados primorosos e por fim, já tendo esgotado meu tempo e buscando ser mineiro não ultrapassando minha hora inauguramos, há duas semanas atrás a pesagem em movimento que é a HSWIN que o objetivo nada mais é o que? pesar todos os veículos que estejam com excesso de peso substituindo aqueles postos de pesagem veicular muitos devem ter visto aquelas filas longas onde você não conseguiria fazer a pesagem de todos os veículos hoje nós vamos conseguir fazer integralmente todos os veículos que passam pela rodovia sem necessidade de parada sem necessidade de seleção e sobretudo tendo um diagnóstico completo da rodovia possibilitando junto a Polícia Militar a Polícia Rodoviária Federal direcionar melhor a fiscalização e também, sobretudo trazer mais segurança para a rodovia diminuição da emissão de gás carbônico e trazer a melhor experiência do usuário da rodovia trazendo maior fluidez e eficiência sobretudo para o transporte rodoviário de cargas presidente espero ter abordado todos os temas de uma forma mais objetiva mas me coloque inteiramente à disposição para esclarecer o que for necessário Guilherme, muito obrigada pelas suas palavras gostaria de fazer aqui alguns apontamentos que me foram apresentados no que toca o free flow e a adoção desse método de tarifa justa isso é aplicável aos lotes de concessões já licitados? nós iniciamos com os novos lotes no período experimental mas o objetivo é replicar para as concessões anteriores também então a gente está colocando esse novo modelo de uma forma experimental de teste mas assim no período de teste 24 meses não máximo a gente poder implementar para as concessões anteriores também motivo de grande controvérsia ali na região do Triângulo do Alto Paranaíba no que diz respeito ao primeiro lote das concessões que finalizou em 2020 foi justamente isso a colocação da cobrança das tarifas que passam dos 10 reais se não estou enganada 11,43 ali patrocínio Uberlândia antes mesmo da conclusão das obras acredito que é o momento para a gente se pensar na construção dessa possibilidade de adoção da tarifa justa não só no que diz respeito a 365 que foi o trecho estadualizado como também a 381 cujo valor do pedágio também circunda a ordem dos 11 reais gostaria de saber se é possível fazer essa adoção como que a gente pode realizar esse estudo e gostaria que o senhor explanasse mais a respeito do método de composição alternativa que o senhor agora há pouco falou da questão da discussão de controvérsias não judicializáveis perfeito presidente importante sua colocação com relação a cobrança de pedágio que a cobrança de pedágio ela só ocorre ela vem de uma maneira escalonada para iniciar essa cobrança tem que ser no mínimo após o cumprimento dos trabalhos iniciais o que que é os trabalhos iniciais de uma concessão ela tem que deixar em mínimas condições de trafegabilidade de pavimento em condições mínimas sinalização de vertical horizontal e obrigações bom dizer sim de segurança que permitam uma trafegabilidade melhor hoje nós vemos a 381 numa condição totalmente calamitosa que você não tem condições de trafegabilidade então a concessionária que vem a bidar esse leilão ela tem que fazer melhorias no pavimento melhorias na sinalização vertical horizontal e também algumas inclusões de passarelas a partir daí de forma escalonada que vai poder se iniciar a cobrança desses pedágios não de forma integral e até mesmo a cobrança tarifa de pista dupla como eu disse anteriormente ela só vai poder ser feita depois de ter executado essa duplicação coisa que a gente não tinha no passado isso é uma inovação que incluímos nos contratos então é importante colocar com relação a esse ponto e a 381 sabemos que a tarifa está levada justamente com os riscos que tem a rodovia risco geológico risco de desocupação desapropriação então a gente tem trabalhado junto ao Ministério dos Transportes uma possibilidade de aporte público para poder reduzir essa tarifa pensando justamente no cidadão que trafega na rodovia no segundo ponto no que se refere presidente nos meios de composição de controvérsia a gente tem arbitragem que é o meio já previsto no nosso contraste nas últimas etapas onde tira do judiciário essas discussões e realmente você tem uma uma briga de eliminar para cá para lá eliminar é bom quando é para mim quando é para o outro não é favorável então a gente tem implementado um outro mecanismo que é o dispute board que é o comitê de prevenção e resolução de disputas onde são comitês técnicos imparciais onde eles acompanham determinado ciclo de obras determinadas obrigações durante o período ele tem todo o conhecimento técnico para e passo e ele emite opiniões posições técnicas tão vinculantes ou seja não vai ter mais uma discussão que fique meses anos no judiciário impactando o cumprimento da obrigação daquela obra coisa que hoje acontece que você vê diuturnamente então essa é uma nova uma inovação que nós temos convicção que vai possibilitar que a discussão continue mas não impacte no cronograma das obrigações de cumprimento de obras agradeço a explanação Guilherme ainda nesse sentido de dirimirmos eventuais dúvidas eu gostaria que o senhor explanasse para nós aqui foi colocado mais cedo pelo meu colega pelo deputado Rodrigo Lopes nós somos deputados da base do governo porém a gente já entrou e a gente pegou esse processo das concessões já sendo realizado nós não tivemos a chance de participarmos dessas deliberações muitas vezes em alguns locais em algumas cidades do interior sequer não recebemos a visita do então secretário de infraestrutura e aqui eu sou obrigada a render meus elogios ao secretário Pedro Bruno que é uma pessoa que tem se feito muito atenta a essas questões no sentido de construir esse diálogo com as nossas lideranças regionais e locais mas eu gostaria de saber qual o posicionamento e como surgiu como foi possível que o governo do estado assentisse em criar um lote do primeiro lote primeiro de concessões do triângulo mineiro superavitário e direcionar esses investimentos para o lote segundo do sul de minas aqui você colocou o senhor colocou sobre a questão do aporte feito pelo governo do estado acredito que seja também uma viabilidade a ser estudada no que diz respeito a 381 se eu não estou enganada são 3 bilhões de contrapartida do estado contra 2 da concessionária que nós temos o expert o érico torres também que nos acompanha no que diz respeito as obrigações e as imputações das concessionárias mas eu gostaria de saber o quão palpável é essa possibilidade de estudarmos uma redução tarifária para os lotes para o lote primeiro das rodovias do triângulo tendo em vista a extensa geração de renda e de arrecadação para o estado de minas gerais que essa região gera presidente até com relação aos lotes do estado de minas gerais eu sei um pouco mais superficial até mesmo por ter sido gestado pelo estado de minas mas eu tenho visto muita atenção que o secretário Pedro Bruno tem e aqui eu faço referência e os elogios a ele porque o Pedro é um grande parceiro e um conhecedor da matéria por ele ser servidor de carreira do BNDES e tem feito modelagens com relação aos projetos então muitos projetos que nós temos apresentado na agência o Pedro participou então a gente vê possibilidade e vemos que ele está atento e sensível a isso de poder equilibrar realmente alternativas nesse cardápio de opções seja com aporte público seja eventualmente com subsídios cruzados que busquem a modicidade tarifária que eu sei que é algo tão caro no estado de minas gerais sobretudo projetos que são totalmente greenfields projetos que são novos que você não tem um estudo de tráfico anterior e são muitas obras iniciais então realmente eu vejo que o Pedro pode ter o melhor endereçamento para isso Obrigada pelas considerações com a palavra o deputado Rodrigo Lopes Guilherme só uma colocação aqui que eu acredito que tenha sido tema da última semana o episódio ocorrido no acidente do ônibus na serra de Brumadinho em Garapé que é uma serra que está numa rodovia Fernão Dias rodovia concedida eu faço uso semanalmente daquela estrada e de fato sei do risco que há naquela estrada não por questão de manutenção do pavimento mas por questão das próprias condições mesmo de curva de serra e nós percebemos que não há nenhuma área de escape no caso de um caminhão o ônibus perdeu o freio não há a área de escape construída há algum pedido da concessionária há algum trâmite em andamento da NTT para que isso aconteça porque ali pode ser novamente cenário de uma tragédia futura Jota deputado obrigado pela sua pergunta está em discussão já no âmbito da agência junto com a concessionária construção de uma área de escape uns quilômetros um pouco anteriores onde aconteceu aquela fatalidade do acidente também que faça o registro do trabalho que tem sido feito pela agência em conjunto com as forças de segurança polícia militar rodoviária do estado de Minas Gerais polícia rodoviária federal de combate ao transporte clandestino e aqui é importante pedir e fazer essa união de forças do combate a esse tipo de transporte que você vê todas as externalidades negativas que esse tipo de transporte tem para a população mineira e população brasileira e você vê que tem acidentes fatais como esse mas tem questões até maiores questões trabalhistas questões de recolhimento de impostos que realmente tem que ser levado em consideração então temos buscado evoluir também não só mecanismos na rodovia que possibilitem mitigar acidentes como esse mas também fiscalizações de combate a esse tipo de transporte fiscalização essa que não vai só em campo que nós temos no âmbito da agência eu acho que isso é um problema geral mas também evoluir na fiscalização eletrônica no cruzamento de dados então tem buscado suplementações orçamentárias para poder evoluir nesse sentido agradecemos as palavras do nosso amigo Guilherme da NTT agora passamos a palavra ao senhor Marco Antônio Justi diretor executivo da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia que disporá de até 10 minutos para suas apresentações dispensada a formalidade das saudações bom dia a todos primeiro meu muito obrigado pelo gentil convite para participar desse evento em nome da APCR cumprimento portanto a deputada Maria Alice em nome de quem cumprimento todos os parlamentares e autoridades presentes eu vou fazer uma breve apresentação dos resultados alcançados pelo setor de concessões ao longo do período desde o início desse setor e enfatizar alguns aspectos que foram já mencionados pelos expositores seja no painel de abertura seja agora na fala do Guilherme primeiro ponto é que o setor de concessão para a infraestrutura rodoviária ele é um setor que tem um grau grande diria eu de maturidade já se vão mais de 25 anos desde as primeiras concessões e é um setor que passou nesse período por uma grande expansão de malha concedida então saímos lá de 9 mil quilômetros de rodovias concedidas em 98 para cerca de 27 mil quilômetros de malhas de rodovias concedidas hoje em dia com se tomarmos o ano de 22 como referência quase 1.8 bilhão de passagem de veículos por praças de pedágio somente falando das associadas à BCR que corresponde como já foi dito também mais cedo hoje a cerca de quase 13% 12.9% da malha pavimentada do país então é concedida se nós fizermos uma quebra dessa malha concedida em diferentes programas nós vamos ver que o programa federal com 24 concessões ainda não estamos incluindo aí o bem sucedido leilão da última sexta-feira mas tem cerca de 11.300 quilômetros dos programas estaduais o programa de São Paulo é o mais relevante com cerca de 5 mil e com cerca de 8 mil quilômetros em 21 concessões enquanto os demais programas tem cerca de 6.500 quilômetros então o programa federal e o programa de São Paulo representam praticamente três quartos da malha concedida no país eu entendo que o Roberto vai falar em bastante detalhe da experiência de São Paulo que de fato em conjunto com a experiência da NTT no programa federal são duas experiências que podem contribuir bastante no diálogo especial com os demais estados que hoje procuram acelerar o programa de investimento na infraestrutura rodoviária falando de Minas também o secretário Pedro Bruno mencionou esse número são cerca de 10,5% da malha pavimentada hoje concedida sendo que boa parte dessa concessão falando da malha estadual é recente foram mencionados os três contratos recentemente assinados além daqueles como do Rodoanel e do vetor norte se tomamos como indicador importante o valor investido e temos ouvido aqui ao longo da manhã uma série de números em relação a investimentos realizados no passado ou planejados nos próximos anos nós podemos ver que durante esse período de 25 anos o setor privado através dessas concessões investiu cerca de 236 bilhões de reais em melhorias e na manutenção e operação dessas rodovias um número bastante significativo se tomarmos o recorte dos últimos dez anos desculpa se tomarmos o recorte dos últimos dez anos podemos podemos avançar podemos avançar um pouco mais isso isso se tomarmos os últimos não pode pode voltar isso se tomarmos os últimos dez anos então o investimento por quilômetro nos trechos concedidos foi cerca de quatro vezes maior do que nos trechos públicos se tomarmos somente o exemplo de 22 mais de 15 bilhões de reais foram investidos pelas concessionárias dos quais nove bilhões e meio somente em melhorias podemos avançar mais um slide podemos ver também que nos últimos anos a partir de 21 e 22 nós temos registrado uma tendência de crescimento nesses investimentos crescimento esse que deve continuar para os próximos anos considerando o pipeline recente de novos programas concedidos e aqueles que nós temos previstos como o Guilherme mencionou para os próximos anos não só aqui em Minas como em diferentes partes do país então o investimento privado é um componente importante para a manutenção e para a melhoria da condição da infraestrutura e continuará sendo se pensamos nos benefícios que aquele valor podemos avançar mais um quadro trouxeram e trazem para a infraestrutura nós podemos organizar esses benefícios em pelo menos cinco dimensões o impacto econômico desses investimentos externalidades no lado econômico a melhoria da segurança viária que foi bastante mencionada aqui e é uma das prioridades das nossas associadas o atendimento aos usuários pensamos muito quando pensamos em infraestrutura rodoviária pensamos bastante na dimensão obra porém não podemos esquecer do elemento de serviços o impacto ambiental e social desses investimentos e por fim a qualidade resultante desses investimentos na infraestrutura podemos seguir eu vou percorrer rapidamente cada uma dessas cinco dimensões se pensarmos em redução do custo Brasil falamos muito que o componente do custo logístico é um componente importante do Brasil especialmente em regiões que são importantes produtoras agrícolas tão competitivas como se diz da porteira para dentro mas perde parte dessa competitividade da porteira para fora no custo logístico fizemos um exercício tomando por base dados da própria CNT da condição de pavimento das rodovias e do acréscimo do custo logístico do custo do transporte por conta de degradação de pavimento e comparando a condição média das rodovias concedidas com as rodovias similares sobre gestão pública a gente chega a um número de economia ou de redução de custo de logística da ordem de 30 bilhões de reais em um ano no ano de 22 lembrando que se fizermos a mesma conta em termos de receita auferida em função do usuário profissional do transporte de carga nesse mesmo período essa receita foi da ordem de 10 bilhões de reais aproximadamente não temos aí um fator uma externalidade de 3 para 1 uma redução do custo logístico três vezes maior do que a receita auferida em pedágio essa redução se traduz em fluidez também se traduz em tempo médio de transporte ponto a ponto se fazemos essa mesma conta pensando em redução de aumento de disponibilidade de tempo para o transportador isso significa para o caminhoneiro médio alguma coisa como dois dias por mês a mais disponível seja para estar com a sua família seja para um maior volume de transporte ou de entrega essa economia somente levando em conta o custo de mão de obra sem considerar os demais aspectos significa alguma coisa como dois e meio bilhões de reais se a gente fala em segurança fizemos uma conta parecida comparando avançando mais um mais um quadro mais um se falamos em segurança fizemos uma conta parecida com base nos dados do IPEA claro que é difícil colocar é impossível colocar um preço um valor na vida humana mas de toda maneira é possível avaliar os impactos econômicos de uma sinistralidade seja uma fatalidade seja uma lesão e esse esse número em 10 anos vale cerca de 64 bilhões de reais por uma redução de 16 mil fatalidades somente na malha federal então se comparamos os índices de sinistralidade de fatalidade nas rodovias concedidas na malha federal com aqueles mesmos índices nas rodovias não concedidas e traduzimos isso conforme critérios do IPEA chegamos a esses valores por que disso porque ao longo desse período de concessão houve uma redução de cerca de 51% avançando mais um quadro nos acidentes nos sinistros e 56% das fatalidades nas rodovias concedidas avançando mais um isso tudo está associado a melhorias na estrutura física foram mencionadas aqui as caixas de escape as áreas de escape que só nessas áreas de escape existentes temos registro de quase 2 mil vidas salvas no período e a infraestrutura de atendimento seja através de atendimentos pré-hospitalares se pegarmos só o ano de 22 tivemos 235 mil atendimentos pré-hospitalares o que significa quatro vezes o número de atendimentos hospitalares feitos no mesmo período pelo hospital souza guiar do rio maior hospital do rio de janeiro e temos uma estrutura física para esse atendimento então 485 ambulâncias nas rodovias concedidas quatro vezes o número de ambulâncias do SAMU de São Paulo podemos avançar vou acelerar agora então temos um atendimento pré-hospitalar a cada dois minutos e meio dois mil mais de dois mil veículos para serviço dos usuários mais de 650 guinchos uma a cada 20 quilômetros de rodovia podemos podemos seguir além dos serviços podemos falar também de impactos ambientais e sociais hoje temos 53 mil pessoas empregadas diretamente nas concessionárias 3.3 bilhões de impostos foram gerados somente no ano de 22 e uma recuperação de 300 hectares de área revegetada em 22 somente 20 vezes a área do Maracanã seguindo um pouco mais conforme pesquisa da própria CNT 22 das 25 melhores rodovias do Brasil são concedidas só chamando a atenção para dois números enquanto 24 25% da extensão das rodovias públicas tem uma condição ótima ou boa na avaliação da CNT pesquisa de 22 69% da extensão das rodovias concedidas é ótimo ou boa mais um rapidamente estou chegando ao fim da apresentação esse contraste fica mais evidente quando os contratos terminam então nós tivemos um período um lapso de tempo no Paraná um testício em que foram encerrados os contratos de concessão e agora estão sendo retomados a partir do lote 1 concedido agora na última sexta-feira mas durante esse período o registro do ponto de vista de atendimento de serviço e de condição da rodovia é bastante claro só nos últimos 10 anos as concessionárias do Paraná tinham realizado um milhão e meio de atendimentos mecânicos e 182 mil socorros médicos e nesse período claramente os tempos de atendimento tiveram um aumento significativo mais um mais um quadro qual é a perspectiva para o futuro pensando em concessões a perspectiva é que nos próximos cinco anos o setor deve ganhar mais 30 mil quilômetros de rodovias concedidas nos diferentes programas seja no programa federal quase 20 mais de 20 mil quilômetros seja em diferentes programas estaduais ou seja nos próximos cinco anos a perspectiva é que o setor dobre de tamanho o que foi feito em 25 ou 28 anos deverá ser duplicado nos próximos cinco anos então existe uma perspectiva do setor privado de poder como eu disse atuar de forma importante aportando recursos para a melhoria da infraestrutura rodoviária no país e trazendo esses diferentes benefícios que eu mencionei com isso acho que eu encerro a apresentação e me coloco aí à disposição para perguntas e esclarecimentos muito obrigada muito obrigada pelas palavras pela exposição elaborada senhor Marco Antônio nós vamos fazer mudar o formato deixar a apresentação das perguntas para o final no segundo momento em que todos fizerem as suas exposições respectivas colocações aí nós vamos captar inclusive em mídias sociais as dúvidas que estão sendo apresentadas por quem nos acompanha e vamos abrir o debate agora passamos a palavra ao senhor Roberto Gianetti da Fonseca que nos acompanha de forma virtual estejam me ouvindo bem primeiro queria cumprimentar a deputada Maria Clara Marra ao deputado Tiago Costa que me convidaram para participar desse evento e também aos companheiros de mesa o Guilherme Sampaio o Marco Justi que acabou de falar da BCR e o que falará em seguida Wander Francisco Costa presidente da CNT em primeiro lugar como mineiro apesar de estar aqui em São Paulo acompanho atentamente a questão da logística e do transporte no estado de Minas e sempre com muita muita atenção muito carinho porque sou mineiro de pai mãe avós bisavós estou aqui em São Paulo há muito tempo mas mineiro de coração e de alma jamais deixei de prestar atenção no meu estado e aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de participar recentemente durante o governo João Doria na qualidade de presidente do conselho de gestão da secretaria de logística e transporte como economista de formação não sou engenheiro mas sou economista tenho sempre uma visão da economicidade do custo-benefício e das externalidades que um bom sistema de logística proporciona à sociedade e à economia e essa era a missão que nos foi atribuída para a criação desse conselho que assessora a secretaria de logística e transporte nas suas atividades de planejamento e fiscalização e implementação da infraestrutura de logística e transporte no estado de São Paulo obviamente a secretaria de logística e transporte tem milhares de atividades muitas delas emergenciais de curto prazo que tomam praticamente atenção e o tempo do secretário seus assessores e seus diretores autarquias etc na solução de problemas permanentes que ocorrem frequentes que ocorrem na estrutura logística do estado e resta pouco tempo para função de planejamento e aqui que eu gostaria de chamar atenção então foi colocado como principal objetivo desse conselho que eu tive a honra e o prazer de dirigir de fazer um planejamento da estrutura logística do estado de São Paulo numa visão multimodal que inclusive é importante que seja feito também no estado de Minas uma visão sistêmica multimodal porque hoje em dia a logística ela ela obriga praticamente ela condiciona que os modais de transporte de carga e passageiros sejam planejados de forma consistente entre si até porque tem funções diferentes o ferroviário o rodoviário o hidroviário eles são modais muitas vezes complementares e não substitutivos e essa e essa visão de médio e longo prazo sistêmica de uma integração logística multimodal é muito importante e para isso nós fizemos em primeiro lugar uma contratação de um trabalho com apoio do BID e do Banco Mundial que foi objeto de uma chamada pública uma licitação e esse trabalho teve o nome de Pantelle ele criou um plano diretor de mobilidade de cargas e passageiros primeiramente na região macro metrópole macro metropolitana vamos chamar assim do estado de São Paulo mas que envolve dezenas de municípios se não me falha a memória 76 municípios que além de São Paulo evidentemente capital os municípios até cidade de Campinas ao norte a Baixada Santista Cobatão Santo São Vicente no sul oeste Sorocaba e todos os municípios próximos aqui de São Paulo Osasco Barueri enfim Embu Embu das Artes e outros e depois até Sorocaba e a região também do Vale do Paraíba até São José dos Campos que envolve também municípios no início aqui da rodovia Dutra que segue ali por Guarulhos Jacareí Caçapava até São José dos Campos e nesse conjunto da macro metrópole que é altamente dependente do sistema rodoviário foram planejados inúmeras melhorias ligações e áreas de transbordo entre ferroviário e rodoviário porque evidentemente o ferroviário preferencialmente não deve alcançar ao centro da cidade de São Paulo aos centros urbanos e áreas de transbordo multimodal tem que ser tem que ser planejadas no entorno da macro metrópole isso facilita muito depois a distribuição de carga em veículos de menor porte e também o trem intercidade foi planejado juntamente com a retomada das obras do Rodoanel Norte que vão permitir a conclusão dessa obra fantástica que é o Rodoanel de São Paulo e que vão portanto concluir aqui a fase final desse projeto iniciado há quase 20 anos esse conselho de gestão da Secretaria de Logística e Transporte para entender como ele foi criado participam dele 11 11 indivíduos 11 técnicos convidados e selecionados pelo governador do estado pelo secretário de Logística e Transporte e entre eles foram convidados o Marco Aurélio que é presidente da BCR colega do Marco Justi que acabou de falar como também os presidentes das concessionárias das ferrovias rumo MRS VLI outros integrantes da área de projetos de engenharia que tem uma visão técnica da engenharia de logística alguns especialistas em regulação um advogado na área jurídica um outro especialista na parte de regulação com experiência prévia no governo federal e também um que eu chamaria os dois principais usuários da rodovia que é o setor de agronegócio e o setor industrial representantes do agronegócio e da indústria que são necessariamente os grandes usuários do sistema de carga e com esses 11 integrantes então a gente conseguiu prestar um serviço muito importante de assessoria à secretaria nessa visão de médio e longo prazo fazendo simulações de cargas por exemplo Porto de Santos a dificuldade de subir e descida da Serra do Mar as soluções que poderiam ser dadas muitas discussões a respeito dos acessos ao Porto de Santos que é um porto que hoje tem cerca de 40% ou mais até da carga toda distribuída aqui para o sul sudeste do Brasil onde passa grande parte do nosso PIB e uma coisa que deve ser sempre lembrada que São Paulo tem o programa de privatização de estradas tal que provavelmente é pela própria avaliação dos usuários o mais bem sucedido no Brasil e uma das razões disso é uma boa regulação desde o início lembrando que foi iniciado o programa de privatização das rodovias de São Paulo em 1998 e logo em seguida por força da lei 7835 que criou o programa de concessões foi criada a Artesp e um decreto regulamentou a criação da Artesp a agência de regulação dos transportes do estado de São Paulo e com a finalidade da Artesp realizar várias atividades implementar a política estadual de transporte que é definida pela secretaria exercer o poder regulador em cima dos concessionários e do próprio governo do estado no sentido de arbitrar as relações elaborar os modelos de concessão de permissão autorização para transporte rodoviário e transporte de carga de passageiros e de carga garantir a boa qualidade de prestação dos serviços zelar pela preservação do equilíbrio econômico financeiro dos contratos estimular a melhoria da prestação de serviços de transporte no estado de São Paulo e com isso permitiu que São Paulo tivesse no seu conjunto alguma das melhores rodovias concedidas no Brasil e isso objeto de pesquisas colocam-se como algumas das melhores rodovias do país a rodovia em Anguera rodovia bandeirantes rodovia imigrantes rodovia anchieta e várias outras é importante dizer também que uma das razões do sucesso do estado de São Paulo é a segurança jurídica segurança jurídica pelo respeito às regras uma relação de transparência e de equilíbrio com os concessionários sempre foi muito pragmática a relação do equilíbrio econômico financeiro das concessões e também uma atenção especial à questão de inovação e tecnologia por exemplo com a chegada do 5G a rápida implementação das rodovias inteligentes colocando fibra ótica e torres de transmissão ao longo de toda a estrada agora o free flow que foi falado aqui que eu acho que é uma evolução importantíssima também já em teste no estado de São Paulo e o São Paulo tem 11.200 quilômetros de concessões rodoviárias e essas concessões estão hoje na mão de 20 empresas concessionárias que são empresas eficientes de boa administração que tem seguido as regras de ética e de operação na conformidade e que sempre são cobradas em termos de melhoria das pistas das pistas de rodagem as duplicações que foram contratadas quando da outorga da concessão os acessos e contornos sempre também bastante bem sinalizados com boa sinalização a segurança rodoviária para prevenção de acidentes e atendimento de acidentes sempre importante a extensão de algumas dessas concessões para atingimento de locais ou áreas que não eram ainda bem atendidas a colocação de passarelas para evitar os atropelamentos que eram muito constantes em várias das rodovias e a questão da da sustentabilidade ambiental que é também hoje uma prioridade uma atenção em todas as concessionárias a manutenção do entorno da preservação da cobertura vegetal e a preservação tanto quanto possível do meio ambiente naquela região o mandado muito importante que antes de finalizar aqui no início havia muita contestação pública seja dos usuários seja da mídia de que as concessões iriam encarecer iriam prejudicar o transporte de passageiros e cargas no estado na época do governador Mário Covas quando teve início o programa eu me lembro havia muita contestação era realmente uma polêmica que se instalava a respeito da concessão das rodovias agora causa bastante satisfação os resultados de recente pesquisa do Datafolha que realizou no ano passado uma pesquisa sobre o nível de satisfação da privatização das estradas no estado de São Paulo e que para nós do conselho foi motivo de orgulho 70% dos entrevistados e foram milhares cerca de 10 mil entrevistados se mostraram a favor da privatização das rodovias apesar do pedágio e isso é essa pesquisa envolvendo 65 municípios de todas as regiões do estado e esses dados refletem a percepção medida pela pesquisa de que é melhor uma estrada com pedágio com mais recursos para o asfalto de qualidade e boa sinalização do que o contrário e sobre essa frase a grande maioria 89% concordou com essa afirmação então eu deixo isso como uma lição da experiência boa experiência que nós tivemos aqui no estado de São Paulo pela privatização das rodovias que continuam sendo privatizadas há hoje talvez já uma uma fase bastante avançada de privatização de estradas vicinais aí existe alguma contestação também por parte de usuários porque muitas vezes essas estradas vicinais são de uso baixo e médio não são de uso intensivo e evidentemente o usuário por uma curta distância ele não quer pagar pedágio então também para o concessionário essa situação não é sustentável do ponto de vista econômico então ainda há certa relutância do estado de São Paulo na privatização de estradas secundárias de estradas vicinais os grandes eixos já estão privatizados agora é uma questão muito mais de fiscalização manutenção e aprimoramento dessas rodovias com as novas tecnologias sempre presentes e sempre existentes e o conselho continua realizando o seu trabalho de médio e longo prazo agora no governo Tarcísio esse conselho ainda não foi implementado mas ele está ainda previsto na legislação na regulação no regulamento da secretaria e eu creio que em breve ele continuará realizando esse papel de visão de longo prazo que precisa ter ao lado daqueles que tomam as medidas de curto e curto prazo que são às vezes emergenciais precisa ter alguém algum grupo de pessoas olhando planejando e prevendo o que acontecerá daqui a 5 10 anos que são obras que às vezes demoram um tempo e se elas não forem previstas com antecedência e com planejamento depois fica difícil realizar num atropelo do dia a dia sem muita sem muita previsão sem muita adequação sem muita discussão inclusive em audiências públicas que são realizadas com frequência pela Artesp em cima dos planos e das ideias que são trazidas pela secretaria e também pelas concessionárias eu acho que essa é a contribuição que eu gostaria de dar que em breve o estado de Minas Gerais possa avançar também no programa de privatização a criação da agência é fundamental e também eu acho que um conselho de gestão junto à secretaria de logística e de infraestrutura seria bastante adequado porque teve um bom resultado e poderá ser útil também o estado de Minas Gerais muito obrigado pela atenção agradecemos as palavras do senhor Roberto Gianetti que nos trouxe um case de sucesso do estado de São Paulo e aqui eu sou obrigada a declarar não como somente como deputada mas como cidadã mineira que a malha rodoviária de São Paulo é de nos causar inveja sobretudo no que diz respeito às partes que foram concedidas alvo dessas recentes concessões e tenho certeza de que a criação dessa agência vem como uma sugestão importante a ser absorvida pelo legislativo e articulada com o nosso executivo do estado de Minas Gerais para as suas considerações agora nós passamos a palavra ao senhor Vander Francisco Costa presidente da Confederação Nacional do Transporte que disporá de 10 minutos para as suas apresentações dispensada a formalidade das saudações muito obrigado quero agradecer a deputada Maria Clara Marra pelo convite uma satisfação da CNT poder estar na Assembleia de Minas Gerais e apresentar um pouco do trabalho que faz a confederação ela responde pela por todos pelas empresas de todos os modais do Brasil aéreo ferroviário aquaviário rodoviário tanto cargas e passageiros então é uma confederação de empregadores e já entrando no assunto que já foi debatido aqui a CNT defende o pedágio defende a privatizações aonde é possível privatizar e desde o ano passado por ocasião do orçamento desse ano trabalhamos para poder aumentar a quantidade de verbas federais no Ministério do Transporte e conseguimos temos um orçamento histórico da ordem de 20 bilhões de reais mais do que todo o governo anterior os quatro anos do governo anterior e aqui o DENIT está aqui para poder executar essas obras nós somos o maior pagador de pedágio o caminhão é o responsável pelo pagamento de pedágio mas entendemos que é justo defendemos o free flow e diferente da gratuidade pedida para o usuário frequente a gente quer o free flow porque desconto e gratuidade não existe se por acaso eu der desconto para um o outro vai pagar quem vai pagar a maior parte da conta é o mais frequente que os caminhões que não são beneficiados e ao fim quem paga a conta é o próprio usuário porque o caminhão é frete o frete vai para o preço da mercadoria e se poder implantar o free flow a gente vai acabar com a grande reclamação da população que é andar dois, três quilômetros e pagar a tarifa cheia então a gente entende que tem tecnologia para o free flow ela é mais barata do que tem uma gabine de cobrança de pedágio hoje com a tecnologia de leitura de plática do OCR você consegue ler a placa com um investimento muito baixo e cobrar no final para poder fazer uma cobrança rápida basta que cria uma legislação onde todo proprietário de veículo tenha que ter um endereço eletrônico seja um e-mail um whatsapp qualquer coisa coisa que todo mundo tem se não tiver eu não acredito que alguém tenha carro e não tenha um e-mail ou não tenha um whatsapp aí para que isso para poder a concessionária mandar o boleto para o correio eletrônico dele ele pagar mas brasileiro não paga se não pagar hoje amanhã quando eu voltar naquela rodovia com o apoio da nossa polícia para o carro estaciona vai parar exatamente aquele que está devendo e além de ter que pagar o pedágio ele vai ser blindado com a multa de vazão de pedágio e mais outras coisas vai ficar mais caro é questão de tempo para poder equalizar isso e assim nós vamos fazer o pedágio um tributo mais justo ainda porque vai pagar hoje quem usa quem ficar com o carro na garagem não paga pedágio vai pagar só e pela quantidade que ele utiliza então acho que a solução para resolver isso e convencer a população das rodovias concedidas que eles são os grandes beneficiários da concessão é só deputada só olhar para o sul de Minas ver o crescimento que teve com a duplicação da Fernão Dias nós temos hoje um polo logístico lá no sul de Minas em extrema que não era possível antes sem a duplicação então colocar o free flow de forma intensiva é uma forma de avançar para rodovias e quando todo mundo paga todo mundo paga menos o pedágio da 381 que vai ser licenciado vai ser leiloado agora em novembro eu poderia ter 10, 20% de desconto se a praça de pedágio fosse no começo da rodovia mas deixaram para colocá-la próxima a Caeté e o grande usuário ali do primeiro trecho não vai pagar pedágio aí quem passar de Caeté vai pagar pedágio mais caro então é por isso que a gente defende que o pedágio ele tenha início no marco zero da concessão e vai até o final da concessão todo mundo que andou paga e se não andou não vai pagar o automóvel paga barato mas ainda tem a alternativa se quiser pagar menos ainda que é fazer o transporte passageiro coletivo porque o ônibus leva 40 pessoas e paga dois pedágios duas vezes é dois eixos que tem é mais barato andar de ônibus que andar de carro agora andar de ônibus regular que o deputado pediu para colocar área de escape para poder evitar mortes a gente defende que tem assim áreas de escape mas com o clandestino não é resolver nada se vocês observarem as fotos daquele ônibus que estava com a torcida do Corinthians numa tragédia além de estar sem freio estava com pneu careca a maior parte estava tudo carequinho e mostrando para lá então se ele não acidentasse pela frota de freio provavelmente teria um outro acidente por estar derrapando então o transporte ele tem que ser regular e em vez de simplesmente privilegiar o mais barato como é tido aí pelos aplicativos nós temos que privilegiar o transporte mais seguro aquilo que garanta que você vai chegar e vai chegar com vida e com tranquilidade em vez de economizar 10, 20 reais a gente tem que ter amor pela vida eu quero que todos os passageiros cheguem no destino com segurança então essas são algumas considerações já dos assuntos que foi tocado mas a contribuição da CNT para esse debate é a pesquisa que nós temos das rodovias mineiras e das rodovias das soluções então aí tem os dados geral do Brasil você pode observar que nós fizemos 110 mil quilômetros de pesquisa em 2022 em 2023 já fizemos a coleta de dados é um pouco mais do que isso nós estamos aproximando de 115 mil quilômetros de rodovias no Brasil e o que se mostra é a cada ano que passa as rodovias com estado péssimo ou ruim estão maiores ainda hoje no Brasil estamos aí com 34% de rodovias em qualidades boas mas vamos passar para o quadro de Minas Gerais para poder ver que apenas 23% das rodovias elas estão boas ou ruins eu espero que ao trabalhar pelo que foi dito aqui pelo secretário Pedro ao publicar os dados de 2023 eu quero trazer números melhores o objetivo nosso não é mostrar números ruins é mostrar que tem que necessidade de estar investindo e aqui das rodovias estaduais foram coletados dados de 6.900 quilômetros aí você vê o pode passar o gráfico seguinte por favor você vê que 76% das rodovias de Minas Gerais estão em estado péssimo ou ruim é muito grande nunca teve tão ruim e isso aí é fruto da falta de investimento que está sendo recorrente já há alguns anos então mais à frente então a gente tem que ter investimento e fazer investimento público e privado aonde for possível onde é que tiver atratividade econômica para privatização que privatiza a pesquisa falada lá dos usuários de transportes é a verdade nós transportadores somos grandes pagadores de pedágio mas a gente paga para trabalhar com segurança a economia que nós vamos ter com gasto de combustível na manutenção na produtividade justifica o pagamento do pedágio quando estiver duplicado a 381 daqui de Valadares o maior ganho para a população vai ser a redução de acidentes não tenha dúvida disso mas para nós transportadores a gente vai ganhar em produtividade um caminhão que faz uma viagem duas viagens por semana nesse traito consegue fazer uma viagem por dia respeitando toda a legislação de segurança respeitando a legislação de descanso a gente tem que ter uma atenção muito grande também com a questão do meio ambiente porque a melhor maneira da logística reduzir a emissão de poluentes é com estradas de qualidade uma estrada boa gasta menos diesel se gasta menos diesel polui menos então negar licença ambiental porque vai ter que derrubar uma árvore é pensar num problema de forma restrita e limitada a gente defende que a licença seja dada mesmo para derrubar árvores mas até já propomos uma compensação imediata eu vou ter que derrubar 10 árvores para abrir uma rodovia na própria concessão já fala que eu tenho que plantar 100 isso aí é possível nos novos modelos sim naquilo que está licitado que está rodando talvez porque tem que ter um acordo foi perguntado aqui se não podemos colocar free flow naquelas rodovias já licitadas acho que de forma positiva não mas se chamar a concessionária de forma acordada você pode fazer um novo acordo e nós não estamos falando aqui em quebra de contrato acredito eu que boa parte das concessionárias vão querer porque vão cobrar de todo mundo vai ter uma tarifa mais módica o investimento para fazer uma captação de margem é muito menor do que o investimento para manter a pasta de pedágio mesmo porque eu não vou ter mais mão de obra do cabineiro lá dentro então para aquilo que já foi feito o que a gente vê como razoável é convidar para conversar e verificar se tem pode ser que em alguns casos não vai ter possibilidade mas na grande maioria a gente vê que tem viabilidade sim a gente vai finalizando já passar para algumas fotos isso aí em Minas Gerais uma rodovia de gestão pública BR-265 a outra BR-120 é só para poder visualizar como é feita a nossa pesquisa hoje a pesquisa da CNT pode passar nas imagens que ao final a gente vai ter boas notícias isso aqui é a rodovia de Minas na ponte de madeira está vendo e aí passa caminhão a safra todinha escoada por aí então agora são as rodovias que já estão sendo concedidas que já mostram uma melhora na questão de segurança então mas só tem viabilidade para fazer concessão onde tem desenvolvimento econômico consolidado então tem que ter o dinheiro público principalmente para poder investir onde não tem atratividade econômica que é justamente onde a renda da população é menor então para poder ter distribuição de renda o dinheiro público tem que ir para investimento em rodovias em locais menos desenvolvidos porque onde está desenvolvido o próprio capital privado consegue fazer uma gestão de cidade Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país foi pouco privilegiado com o PAC aí fica um recado para os nossos políticos nós temos que ir para Brasília e pedir porque no PAC já foi dito que projetos feitos bem feitos podem entrar o PAC não está fechado o PAC está aberto e um trabalho muito grande também com a bancada nossa de deputado e senador para conseguir fazer com que as verbas dos deputados cada um tem 45 milhões por ano sejam colocadas em infraestrutura quem tem dinheiro hoje gente é o Congresso Nacional o Executivo ele está dependendo da boa vontade dos deputados senadores para conseguir verba então temos que ter a bancada de Minas e fala cuida das nossas rodovias se a bancada chegar no Ministério do Transporte ele tem que fazer porque ela é impositiva não tem como deixar de fazer o que muda é só o poder do Executivo é só para poder fazer o que o que a gente vai fazer primeiro bom era de forma bastante rápida ficar para vocês e dizer que a pesquisa da CNT ela já há dois anos era feita toda com filmagem então todos esses dados que eu tenho eu tenho filmagem e a interpretação de bom ou ruim por inteligência artificial fica com o convite o deputado ir na Brasília para nos visitar na CNT para a gente dar uma pequena amostra e colocar à disposição para vir aqui na Assembleia se por acaso quiser para apresentar para todos os deputados como é que está as rodovias de Minas Gerais muito obrigado brilhante exposição do senhor Vander nós agradecemos a sua contribuição veio também para corroborar a fala do senhor Roberto no que tange a compreensão de que não existe almoço de graça se a gente quer qualidade para a trafegabilidade a gente precisa estudar as melhores formas de concepção selecionar bom foi colocada aqui também a sugestão da criação de emendas impositivas para serem direcionadas pela bancada e aqui eu gostaria de estender também essa propositura para a Assembleia de Minas os deputados a gente tem uma certa alíquota do orçamento para o orçamento impositivo e nós já estamos articulando aqui não só com os deputados da Comissão de Transporte Comunicação e Obras como também os demais 70 parlamentares que sabem e que identificam os gargalos das nossas sodovias aqui no Estado então nós viemos no sentido de criar também uma bancada para direcionamento desses recursos para que a gente consiga assinar essa rubrica para o Estado de Minas também em parceria com a nossa bancada de parlamentares dos deputados federais colocou-se também o comparativo e aqui eu não posso escapar ao debate também que permeia a Câmara dos Deputados o Senado agora nós estamos assistindo a questão da reforma tributária acho pertinente dizer também que o setor precisa lutar e aqui contem com o meu apoio para a gente fazer vigorar alíquotas reduzidas no que diz respeito à mitigação dos efeitos dessa concorrência predatória que foi abordado de forma muito superficial não vamos entrar nisso hoje no que diz respeito à atuação do transporte clandestino mas acredito que quando a gente fala nas condições normais de temperatura e pressão no mercado de transportes falar da reforma tributária também no sentido de acolher o setor de transporte de cargas e logística é essencial passamos a palavra agora ao senhor Érico da Gama da Gama Torres engenheiro civil mestre em engenharia de produção e consultor da CONCER concessionária de rodovias juiz de fora Rio e membro do GT BR 040 do CREA de Minas que disporá de 10 minutos para suas apresentações muito obrigado deputada bom dia a todos acho que está todo mundo já meio cansado eu fiquei por último vou pedir um pouquinho de paciência para vocês eu espero não ser muito prolixo espero dar um recado rápido e muito eficaz eu gostei muito de ouvir o nosso diretor da NTT o doutor Guilherme Tell ele nos passou aqui algumas coisas muito interessantes uma mensagem muito otimista falou muito sobre as medidas que estão fazendo na NTT as inovações e realmente é um processo que precisa ser feito que a gente sabe que a NTT hoje tem muitas dificuldades com relação aos seus procedimentos internos ao andamento dos processos muitos processos lá na justiça muitas questões muitas arbitragens sendo feitas também mas eles estão tentando e eu acho que isso é muito interessante é sinal que a coisa está movimentando que eles estão pensando em não repetir mais os erros do passado que ainda estão sendo vamos dizer difícil tragicamente nos prejudicando aqui no estado de Minas nós temos aqui pelo menos duas concessões que estão três concessões que estão em relicitação e que estão trazendo processos eu estou vendo o doutor Frederico ali da via 040 é uma delas então eu acho que é uma coisa complicada eu acho que ele passou uma mensagem muito otimista foi bom ter ouvido viu doutor obrigado mas nós vivemos uma dura realidade o que está acontecendo aqui em Minas infelizmente é muito diferente do que está em São Paulo o que a gente ouviu de São Paulo eles agora estão terminando o Rodanel de São Paulo que é uma obra fantástica de muitos anos nós nem começamos o nosso ainda estamos inclusive com algumas dificuldades com prefeitos e com outras instituições que estão combatendo o Rodanel de Belo Horizonte bom mas então a nossa realidade eu passo para mim por favor eu queria começar colocando fazendo algumas considerações iniciais aqui sobre a nossa malha de Minas já foi falado que é a maior do país e nós estamos em uma posição muito estratégica para o país nós estamos bem no centro todo mundo que vai para o sul que vai para o leste para o oeste tem que passar por aqui então é vital a gente temos uma malha rodoviária muito boa aqui agora o importante 32% da malha federal de concessões privadas está em Minas é uma quantidade muito importante impactante porém em condições muito ruins a gente sabe que a 040 está muito mal está certo a 262 também está muito mal nós temos a 381 que eu não sei mas não me parece eu tenho ouvido muitas reclamações da 381 tem a a 050 e outras agora tem a 116 também a Rio Bahia também está na história entrou então nós temos um cenário complexo aqui no estado de Minas e pior não é isso não pior que o estado é recordista nacional de acidentes rodoviários em número de mortes isso isso aí é deprimente para nós mineiros isso aí vamos dizer eu entendo que é uma derrota está certo nós não podemos deixar uma coisa desse tipo acontecer já se falou aqui bastante acho que a fala do doutor Vander aí foi bem interessante também com relação aos investimentos o fracasso das concessões das concessões da união aqui em Minas é uma coisa muito lastimável e isso aí está gerando uma grande satisfação da população está certo e do estado de Minas todo mundo insatisfeito com esse cenário e o sentimento de que o estado de Minas está mal servido e desprestigiado esse é o sentimento está certo que a gente tem aqui em Minas Gerais nós aqui comparados com o resto do país parece que nós valemos menos por incrível que pareça e nós temos também processos importantes que o o doutor Guilherme Tel falou em andamento aqui de licitações que a gente tem que acompanhar muito de perto eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento e eu tenho um filme que eu é um filme relativamente curto mas eu acho que dá um cenário importante da situação que nós estamos vivendo aqui é mais focado na na rodovia 040 no trecho que nós lá no CREA estamos estudando exatamente temos um grupo de trabalho que estamos estudando esse trecho que é um trecho muito crítico talvez o mais crítico das concessões aqui no Estado de Minas das rodovias aqui no Estado de Minas mais do que da 381 dá para passar aí Lucas por favor esse vídeo do jornal o tempo acidente aqui todos os dias fatal acidente com morte já já perdemos vários colegas primo inclusive uma prima minha morreu aqui o risco de acidente é grande por conta dos buracos então não tem como evitar isso você joga o carro dentro do buraco ou pula da ponte é um inferno é um inferno infelizmente a gente está largado porque nunca teve melhoria a verdade é essa trincas no asfalto trânsito pesado curvas perigosas e uma média de 5 acidentes todos os dias muitas vezes com morte estamos na BR-040 uma das mais importantes do país a rodovia sai de Brasília passa por Goiás corta todo o Estado de Minas Gerais até chegar ao Rio de Janeiro são 1.175 quilômetros de extensão a maior parte está aqui em Minas onde trafegam milhares de veículos todos os dias toda essa gente esperava que hoje a 040 estaria em uma situação muito melhor isso porque 10 anos atrás a rodovia recebeu a maior promessa da sua história mas em vez de a 040 ter ganhado mais atenção tudo indica que ela foi abandonada o maior medo da gente é entrar num carro com a família e entrar numa 040 dessa nesse vídeo vamos explicar o que aconteceu e como a 040 está hoje em dezembro de 2013 a Invepar venceu o leilão de privatização feito pelo governo federal e assumiu a administração do trecho da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora o contrato seria de 30 anos a empresa se comprometeu a fazer obras em toda a rodovia incluindo duplicação de trechos melhoria do asfalto construção de passarelas e outras benfeitorias em troca poderia construir praças de pedágio e arrecadar dos motoristas até então tudo bem no início de 2014 a Invepar criou a Via 040 subsidiária que cuidaria da gestão da rodovia em pouco mais de um ano a Via 040 concluiu a construção das praças de pedágio e começou a arrecadar dos motoristas que passavam pelo local porém apenas 3 anos depois do início da gestão a empresa formalizou o primeiro pedido de rescisão alegando que o contrato com o governo federal não era vantajoso em 2020 o governo e a Via 040 concordaram com o fim do contrato e assinaram um termo aditivo na prática o governo pediu que a Via 040 permanecesse administrando a rodovia enquanto não fosse feita uma nova licitação em 2022 o termo aditivo foi prorrogado por mais 18 meses e agora em agosto de 2023 está prevista a devolução da BR-040 para o governo federal a empresa que deveria ter ficado 30 anos cuidando da rodovia ficou menos de 10 e uma nova licitação deve ser realizada sem que as promessas da anterior fossem cumpridas dos 557 quilômetros duplicados previstos no contrato apenas 78 foram realizados das 50 passarelas prometidas só 5 foram feitas mas as 11 praças de pedágio que o contrato previa essas sim todas foram construídas o que causa revolta de motoristas e de quem mora as margens da rodovia eu acho injusto a gente pagar pra uma coisa e pra pegar no outra coisa diferente porque nos últimos tempos você só via tampa buraco mais nada de benefício da 040 na verdade a concessão a 040 trabalhando e não trabalhando não faz a menor diferença porque nunca teve melhoria nenhuma o único tipo de operação que eles conseguem fazer é tampar buraco isso não resolve nada isso até o DENIT fazia nós percorremos o trecho que liga Belo Horizonte a Conselheiro Lafayette e constatamos os perigos da pista no trecho o trânsito de caminhões é intenso consequência do grande número de mineradoras na região o pior trecho da rodovia 040 é esse trecho entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafayette que dá em torno de 100 110 quilômetros nós temos muitas mineradoras temos muitas carretas carretas pesadas o fluxo muito alto de veículos que vão e vêm todos os dias de Belo Horizonte a essas cidades gargalos no trânsito como esse aqui em Congonhas onde há duas pontes com pistas simples são comuns na BR-040 e esse deve ser um dos principais desafios da nova concessionária isso porque a combinação dos gargalos com o fluxo intenso de veículos faz com que muitas vezes resultem em grandes congestionamentos e além dos congestionamentos essa conjunção de fatores aumenta o risco de acidentes e mortes dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que a 040 já é mais letal que a BR-381 que também corta Minas Gerais e é chamada de rodovia da morte entre janeiro e julho de 2023 a 381 registrou 1.477 acidentes com 1.915 feridos e 79 mortes a BR-040 somou 1.023 acidentes com 1.277 feridos e 91 mortes a 040 teve menos acidentes e feridos mas número maior de mortes é assassina eu nem falo que é é a BR que é assassina os governantes e está aí só matando só acidente essa semana foi dois acidentes um sexta-feira dois acidentes domingo dois hoje mais um cinco acidentes com três dias é um absurdo em nota a via 040 informou que desde o início da operação vem enfrentando dificuldades que não existiam no momento do leilão informou ainda que realizou ações para reduzir o número de acidentes e que cumpre os parâmetros estabelecidos no termo aditivo do contrato diante da atual realidade fica uma mistura de sentimentos de frustração e esperança de que a BR-040 finalmente ganhe o que foi prometido e eu espero que o governo faça um texto bem firme com relação ao que não foi feito no edital anterior que deixou muitas brechas e aí a empresa obviamente abriu mão de fazer o que foi prometido eu tenho a esperança de que vinha uma empresa competente uma empresa de alto nível que pega e faz porque até hoje a via 040 não fizeram nada considerando que a expectativa de melhoria também existia com a 040 então infelizmente agora a gente só pode acreditar vendo quando acontecer alguma coisa boa aí sim a gente pode falar que aconteceu mas até que aconteça infelizmente a gente está largado Bom eu acho que esse vídeo ele é impactante eu não acho que a gente tem que inclusive considerar que a via 040 é uma talvez uma vítima também do processo nosso que está mal conduzido há muito tempo nós tivemos aí várias questões tem uma é um problema estrutural e a gente tem que olhar isso de uma forma muito profunda não tem milagre não é possível nada que se faça de uma hora para outra ser resolvido mas nós temos um problema hoje que é muito que é urgente né esse trecho da via 040 não pode ficar como está tá certo nós estamos estudando esse assunto lá no CREA estamos já fizemos várias vários estudos várias análises várias visitas e várias discussões eu vou falar rapidamente aí porque acho que nós já estamos assim no horário avançado né passa para mim por favor isso aí é um quadro das concessões das principais concessões do estado de Minas Gerais das federais e das estaduais as estaduais inclusive a maioria está iniciando né só temos duas que estão operando as duas primeiras né e as demais estão iniciando e tem uma a licitar que é uma muito importante que eu acho muito importante a rodovia dos Inconfidentes a duplicação da estrada de Ouro Preto que está prevista nesse projeto que é uma coisa assim é importantíssima inclusive para o nosso presidente aqui o doutor Tiago né doutor Tiago Cota né passa por Mariana eu acho que é uma obra extremamente importante que acredito que logo logo deve ir para a coisa mas as rodovias federais a situação delas é muito complicada operando tem a Fernão Dias que é a primeira que está lá está operando né depois tem a 040 que estava em processo de relicitação agora está com eliminar porque está suspensa a 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 II também está em relicitação a a a a a a a a a está a a a a a a do Rio para Valadares, que está iniciando, e a Uberlândia 365, que está operando. Então, o cenário das concessões no Estado de Minas, nós falamos aqui em São Paulo, São Paulo deu 11.200 quilômetros de concessões. Se a gente olhar aí, nós vamos ter mais ou menos 5.000 quilômetros, talvez, somando tudo aqui no Estado de Minas. E o problema não é só esse, não. Não é quantidade inferior para um Estado que tem muito mais rodovias, tem muito mais necessidade de transporte. O problema é a qualidade dessas estradas. A qualidade delas está muito longe daquilo que a gente precisa. São Paulo, por exemplo, a pesquisa que foi citada, os usuários das rodovias de São Paulo pedem, querem a rodovia. Aqui em Minas é o contrário. Vocês viram no filme, todo mundo reclamando. Acredito que eu aqui gostaria de fazer um parênteses, que a Via 040, como eu disse, é vítima também de um processo que está, vamos dizer assim, foi mal conduzido desde o seu início. Passa para mim, por favor. Então, nós temos algumas questões preocupantes. Eu listei algumas aqui. Há uma urgência de solução da BR-040 no trecho entre Alphavilla e Congonhas. Há como agilizar as providências emergenciais. É vital que a gente tome providências emergenciais lá, pelo menos para salvar algumas vidas, porque o negócio lá está grave, muito complexo. Nós, no CREA, estamos analisando isso e estamos em pânico. Tem um grave problema nesse trecho, que é o problema de utilização da rodovia para transporte de minério de ferro. Nós somos um estado minerador, é uma região que tem muitas minerações, muitas mesmo, inclusive a Vale, a Vale SA, opela na região. E o transporte de minério de ferro na rodovia, que já está comprometida hoje, com carretas enormes, carretas tipo bitrem, etc., está na ordem de 30% da quantidade de veículos que trafegam. Ou seja, é uma rodovia antiga, não está preparada para isso, com o tráfego de carretas gigantescos, não tem condição de dar certo um negócio desse. E não pode, e pior é isso. Pior é que há um termo de compromisso da empresa Vale com o governo de Minas, de 2011, para desviar o tráfego das carretas da BR-040, está certo, para uma rodovia paralela, uma estrada paralela, que foi construída pela Vale, que está com... Desde 2015, ela está com... está embargada pelo Ministério Público por causa de uma questão ambiental. A empresa parece que não tem interesse em resolver. E as carretas continuam passando por lá, porque tem caminho, vai por lá, vai pela rodovia. Nós é que estamos pagando a conta, é a população que paga essa conta. Não é a Vale, não são as mineradoras, porque a mineradora resolveu o problema dela dentro da mina, para ela está ok. Não está, não. O transporte tem que ser olhado também. O transporte do mineiro em vias públicas tem que ser objeto de alguma providência, porque não pode um negócio desse. A licitação da BR-040 também, o trecho foi dividido. Ele tinha sido dividido em três, agora parece que tem mais um, diretor, tem mais um. Agora, o bom senso bateu na NTT, parece que nós estamos vivendo uma época lá de alviçareira, porque muitas coisas estão acontecendo positivas lá, inclusive parece que o governo está tomando muitas iniciativas positivas. E a 040, do trecho de Belo Horizonte, um dos trechos que ia ser licitado era Belo Horizonte-Rio. Agora, decidiram colocar Belo Horizonte, Juiz de Fora e Juiz de Fora-Rio, que eu acho que foi uma coisa muito inteligente, porque senão nós mineiros iríamos ficar pagando pedágio aqui para fazer obra no Rio, o que é um absurdo. E, além de ser investimento altíssimo, nos dois trechos, no Rio de Janeiro também é muito grande, tem uma pressão grande da população carioca para que seja construída a nova subida da Serra de Petrópolis. E tem uma questão também que eu acho muito difícil. Como é que vai ficar a questão do anel rodoviário aqui? Parece que o anel rodoviário foi colocado uma previsão no PAC, está certo? Mas não tem nada assim ainda certo, não tem um projeto definido. E, aliás, até aproveitando a oportunidade aqui, já que se falou muito em free flow aqui, o free flow seria uma grande solução para o anel rodoviário de Belo Horizonte. Ele foi tirado da concessão, foi retirado, mas a grande solução seria o free flow, porque o anel rodoviário é um lugar que, vamos dizer assim, tem a cara perfeita para que seja feito. E tem a licitação também da 381, que agora, será que dessa vez vai? Porque acho que já foram três tentativas que não deram certo, não houve interessados, porque a concessão é uma coisa muito complexa, tem que ter muito estudo, as coisas têm que ser muito aprofundadas, são 30 anos de compromisso que as pessoas têm, que as empresas, as concessionárias têm, então não é muito fácil, não, você tem que fazer um estudo profundo, você tem que prever coisas, tem que ter uma gestão de risco muito bem feita e você tem que ter uma flexibilidade nos contratos também, porque em 30 anos o mundo muda, o mundo muda, tudo muda, está certo? Então, os contratos têm que ser adaptados para absorver essas mudanças. Passa para mim, por favor. Bom, nós temos aí, como eu comentei, a questão da 0,40 em Congonhas, eu vou acelerar aqui um pouco, porque é por causa do horário, mas vocês já viram condições de tráfego bastante deterioradas, falta de investimentos estruturais, aumento expressivo do volume de tráfego, especialmente devido aos caminhões de transporte de minério, é uma coisa que tem que ser tratada lá, está certo? e o volume de tráfego devido aos caminhões. Nós temos lá uma fiscalização também deficiente, infelizmente, e falta de limpeza e manutenção da rodovia. Pode passar. Tem umas fotos aqui que eu gostaria, simplesmente para ilustrar o que eu estou falando, mas para exatamente essas questões. Para vocês verem a situação, por exemplo, essa ponte, é uma ponte no Rio Maranhão, lá em Congonhas, e olha o tráfego, olha como é que está a situação do tráfego na estrada, olha o risco, uma estrada com esse volume de tráfego, só duas faixas, as pistas estreitas, elas se estreitam quando chegam nas pontes, são coisas relativamente fáceis de resolver, mas que estão aí sem solução. Passa, por favor. Condição da estrada, olha só, olha a dificuldade, para passar. Olha o trânsito, como é que é, e uma questão muito importante, por exemplo, faltam travessias em outro nível, ou seja, faltam viadutos, passagens, etc. Ou como é que, não tem os trevos que precisam, por exemplo, ali em região de Moeda, o veículo, um ônibus fazendo uma manobra, atravessando a pista. É um negócio de altíssimo risco. Pode passar, por favor. E as consequências são essas, acidentes horrorosos, vários que já ocorreram. Pode passar. Vamos passar, porque isso aí é triste para a gente ficar vendo, mas é só para ilustrar. Pode passar. Pelos motoristas aqui na 040. Antônio, vou começar te perguntando, quais são estes problemas? Conseguiu a entrevista? Bom dia. Bom dia. Nós temos uma rodovia, cujo projeto foi feito há mais de sete décadas, na época de Juscelino Kubitschek, governador do Estado de Minas Gerais. Depois disso, na década de 80, foi feito um desenvolvimento de uma segunda pista, utilizando o acostamento da via. Então, hoje nós temos uma via altamente sobrecarregada. pode pular, Antônio? A entrevista dele, que ele fala também, mas, de certa forma, o assunto é esse, é uma entrevista que ele deu muito boa sobre a problemática desse trecho da 040, e que nós, lá no CREA, estamos com esse grupo de trabalho, estamos empenhados, está certo, em buscar uma solução para esse trecho que é urgente. Nós já tomamos várias medidas, estão listadas aí, eu não vou ficar lendo uma por uma por causa do avançado da hora, mas já fizemos reuniões diversas, inclusive visitamos a via 040, fomos atendidos pelo doutor Frederico, que nos recebeu muito bem lá. fizemos análise dos projetos da NTT para a relicitação, reuniões com a Amig e a Amalpa e a Polícia Rodoviária Federal. A Amig é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e a Amalpa Associação dos Municípios do Alto Paropeva. São instituições que estão, que têm, as prefeituras estão no âmbito da 040 e os prefeitos estão altamente empenhados em promover melhorias, estão, inclusive, dispostos a entrar com recursos próprios das prefeituras para fazer melhorias, desde que autorizadas pela NTT. Fizemos também uma visita técnica, toda a equipe do grupo de trabalho visitou a via para identificar os pontos críticos. Foram identificados vários pontos críticos. Fizemos uma reunião também com a Amig e a Amalpa para apresentação de soluções para esses pontos críticos. Fizemos uma visita muito importante ao município de Itabirito. Itabirito é uma cidade que está muito prejudicada com essa situação. É uma cidade mineradora que está muito prejudicada. E fomos lá no prefeito, e o prefeito tem uma concepção muito interessante para desviar o tráfego do transporte de minério. Porque Itabirito, vamos dizer assim, é meio que o centro. São várias minas que vêm também de Mariana, vêm de outras cidades, passam por Itabirito. E Itabirito também tem as suas minas. E ele está com uma proposta muito interessante, que uma delas é com relação a essa rodovia, essa estrada da Vale, que é paralela à 040, que está embargada. É uma estrada que foi construída, está embargada desde 2015. Ou seja, por uma questão ambiental, uma coisa absurda. A gente poderia tirar uma quantidade enorme de carretas da 040, se, por acaso, fosse solucionada essa questão. Então, o prefeito está, inclusive, disposto a ele mesmo investir em recursos da prefeitura para fazer melhorias, alternativas de acesso para as carretas e tudo mais. E visitamos também em Brasília, tivemos, acho que tivemos, o pessoal esteve lá com o doutor Guilherme Tell, se não me engano, com o Alain, estou vendo o Alain aqui, na minha frente. Nós estivemos lá em Brasília com a NTT, com a ANM, onde a gente foi colocar essa questão do transporte de minério, com a Agência Nacional de Mineração. No DENIT, tivemos no DENIT e na Polícia Rodoviária Federal também. Então, nós estamos trabalhando em cima disso e buscando, tentando buscar uma proposta de solução para essa questão. Para encerrar, por favor, minhas considerações finais, é que nós temos uma deficiência quanto às concessões, vários problemas regulatórios, contratos complexos de longa duração que precisam ser estudados profundamente não é coisa para ser feita em cima do joelho, está certa? É coisa que tem que ser muito bem feita. Até fica aqui um comentário com todo o respeito pela NTT, mas nós temos visto algumas coisas nos projetos da NTT que, vamos dizer assim, são objeto de crítica e que nós precisamos talvez melhorar um pouco. Já que nós estamos com essa boa vontade lá, com esse compromisso de buscar melhoria, os projetos de engenharia também têm que ser mais trabalhados. Eu estou falando em engenharia de baixa qualidade, porque os projetos também ignoram problemas regionais. Essas concessões, nós vimos isso claramente, essas concessões, por exemplo, você pega a Via 040, que é de Brasília até a Juiz de Fora, são situações completamente diferentes, trechos completamente diferentes, problemáticas completamente diferentes, e nós temos que fazer uma concessão para atender o público. Não pode ser uma coisa para atender quem está em Brasília ou coisa do tipo. Tem que entender as questões regionais. E existe também uma grande quantidade de ações judiciais hoje e arbitragens em torno das questões de concessão, das concessões federais. Então, nós colocamos aqui, há uma necessidade de iniciar de imediato a obra de melhoria nos pontos críticos da rodovia BR-040. E isso aí é o que eu deixo aqui como uma questão dramática. Eu acho que, se a gente não fizer isso, está certo? Muitas pessoas vão continuar morrendo. Vai ser uma coisa cada dia pior. Tem a necessidade também de desviar esse tráfego de caminhões de minério da BR-040. Absurdo isso. Temos alternativas, precisamos trabalhar essas alternativas. E temos necessidade de acompanhar de perto todo o movimento das licitações e a execução dos contratos também. Eu acho que essa comissão aqui está de parabéns, porque eu acho que é um trabalho que precisa ser feito mesmo. Nós temos que discutir isso aqui, botar isso na mesa, colocar as questões, porque é assim que a gente vai conseguir resolver. Era isso que eu tinha. Obrigado. Desculpe eu passar a hora. Muito obrigada, Érico, pelas suas colocações, pela riqueza do debate. Acredito que o recorte do vídeo apresentado aqui e as ponderações que o senhor colocou, elas ilustram um pouquinho da nossa jornada, da nossa rotina enquanto parlamentares. Eu sou uma deputada de patrocínio, sou do Alto Paranaíba, ali perto de Patos de Minas, perto de Araxá, e diuturnamente o que eu recebo de reclamações das atuações das concessionárias, o vídeo não conseguiu aprender tudo isso. Mas eu acredito na construção desse diálogo, acho que esse último ponto que o senhor colocou aqui sobre esse debate com as concessionárias, afinal de contas, sem elas nós não podemos falar na recuperação da malha rodoviária do nosso Estado, sobretudo se a gente quiser e aqui mais uma vez reiterar as palavras do Roberto, sobretudo se a gente quiser copiar modelos de sucesso como aqueles implementados a partir da década de 90 em São Paulo, nós precisamos, é lá, pela construção dessas soluções consensuais. Me tocou muito a sua colocação sobre os empreendimentos minerários e aqui eu vou me eximir de colocar as minhas manifestações pessoais sobre a Vale, sobre tudo o que aconteceu, sobre os últimos desastres, mas também é curioso saber que parte desses investimentos, sobretudo no Rodoanel, na 040, na 381, são investimentos a serem feitos com recursos advindos do Acordo de Mariana, do Acordo de Brumadinho, mas que vão beneficiar quase que exclusivamente as próprias mineradoras, que fazem uso intenso ali daquela região. Quem também já teve a oportunidade de ir para a região dos Inconfidentes, já também foi ali para Brumadinho visitar o nosso maior museu de arte contemporânea da América Latina, ali em Otim, estou falando aqui que é uma região do lado de Belo Horizonte, sabe do que estou falando, sabe do absurdo que é chegar naquela região, ver que nós temos rodovias estreitas com trânsito extremamente intenso de carretas transportando minério aqui e sem haver essa sensibilidade por parte das nossas mineradoras. É um drama isso, não é? Exatamente. Bom, agora, procedendo à etapa final da nossa mesa, vou abrir para o debate. Iniciaremos, nesse momento, a fase de debates referentes à primeira mesa de trabalho. Lembramos que, nesse debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar as mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou, a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Voltamos com a participação do público, agora também online. Já foram apresentados alguns questionamentos aqui. Gostaria só de fazer um adendo no que diz respeito a essa discussão do free flow. Nós vamos aproveitar a estrutura da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras. Já deixo aqui registrado o interesse nosso de encaminhar um requerimento para que seja elaborada uma audiência pública conjunta com as concessionárias a fim de discutirmos a implementação do free flow naquelas licitações, naqueles editais que já foram celebrados anteriormente. Temos uma pergunta da plateia Iesser Anis Lauar. Gostaria de ressaltar aqui a presença do nosso deputado Alencar da Silveira Júnior, que muitos nos abrilhantam nesse evento. Viu, Alencarzinho? Se quiser virar a mesa também e fazer alguma contribuição, está certo. Iesser, fique à vontade. Cadê? Iesser? Faz a entrada aqui. Iesser? Doutor Iesser. Por favor. Fique à vontade para fazer o uso do microfone. Fique à vontade. A pergunta é sobre a concessão de Valadares até a Bahia, até a divisa com a Bahia, da BR-116, já que de Valadares ao Rio já foi contemplada. Principalmente, deputada, porque aquela região faz parte do Vale do Lítio, que o governo do Estado tem trabalhado muito na região de Araçuaí. E as carretas vão usar esse trecho da 116, de Itaubim até governador Valadares. Então, eu queria saber se isso já está sendo estudado no PAC, essa concessão de Valadares até a divisa da Bahia, na BR-116. Acredito que seja para mim essa pergunta. Que chegou aos estudos do nome da Agência Nacional de Transportes Terrestres? Não. O que temos visto é que o governo tem trabalhado com recursos públicos para investimento naquela rodovia. Então, é algo mais nesse sentido. Mas, para a concessão de rodovias, ainda não chegou no nome da agência até o momento. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora, para o senhor Marco Giusti, para o Vander, nosso presidente da CNT. A construção de portos secos interligando modais de transporte é uma solução possível? Como o Estado pode contribuir para a existência de um verdadeiro complexo logístico que otimize o transporte? É possível. A gente tem trabalhado muito em Brasília para incentivar a multimodalidade. O governo passado fez a BR dos marcos para incentivar a cabotagem. Teve algum resultado, mas o que está se ouvindo hoje é um investimento grande em ferrovia, principalmente para o centro-oeste, para poder escoar a safra brasileira. E nós falamos que mais barato que uma ferrovia ainda é construído de hidrovias. O Brasil tem rios navegáveis, tem o Tapajós, tem o Bandeira, com pequenas obras que já têm até autorização do IBAMA, do derrocamento do Pedraldo Lourenço, você vai conseguir fazer com que a safra saia a um custo muito mais baixo. A CNT trabalha fortemente pela multimodalidade, porque a gente entende que, como dito aqui na primeira fala, os modais não são concorrentes, eles são complementares. e ter uma navegação de cabotagem eficiente não vai acabar com o rodoviário, muito antes, pelo contrário, nós vamos transportar os containers das fábricas para o porto e do porto para o local de consumo. Então, onde tem multimodalidade eficiente no mundo, na Europa, por exemplo, o rodoviário continua com a participação dele significativa e, para nós, empresários, é melhor ainda, porque nós ganhamos dinheiro quando faz o rodoviário em um pequeno e médio percurso. O longo percurso não dá retorno financeiro para as empresas. Então, a solução é realmente investir na multimodalidade. O Brasil tem mais de 40 mil quilômetros de rodovias, ferrovias construídas e, atualmente, é explorado só 14 mil. Então, hoje nós temos menos transporte ferroviário do que há 30 anos atrás. Excelentes colocações. Mais tarde, nós também teremos aqui nessa mesa participação do Mário Campos, presidente da Ciamig, justamente para defender essa integração com o modal ferroviário, tendo em vista que Minas Gerais, para além desse protagonismo no que diz respeito à malha rodoviária em questão de extensão a nível nacional, também tem uma grande responsabilidade na malha ferroviária. Para o Guilherme, há nos editais de concessão obrigatoriedade para passagem de animais para evitar acidentes e preservar a fauna? Acredito que é algo no sentido de uma passagem. Tem, tem. Nos projetos todos, nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, ele tem toda a análise não só da modelagem da estrutura, mas também a questão ambiental, seja das medidas compensatórias ou animais que sejam típicos daquela região que necessite de um tratamento especial. Então, aqui cito alguns exemplos, até próprio de uma rodovia no Rio de Janeiro, rodovia fluminense, onde você tem passagem em desnível, porque ali tem uma região de mico-leão-dourado que só naquela região tem. Então, ali é estabelecido realmente uma medida que possa atender essa espécie, dentre outras, todas a mais que fazem. E aqui, até aproveito, deputada, para fazer essa questão dos estudos, na hora que o Érico trouxe, e até o cumprimento para as explanações, que os estudos são feitos de forma de má qualidade ou passivos regulatórios, má questão regulatória. Eu acho que nós não estamos falando do mesmo processo, porque nas últimas quartas e quinta etapas que nós vivemos, hoje o processo de governança, de regulação, ele é reconhecido não apenas internamente no ambiente federal, mas também no ambiente estadual sendo referência. E quando se fala, por favor, Érico, só para fazer meu complemento, e quando se fala do processo de concessões, a gente pega terceira, quarta e hoje quinta etapa. Então, quando se fala passivos que as concessionárias sofrem, tem também aqui, faço referência ao nosso professor Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, onde ele traz o processo de segurança jurídica, onde se espera o cumprimento das obrigações por parte do poder público, mas também esperamos as obrigações de cumprimento por parte do concessionário. Então, isso é uma via de mão dupla, até fazendo uma expressão e uma analogia com relação ao processo de concessões, que é importante levar isso em consideração. E se leva também que um processo de estudos desse leva-se quatro anos, dois anos de modelagem com empresas contratadas, referências nacionais, um processo de participação e controle social que abre-se plenamente à contribuição da sociedade. E aqui faço referência 040, não sei se o Érico teve a oportunidade de ver os estudos posteriores, que grande parte das contribuições da SOS via 040, dentre outras, foram integralmente ou parcialmente acolhidas. Então, peço que ele faça essa avaliação e também verifique que isso foi totalmente endereçado. E aí eu fiquei na dúvida se ele fala pelo Confeia, se fala pela Concepo, que é uma concessionária que de fato tem uma litigiosidade com a agência, talvez por alguma insatisfação tenha se levado em consideração esses pontos. E quando se traz dados, é importante também trazer dados completos, não dados segmentados, dados de atendimentos médicos, dados de atendimentos mecânicos e um dado relevante, que muitos atendimentos médicos são feitos em rodovias, não são de usuários da via, mas de populações lindeiras por deficiência do sistema médico da cidade, ele é levado até a rodovia para ser atendido ali. Quantos partos são feitos, e até mesmo, deputada, eu faço questão de mandar para a senhora informações como essa, que a gente tem diuturnamente na agência, de partos sinalizados na rodovia, justamente de pessoas, mulheres, não têm condições de ter um atendimento próximo, vá às margens da rodovia para ser atendido com relação a isso. E os estudos com relação, até explicando aqui da região da 040, muitas das obras estão sendo antecipadas, gargalos estão sendo levados em consideração, e é importante só fazer esse clarecimento, porque, realmente, às vezes a gente fala de situações distintas ou coisas passadas que não condizem com a realidade e até mesmo meios complementos. Então, aqui fica o meu compromisso também de, posteriormente, trazer dados completos de informações de todas as externalidades das rodovias e até mesmo os estudos dos pontos levantados. E aqui faço um registro que tivemos há dois meses atrás em Lafayette, explicando todos esses pontos a convite do Ministério Público Estadual. Com licença. Nós, inclusive, tivemos lá em Lafayette, nessa audiência de Lafayette também, pelo CREA, e eu falo não só pelo CREA, falo pelo conhecimento que eu tenho da CONCERT também, de questões, vamos dizer, de engenharia nos dois sentidos. E eu elogiei o trabalho da NTT, eu acho que a NTT está realmente fazendo um esforço grande para corrigir essas deficiências, que eram muitas, e tanto que o resultado prático foi esse que nós estamos vendo aí, as questões da via 040 e outras. Está certo? Mas, ainda, eu acho que ainda tem um caminho longo pela frente. Eu vejo com muito bons olhos o esforço, por exemplo, adotar arbitragens é uma coisa muito importante, o free flow, as questões do dispute boards que estão sendo colocadas também são coisas importantes, você vê que é uma tentativa de modernizar, mas ainda nós estamos doentes, a doença não foi curada ainda, precisa ser tratada. Obrigada pelas considerações. Agora, tenho diversas perguntas direcionadas ao senhor, Guilherme, vou esperar o senhor recuperar o fôlego. E vou direcionar ao nosso amigo Roberto Janete, que nos acompanha de forma virtual, porque eu tenho uma pergunta aqui, simples e objetiva, apresentada no Instagram. o que falta em Minas Gerais que sobra em São Paulo, dentro dessa perspectiva das rodovias. Ouvir dinheiro, existe muito essa comparação com a questão do investimento por KM, gestão, aqui também foi abordada a questão da agência reguladora, acho que vai ser um marco também quando a gente conseguir incorporar isso em Minas Gerais, segurança jurídica nos contratos, enfim, a implementação dessas novas tecnologias, aqui estava conversando com o Guilherme, que me reiterou que em Minas Gerais hoje nós não temos nenhum modelo de free flow sendo implementado dentro da extensão do Estado, então gostaria de passar a palavra para o nosso companheiro Roberto Janete. Sim, eu acho que São Paulo teve como talvez uma oportunidade de avançar nessa questão da privatização das estradas com a criação da Artesp desde o início do processo, como eu falei em 2002, com uma legislação e um decreto que estão aí à disposição, acho que é uma questão de pegar o benchmark, claro, pode melhorar, pode aprimorar, mas a referência está ali. Criar a da Artesp com um bom quadro técnico, com autonomia, para exatamente poder arbitrar as relações entre o concedente e o concessionário, garantir a segurança jurídica, o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes e o grau de satisfação dos usuários corrigindo as deficiências quando elas existem e cobrar dos concessionários a execução dos contratos e dos compromissos, eu acho que esse foi o segredo. Acho que as concessionárias, elas estão interessadas em qualquer concessão interessante, atrativa no país. em Minas Gerais tem dezenas de estradas absolutamente importantes, relevantes na logística nacional, portanto, haveria sim interesse das grandes empresas, eu falei, tem 20 concessionárias em São Paulo, deve ter muitas outras aí em Minas também, eu acho que é atrair o interesse delas com um grau de atratividade do ponto de vista econômico-financeiro, mas ao mesmo tempo também com um grau de compromisso nos investimentos para que haja qualidade da pista, qualidade dos acessos, qualidade da segurança, todos esses pontos que foram apontados por exemplo na BR-040 que está tão deficiente, tem que ser corrigidos com gestão, não há dificuldade com uma boa gestão, isso se corrige, claro, investimento, maciço, muito dinheiro, quero chamar atenção aqui inclusive de que existe dinheiro também nos órgãos financeiros multilaterais, Banco Mundial e BID estão aí de portas abertas com vontade de investir no Brasil, financiar obras no Brasil desde que os projetos sejam execuíveis, seja para o setor público, seja para o setor privado, o Banco Mundial tem um braço para o setor privado que chama-se IFC, também disponível para participar do capital ou com equity ou com financiamento junto às concessionárias e isso ajuda, alavanca recursos, eu sei que os recursos por exemplo do setor público são escassos, não vamos esperar que o Estado de Minas e o Governo Federal tenham capacidade de investir na melhoria dessas obras, só a partir da privatização e a privatização precisa de boa regulação, segurança jurídica e tudo isso que eu falei até agora, que eu acho que se faz um bom modelo, eu acho que esse é o desafio, a Assembleia, o Governo de Minas constituírem um bom modelo de agência reguladora e uma modelagem de concessão que seja moderna, atrativa, sustentável e que resulte na boa relação entre concedente e concessionário com benefício que é principal que é para o usuário, para o cidadão que vai trafegar por uma estrada segura, moderna, eficiente, vai reduzir a manutenção dos seus veículos, vai dar segurança no cumprimento de horários, sem congestionamento, sem dor de cabeça, sem nenhum prejuízo para a sociedade mineira e brasileira. Muito obrigada pelas suas considerações. Para o uso da palavra, nosso amigo Érico. Eu queria só completar, eu acho que essa experiência de São Paulo é fantástica, inclusive essa questão da Artesp, as modelagens das concessões de São Paulo foram muito bem feitas, está certo? Por isso que é uma diferença. As modelagens, por exemplo, da Federais, da União, elas estão melhorando, elas vêm melhorando, mas a gente tem situações muito complicadas, como é o caso que foi, por exemplo, da Via 040, que acho que é terceira ou quinta rodada, não sei, de concessões que deu esse problema todo. Modelagens com projeções de tráfego otimistas e coisas do tipo que acabaram inviabilizando as concessões. É isso que eu queria comentar. Só fazer um complemento, acho que vale o comentário de que, do ponto de vista, nós vivemos as duas realidades assim como vivemos a realidade em outros ambientes. A percepção da BCR é que a NTT de fato passou, como eu ilustrei com a minha apresentação, é um programa maduro, tem 28 anos. E nós entendemos que, do ponto de vista de modelagem e do ponto de vista regulatório, houve, nos últimos anos, uma evolução tremenda, inclusive, especialmente no âmbito federal. a gente entende que o processo, a governança, o modelo participativo de aprimoramento de regulação, tal qual vem sendo seguido nos atuais RCRs da NTT, é, de fato, um exemplo, inclusive, para São Paulo. Ou seja, entendemos que há, sim, que se buscar boas soluções que foram adotadas em São Paulo e trazer isso aqui para Minas. Concordo, é muito importante a constituição da agência. O conselho é uma excelente sugestão, mas eu olharia também com bastante atenção para esse trabalho mais recente que foi feito. Claro que a qualidade da engenharia e de projeto, ela tem que ser boa, seja numa modelagem do contrato federal ou concedido de forma, qualquer situação, existe uma heterogeneidade grande em relação a isso, seja mesmo nos contratos mais recentes, eu acho que isso, sim, é um ponto que deve ser observado, a NTT tem ciência disso e está trabalhando nisso, mas também em São Paulo a gente vive esse problema, mas eu só queria fazer esse contraponto no sentido que, de fato, na avaliação da associação e das concessionárias privadas, há que se beber das duas fontes igualmente. Obrigada pelas colocações. A próxima pergunta acredito que seria direcionada ao representante da NTT, ao Guilherme, vou fazer duas de uma vez e aí o senhor responde da melhor forma. Em relação ao free flow, quem possivelmente terá isenção de tarifa e seria possível a implementação de radares padronizados nas rodovias mineiras? com relação ao free flow, ele trabalha não com isenção de tarifas, ele trabalha com a justiça e equidade tarifária, de você pagar pelo quilômetro, pelo trecho que você realmente o fez. Eventual isenção que porventura venha, ele parte muito de uma diretriz que tenha do poder concedente, que é o caso do Ministério dos Transportes, e ele tem que sobrezar com relação a isso. Mas, de um ponto de vista no olhar do regulador, eu faço referência à fala que o presidente da CNT, que quando se tem isenções, algum outro vai pagar, e até mesmo a própria presidente que trouxe que não existe almoço grátis. Então, se alguém deixou de pagar, algum outro irá estar pagando, provavelmente seja eu, você ou outro cidadão que transita pela rodovia. Então, o grande objetivo do free flow é você ter uma justiça e equidade tarifária onde você vai pagar exatamente por aquele quilômetro rodado que você circula. Exemplo, como você faz nos Estados Unidos, na Europa, em outros locais, que você vai ser deputado exatamente por aquele trecho, não ao percorrer um pequeno trecho, você paga o valor de uma tarifa cheia. Então, o grande objetivo do free flow é nesse sentido. E com relação aos radares, perdão, nós temos trabalhado sim com essa metodologia de radares mais padronizados, trabalhando em sinergia com as forças de segurança, com os órgãos públicos como um todo, para ter uma unificação. E a própria pesagem em movimento que eu fiz referência e traz realmente uma padronização de uma pesagem ali que é uma aferição com relação a isso que vai permitir também não só aquele pórtico que você tem da pesagem que até está na região do Triângulo Mineiro, como também você realizar a fiscalização de velocidade e diâmetro do veículo. Ou seja, isso é tecnologia existente. Isso é algo previsto na rodovia da terceira etapa que está no Triângulo Mineiro, é da 0,50, e também da quarta etapa das Ecovias Cerrado. Ou seja, dois modelos de rodovias que são um êxito, um case de sucesso, onde até parlamentares que estão em Brasília e são da região preferem ir de carro e voltar de carro do que de avião, justamente pela qualidade e previsibilidade da rodovia e da modelagem de estrutura prevista. Excelente. Obrigada pelas colocações. Aqui na Casa, somente complementando sobre esse prisma da isenção das tarifas, existe um projeto tramitando de autoria do deputado Dorgal Andrada que diz respeito ao abatimento e à possível isenção, à criação de um cadastro para pessoas que moram em comunidades rurais. À beira dessas rodovias que estejam sendo alvos de concessão e que estejam em constante trânsito para as cidades onde exercem suas atividades profissionais, laborais, enfim, acadêmicas, mas ainda vai para plenário, só para título de elucidação. Temos aqui três perguntas que seriam direcionadas para o Pedro Bruno, secretário de Infraestrutura. Vamos elaborar requerimento de prestar a ação de esclarecimento e apresentar posteriormente na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras quando for na próxima reunião na terça-feira da semana que vem, já com a resposta do secretário. Temos aqui uma pergunta que seria direcionada ao Antônio, nosso superintendente do DENIT, então gostaria de ver a possibilidade de algum dos representantes, algum dos engenheiros do DENIT respondê-la. Com relação à BR-381 de Minas Gerais, pergunta-se ao DENIT quando as passarelas serão instaladas nos cinco trechos da 381 no município de Sabará. Os trechos têm registro de diversos atropelamentos, sendo urgente a instalação dessas passarelas. Oi, boa tarde a todos. Sou Tayhane Aparecida Fernandes. O Antônio Gabriel teve que dar uma saídinha, mas posso responder pela superintendência? Em relação às passarelas da 381, a gente tem uma questão que meio que envolve um pouco a NTT também, porque a gente tem um edital já publicado para poder conceder justamente esse trecho da 381. Então, a gente aguarda a conclusão desse processo licitatório para, em sim, caso se dê fracassado esse processo licitatório, retorne ao DENIT. Então, por enquanto, o custo dos trâmites no âmbito do DENIT, dessa questão que envolve as passarelas ali próximo de Sabará, envolve necessariamente a NTT. Então, a gente aguarda esse processo licitatório ser conduzido e, caso tenha sucesso nesse processo licitatório, a concessionária vai entrar para poder executar as obras necessárias. Caso se dê fracassada, o DENIT retomará com os processos necessários. Obrigada pela sua contribuição, Tayane. Ao representante da NTT. É fundamental e necessário que a NTT faça correção quanto ao número de pontos de ônibus existentes no lote 08 da 381. O número informado no edital de concessão está bem abaixo do número necessário. Foi encaminhado o estudo realizado de todos os pontos de ônibus existentes do lote 08. Inclusive, já existe uma decisão favorável do TCU para o governo federal fazer a correção. Não, após a decisão do Tribunal de Contas, o edital que foi posto na praça tem uma quantidade bem grande de pontos de ônibus. Foi até feito esse complemento. Porque, depois da audiência pública, a gente recebe todas as contribuições, faz a análise e grande parte dela é endereçada para uma solução. Então, nesse caso dos pontos de ônibus, após levar a audiência elevada ao Tribunal de Contas da União, ele foi complementado. Então, posteriormente, eu trago a quantidade exata, mas tem um número bem significativo de pontos de ônibus ali implementados. Obrigada pelo esclarecimento. Algumas perguntas apresentadas aqui dos nossos colaboradores desse debate, Júnior Silva e Gustavo Silva, serão encaminhadas para o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, conforme mais cedo elucidado e apresentado em momento oportuno. Direcionado agora, por fim, a última pergunta deste debate da primeira mesa, também ao Guilherme, nosso representante da NTT, pergunta, por gentileza, sobre o mecanismo de resolução de controvérsia, se seria possível os encargas que excedem o limite permitido pelo CTB. Seria possível o uso do mecanismo de resolução de controvérsia com o Estado de um limite? Não, esse mecanismo, ele está previsto para aqueles cumprimentos e obrigações da concessionária com poder concedente, nesse caso, a agência. No caso de excesso de peso e outras formas, nós temos outros mecanismos no ambiente da agência que você possa direcionar, seja no ambiente de recurso ou até mesmo de mediação ou de conciliação. Esse caso, o mecanismo de prevenção é porque são grandes obras, grandes controvérsias e valores envolvidos que realmente tem algo que você tem que atuar para não impossibilitar ou paralisar obras e obrigações ali previstas. Perfeito. Agradecemos a presença dos convidados da primeira mesa de trabalho, a cada um que nos acompanhou até aqui, apesar do avançar do horário. E, nesse momento, faremos uma pausa para o almoço, retornando para a continuidade da segunda mesa de trabalho, que irá debater segurança nas rodovias e também da terceira mesa, prevista para as 16 horas, que irá debater sobre planejamento e logística, demandas, soluções e qualidade. A segunda mesa será iniciada a partir das 13h30. Muito obrigada a cada um. declaro suspensa a reunião, 13h30. Vamos colocar... É porque está curto. Vamos colocar... São 15 para 1, deputado. Debate muito profícuo, rendeu diversos questionamentos, vamos colocar para as 14h. Obrigada, pessoal. A vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras e autora do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Expositor Felipe Costa Marques de Freitas, delegado-geral de Polícia, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio. Cadê? O senhor Adalcir Ribeiro Lopes, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas no Estado de Minas Gerais, Sete-Seng. E, por fim, o senhor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas e presidente do Conselho de Infraestrutura. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a cada um de vocês que concordaram em fazer parte deste debate conosco, mais cedo, nós havíamos falado do conforto que iniciativas como essa têm gerado para as populações que não tiveram a chance de participar dos debates sobre as concessões, dos debates sobre as mudanças na infraestrutura, que nós enfrentaremos, principalmente, no que diz respeito às rodovias do Estado de Minas Gerais e à nossa mobilidade como um todo. Iniciando a fase de exposições da segunda mesa de trabalho, nós passaremos a palavra ao senhor Felipe Costa Marques de Freitas, Delegado-Geral de Polícia, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, que disporá de dez minutos prorrogáveis para suas apresentações, dispensada ou não a formalidade das saudações pessoais. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa da deputada que aqui preside a nossa sessão, nosso painel. Bom, o tempo é curto, vou ser bem rápido e objetivo. Está ali o painel de BI projetado. Esse painel leva em consideração de 2019 até esse ano, até o mês de julho desse ano, em que nós temos ali um total de furtos e roubos de carga de 3.478 ocorrências. Correto? É interessante a gente destacar, nesse contexto aqui, que muitas vezes a gente pega e fala assim, olha, embora o tema aqui seja rodovia, e carga necessariamente passa pelas rodovias, mas onde essa carga está sendo furtada, está sendo roubada? Se perceberem ali, no canto direito do painel, nós temos ali Belo Horizonte e Contagem, liderando o furto e roubo de carga. Com isso, a gente consegue notar, em terceiro lugar, Uberlândia. Todas são cidades, a gente está fora de um contexto de viva, nós estamos dentro da viva urbana, fora de um contexto de estrada de rodagem, de zona rural, mas porque uma grande incidência que nós temos o quê? De furto e desvio dessa carga ainda dentro da cidade. Seja porque o motorista parou aqui para pernoitar, seja porque ele carregou e ainda não saiu, seja porque ele vai sair no dia seguinte, e esse desvio acaba acontecendo. E acontece só de caminhões? Não. A gente tem aqui a própria VLI, que faz o transporte por ferrovias, e que nós temos muitos casos, inclusive lá no Depatrio, de desvio, de furto de ferroguza, enquanto as locomotivas, os vagões estão estacionados no pátio da VLI. Eles invadem, vão lá e fazem a subtração. Então, é importante a gente destacar, como podem ver no próprio painel, que a maior parte dessas ocorrências acabam acontecendo dentro de via urbana. Certo? Um outro dado, que é importante a gente também deixar claro, dentre as dificuldades que a polícia vem sofrendo no que tange a esse enfrentamento. Quando a gente fala de furto, e, sobretudo, da receptação, que é o principal mote, o principal fomento a esse tipo de crime, porque eu só vou praticar o furto, a subtração, seja com ou sem emprego de violência, no caso, o roubo, se eu tiver quem vai receptar essa carga. se eu tiver quem vai receber isso. E é muito comum, a gente percebe isso no dia a dia, e que essa carga, rapidamente, ela é diluída no varejo, antes mesmo que a gente consiga chegar e fazer a sua recuperação. Então, muitas vezes, consegue-se uma recuperação parcial. se observarem também no painel, verão que existem ali outros, aqui nesse quadro do meio. Volta lá, Roberto, por favor. Limpa aí. Nesse quadro do meio, estão ali outros tipos de carga. Por quê? Normalmente, é aquela carga variada. Ou não houve a descrição correta da carga no histórico da ocorrência, ou então é aquela carga variada. em que há vários pertences, vários tipos de produtos. E, nesse caso, acaba também que a sua distribuição no varejo é mais fácil. E por que do desafio? Identificar esse receptador, que é quem fomenta esse comércio. Mas basta identificar esse receptador? Não. Por quê? Hoje em dia, o Ministério Público, em geral, não só o de Minas Gerais, instituiu o ANPP. Alguém sabe o que é o ANPP aqui? Acordo de Não Persecução Penal. E isso afeta os receptadores. Então, hoje, basicamente, não existe mais processo penal contra quem faz receptação de carga. não existe mais. E isso não sou eu que estou falando, não. Eu tive uma palestra dentro do Ministério Público em que, inclusive, foi falado da seguinte forma. Olha, não gastem seus esforços com o receptador, porque não vai ter ação penal. E aí, como que a gente tem que fazer para conseguir que esse receptador tenha a sua persecução penal, que ele tenha, que ele seja processado? Eu tenho que conseguir comprovar que ele faz parte de uma associação criminosa. que ele não é apenas aquele cara que um dia veio o sujeito e ofereceu uma carga roubada para ele e ele comprou. Não, ele é uma pessoa que faz isso de forma reiterada e, muitas vezes, com vínculo habitual com aquela pessoa que pratica o furto ou o roubo da carga. Notaram que ficou bem mais difícil? Porque eu tenho que provar a habitualidade, eu tenho que provar o vínculo, eu tenho que provar a reiteração. É fácil provar isso? Não é. E um outro gargalo muito grande que nós possuímos, a própria qualidade dos registros. A qualidade do registro, eu tiro aqui um parâmetro para vocês mensurarem. Se vocês virem aqui o quadro inferior esquerdo, tem lá quantidades de registro por horário de fato. Notem, o pico de registro acontece por volta das 10 da manhã. Ora, vocês acham que esses fatos, esses ilícitos, acontecem às 10 da manhã? Por volta das 10? Não. É o horário em que deram falta, é o horário em que, depois de chegar o pessoal na empresa, ou chegar o motorista, motorista, eles perceberam aquilo e então fizeram o registro. E aí, muitas vezes, por não saber exatamente qual o horário em que houve, sobretudo nos casos de furto, de desvio, não sabe exatamente o horário em que aconteceu, coloca-se o horário em que procurou a unidade policial. E aí nós vemos esse gráfico que certamente não reflete a realidade dos horários em que nós temos o cometimento desses fatos. E isso dificulta, sobretudo, o trabalho da nossa polícia militar aqui, porque, a partir do momento em que você não tem a exata identificação de geográfica e de horário desse tipo de ação, complica-se muito o policiamento preventivo, porque como que eles vão empregar a mão de obra deles, como que eles vão empregar o policiamento e as guarnições se eles não sabem o horário em que o fato está acontecendo de fato. Mas aí vem um alento, para não falar que eu trouxe só notícia ruim. Vem um alento. Nós temos uma população de 203 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Certo? Desses 203 milhões, 909 mil, sabe com que condições que eles estão? Presos. Ou seja, praticamente 5% da nossa população está presa. Minto. 0,5% da nossa população está presa. 0,5% da população está presa. Isso se traduz na terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Minas Gerais, em termos de Brasil, nós temos a segunda maior população carcerária do Brasil. Certo? e nós temos 341 mil mandados de prisão em aberto. Nós temos 341 mil mandados de prisão em aberto. Se vocês consultarem no Banco Nacional de Mandados de Prisão, vocês vão ver isso lá. Significa o quê? A gente está trabalhando. Porque, se você falar que um país que tem a terceira maior população carcerária do mundo, que 0,5% da população está preso, os órgãos de segurança estão trabalhando. Porque, se não fosse assim, eu acho que a gente não estaria nesse nível, não. Só para terem uma ideia, processos criminais, eu estou falando só de ação penal, distribuídos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de janeiro a maio desse ano, ou seja, maio, estamos no mês 5, nós temos um delay de três meses. foram 226.514 ações penais propostas no Tribunal de Justiça de janeiro a maio desse ano. Disso aqui, segundo dados do próprio Ministério Público, 98% derivaram de inquéritos policiais concluídos e remetidos ao Ministério Público, que, por sua vez, ofereceu denúncia. Então, gente, a polícia tem trabalhado, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, a polícia rodoviária federal, essa noite mesmo, fizeram uma recuperação de carga, frustraram uma ação e prenderam seis criminosos, salvo engano, essa noite, essa madrugada. e a gente tem trabalhado incessantemente para que esses índices ainda melhorem. Mas, como eu disse, a gente precisa cada vez se reinventar. Se reinventar como? Todo mundo vê aí, não é novidade para ninguém, a cada dia mais a justiça vem clamando, e isso através das decisões que a gente vê, vem clamando por uma maior qualidade da prova policial, da prova produzida, desde o início, com o atendimento da ocorrência pela polícia militar, que vai fazer as coletas e a devida cadeia de custódia, lançando ali aqueles objetos que foram arrecadados na cena de um crime, para você ter ali todo o trânsito daquele objeto, do momento em que ele foi arrecadado até o momento em que ele vai servir para o julgamento, para ser periciado ou coisa assim, porque se hoje você não tiver cadeia de custódia completamente observada, você anula, você inviabiliza toda a ação, porque o advogado vai chegar e vai questionar, vai falar assim, não, mas essa prova foi contaminada em algum momento? Ela foi guardada desde o seu primeiro momento? Quem manipulou ela? Quem mexeu? Celular. Celular hoje é uma grande fonte, todo mundo está aí com o celular na mão. É uma grande fonte de informação. A gente apreende o celular na cena do crime com o criminoso, solicita autorização judicial, faz a extração e, a base nisso, a gente tem muito elemento de prova e muita informação. Mas se a gente não fizer isso da forma adequada, lembra quando eu falei lá de vincular a pessoa, de mostrar que ele tem hábito de receptar aquela carga? Muitas dessas vezes essa informação está no celular. Se eu faço isso de forma só dada, precipitada, sem ordem judicial, o que vai acontecer? O advogado vai questionar, vai pedir uma auditoria daquele telefone celular e ele vai ser... E toda a prova obtida a partir dele, se teve uma extração anterior sem ordem judicial, está nulo, anula tudo, bota todo mundo na rua. Anula tudo. Por quê? Isso é uma necessidade de qualificação das forças policiais e de qualidade, de eficiência da prova produzida para você conseguir, então, levar aquele indivíduo às raias da justiça. E, além disso, como viram, 226 mil processos distribuídos de janeiro a maio. O que isso significa? Um grande volume de distribuições, entre eles o quê? Processos cautelares, criminais, ou seja, aquele mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. e se torna cada vez mais complicado você obter esse instrumento judicial, esse mandado, em tempo hábil para você, muitas vezes, fazer uma diligência. Então, já aconteceu fatos em que a gente pediu o mandado de busca e apreensão e que esse mandado veio três meses depois. Ou seja, qual a expectativa de você encontrar essa carga naquele lugar que você pediu o mandado? Demorou três meses por quê? Porque o juiz quis, não, porque simplesmente o cara está cheio de demanda. Tudo é para ontem. Então, assim, esse é um rápido panorama que eu trouxe de como anda a questão da segurança pública para nós, polícia civil, e aqui eu peço licença para falar, até quando eu falo de estatística, falar da polícia militar, porque a polícia militar é uma parceira nossa nesse enfrentamento diário a esse tipo de criminalidade. E ver, como está ali naquela anotaçãozinha logo abaixo do 3.478, comparado ao mesmo período do ano passado, nós, infelizmente, tivemos um aumento de 11% desses crimes de furto e roubo de cargas. Eu vou pedir, por fim, Roberta, coloca para mim aí um tipo de logradouro, só para nós ficamos bem mais específicos, tem lá rodovias. Só para nós ficamos bem... Vejam, o meu está meio lento aqui, está mais rápido desse aí do que o meu aqui, Roberta. Bom, mas só para vocês observarem como que cai o número de ocorrências quando nós começamos a tratar só de rodovia. Notem ali que, como eu disse, só para reforçar o que eu disse no início, a maior parte desses fatos tem acontecido dentro da área urbana e em via urbana. Um exemplo disso, ali nas alças do anel rodoviário, nós temos várias quadrilhas que vêm atuando ali, no roubo de cargas, e, notadamente, eles usam o mesmo modo operante, eles vão em dois veículos, um veículo acompanha o caminhão quando ele está fazendo a alça e o outro veículo atrás começa a ficar prendendo o trânsito que vem logo atrás para evitar com que o pessoal chegue no momento que os criminosos que estão no carro da frente façam a abordagem do motorista. Isso tem sido muito recorrente. E, dali mesmo, eles já pegam e vão fazer essa desova da carga. E essa desova é muito rápida. E aqui, dentro da cidade. Eles não vão para longe. Ele está aqui, dentro da região metropolitana. Belo Horizonte, Contagem e Betim. Vários galpões que nós temos aí em áreas industriais, etc., em que essa carga é rapidamente desovada. Gente, da minha parte, ali nós temos um mapa mostrando ali a maior concentração. Como eu disse, está aqui na região central, em Belo Horizonte, em região metropolitana. Com isso, eu termino minha apresentação e peço desculpas à deputada e licença a todos, mas eu tenho uma agenda aqui que eu já estou uma hora atrasado para ela, então, eu vou ter que me retirar. Mas, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode mandar depois pelo e-mail ou pelo WhatsApp, assessoria da senhora, tem meu contato, que eu respondo na hora. Está ok? Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela atenção da senhora. Agradeço as palavras e as colocações do doutor Felipe, que abrilhantaram o nosso debate no que diz respeito à segurança das rodovias. Essa questão nos é muito cara e, se bem foi observado no último mapa apresentado por ele, ali na região do Triângulo do Alto Paranaíba, nós também encontramos grandes ocorrências, grande número de ocorrências do roubo e furto de cargas. Ele colocou aqui a questão dos acordos de não persecução. Acredito que a solução que a gente possa encontrar não é falar em enrijecimento da legislação penal, até porque isso escapa as atribuições dessa casa. Mas nós apresentamos recentemente, Adalcir, um projeto de lei, um projeto de lei número 376, foi baixado em diligência, em breve deve voltar para casa para que a gente consiga apreciar nas comissões. É um projeto que dispõe exclusivamente sobre a apreciação dos receptadores. Quais são as consequências, se não penais, quais são as consequências a nível administrativo para esses estabelecimentos que estão corroborando o roubo e o furto de cargas. Então, nesse sentido, a gente vem apresentar, inclusive, solicitar que haja a suspensão do Alvará, o cancelamento das inscrições do contribuinte. aguardando e tendo mais notícias sobre esse projeto, nós faremos questão de trazer, de comunicar à federação, a todos os setores que sejam eventualmente beneficiados. Gostaria de convidar para subir à mesa, fazer parte conosco dessa discussão, o amigo Fernando, da VLI. Por favor, Fernando. As dúvidas serão apresentadas e estão sendo coletadas, inclusive, nas mídias sociais, pelo canal da Assembleia, serão apresentadas pelo moderador ao final do debate, ao final desta mesa. Agora, para as suas palavras, nós vamos passar a palavra ao senhor Adalci Ribeiro Lopes, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas no Estado de Minas Gerais, que disporá de 10 minutos prorrogáveis para as suas apresentações. Obrigado, deputada. Está aberta aqui? Está funcionando? Está. Obrigado, deputada. Como diz uma jovem e veterana, brilhante, conduziu a parte da manhã e eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. Achei maravilhoso os debates, os apetos que alguns sofreram. Mas essa iniciativa da Assembleia é maravilhosa. A gente fica feliz. Nós aqui, representantes do setor, somos representantes voluntários. Eu sou empresário do transporte, assim como o Sérgio Pedrosa, que é o nosso presidente da federação, que está aqui. Em nome dele, eu cumprimento a todos. E a gente é voluntário, então, a gente vive as nossas empresas, a gente sabe o dia a dia, sabemos a pele mesmo que a gente passa. E ter a Assembleia com essa postura, acolhendo nesse debate todas essas dores e a gente também poder contribuir. Poxa, isso nos deixa muito felizes, não é, presidente Sérgio? Então, assim, o que eu tenho para falar sobre segurança é o seguinte, a segurança, ela é responsabilidade de todos nós, da sociedade. E nós, enquanto transportadores, a gente faz muito a nossa parte e a gente investe muito em treinamento, principalmente na parte de seleção de pessoal, nessa capacitação, que a gente tem o apoio do CES-Senate, que está espalhado por todo o Brasil. A gente dá todo o apoio psicológico, treinamento. Hoje, a gente tem muita tecnologia nos caminhões, são caminhões que estão rodando na Europa, quer dizer, com toda a segurança, com uma cabine, extremamente confortável, que ele consegue, aquele que tem que dormir no caminhão, refazer as energias para o outro dia. É uma cabine extremamente segura sob o ponto de vista de um acidente. É um caminhão dotado de uma inteligência, quer dizer, hoje quase não se passa uma marcha mais um caminhão, ele tem um freio, um motor maravilhoso. Quer dizer, são caminhões muito modernos. Por outra vez, também a legislação modernizou bastante. Hoje, o nosso motorista é altamente controlado, o tempo de trabalho dele, tanto com dispositivos, que estão ali dentro da cabine, com câmeras, monitorando a fadiga dele. Ele é totalmente monitorado quanto ao percurso, quer dizer, a nossa infraestrutura não acompanhou essa evolução. Nossos caminhões, a legislação, elas tiveram um grande avanço. Então, o que eu penso é que, em função dessa, toda essa tecnologia, apesar do número de acidentes ser enorme, ainda é muito mitigado por conta de toda essa tecnologia e toda essa legislação que envolve o nosso segmento. A manutenção dos nossos veículos é coisa, gente, é coisa de primeiro mundo, que se gasta em manutenção e até por conta da falta de estrutura. o caminhão sofre com rodovia mal conservada e toda essa manutenção é preventiva, ela é complexa, mas é muito bem executada por todos os empresários, pelos concessionários. Os caminhões, hoje, são caminhões novos, praticamente, a nossa frota renovou muito. Temos os aplicativos de rotas que mitigam também o erro, observada toda a legislação em torno das grandes cidades e em parceria com todas as entidades regulatórias, as polícias. Temos a proteção tanto da carga que com os seguros e também com todo o monitoramento que a seguradora exige. Então, isso é feito rigorosamente, muito cobrado pelos embarcadores. E toda essa tecnologia de monitoramento online ali do que ele está fazendo, quer dizer, o caminhão chega de viagem, a gente já sabe tudo o que precisa, toda a manutenção que tem que ser feita, todo o roteiro que o motorista passou naquela estrada. Então, essa é a responsabilidade, a gente tem um custo altíssimo para isso e a gente praticamente sofre muito por conta da falta da estrutura, mas a gente consegue treinar nossos profissionais. profissionais, hoje, eu te falo que nossos motoristas são de alto nível, são pais de famílias exemplares. Nossas empresas hoje, elas conseguem dar ao motorista um plano de saúde familiar que a gente preocupa. O CSENAT hoje, ele tem tratamento dentário, quer dizer, ao longo da viagem, ele pode fazer o tratamento onde ele estiver passando, onde tiver o CSENAT, ele dá continuidade, porque é tudo acompanhado o tratamento dele. Então, a gente investe muito nessa parte de segurança, na manutenção, no profissional, no caminhão, que ele é um caminhão do mesmo tipo que está lá na Europa e o que nós precisamos é de gestão realmente na rodovia. Isso é outra parte que impacta realmente na nossa segurança, é a gestão que vai trazer uma redução de acidente, redução de roubo de carga, lógico que se você tem uma rodovia administrada e principalmente pedagiada, você tem tudo isso com estrutura muito mais preparada, de modo a que o nosso segmento possa diminuir custo e atender ao nosso cliente com proficiência. Então, precisamos de adequação e perenidade nas obras de engenharia, aqui em Minas é um estado diferenciado, deputado, o relevo é completamente diferente. Hoje eu vi de manhã falando de São Paulo, gente, São Paulo é quase que plano, aquele maravilhoso. Nós tivemos o primeiro leão, eu estive lá com um colega meu que está aqui, medrado, nas audiências públicas passadas, e ninguém se interessou, porque o investimento para se fazer aqui na 262, é um negócio imensamente caro. E o relevo é diferenciado. As chuvas aqui, elas realmente trazem um impacto enorme. Ano passado, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, DENIT, a NTT, Defesa Civil, por iniciativa do nosso sindicato, a gente criou a campanha IRIVIR, seguro, e a Polícia Militar nos colocou à mão uma ferramenta e a gente pretende esse ano voltar, não é, coronel? E essa ferramenta, ela foi muito útil, porque, no ano de 21 para 22, com as chuvas, ainda estávamos com o restante ainda de pandemia. Então, tanto, não é, o Edson Ares, a Zenit, a NTT, estava no home office. E aqueles episódios de enchente e tradição de rodovia impedia como a gente chegava nos municípios, não tinha como, e não tinha informação. E a informação era um negócio que atrapalhou muito não ter essa interação entre os órgãos, e o que aconteceu em 21, 22 para 23, nessa campanha IRIVIR, com a parceria com a Polícia Militar, a gente conseguiu, com esse aplicativo que eles criaram, monitorar via Google, Maps, a cada duas horas, os estados das rodovias e das interdições. Então, a resposta era muito rápida do DENIT, muito rápida da NTT, e do DR e das polícias, para poder informar. Aquilo ali trouxe uma redução de acidente, de vítimas, e a reparação das rodovias foi muito rápida. Quer dizer, eu defendo aqui, a gente, como entidade, que é o SETSENG, o FETSENG, a nossa NTC, que estou aqui representando também no papel do nosso presidente Pelúcio, nós temos recursos para poder ajudar. Então, essa interação com nossos intervenientes, ela traz um grande resultado e melhora a nossa segurança. E hoje, incrível que pareça, eu estive acompanhando aí o debate pela manhã, e a semana passada, me parece, nós vimos um debate do nosso ministro atual, do Ministério do Transporte, brilhante, por sinal, brilhante, estava lá no Roda Viva, e ele foi perguntado sobre esses contratos, que hoje, até se falou, esses contratos que foram celebrados pela época, a nossa presidente Dilma, que teve a excelente intenção de fazer um contrato com menor tarifa. Não vejo nada de errado nisso. E, infelizmente, nós estamos aprendendo, temos pouco tempo em termos de rodovia concessionada, e estamos aprendendo. Quer dizer, errou, mas o ministro falou isso muito bem, de repartuar os contratos, e o TCU permitiu. Então, aqui em Minas, nós fomos preteridos. Criou-se quatro comissões, parece um estado da Bahia, do Mato Grosso, mais outros dois estados, que criaram as comissões, e essas concessionárias que estão operando, se repartuar o contrato, às vezes, com um valor um pouquinho a mais, elas conseguem permanecer e fazer obra de imediato. É o caso aqui que eu sofro muito, eu sou de Perdões, eu vou lá para Perdões, a tarifa parece que é R$ 2,80. Gente, R$ 2,80, eu entendo que é capaz que a concessionária está há muitos anos que eu pago esse valor, eu vejo a rodovia deteriorando, quer dizer, daqui a pouquinho ela também vai pedir para entregar a rodovia. Você vê a Concebra, ela já conseguiu aqui, no texto de 262, até Pará de Minas, duplicar, e lá para frente está totalmente pronto o trabalho no meio ambiente, quer dizer, ela também está entregando a rodovia. E por que que Minas Gerais não tem também essa comissão para tratar? O TCU autorizou e o Ministério agora criou, hoje, saiu publicação, hoje, do Ministério, dessa portaria 848, foi publicada no jornal de hoje, deputada, que o Ministério, através da Secretaria Executiva, ele vai, pela aprovação do TCU, estudar essa reflectação para não perder as concessões já existentes. isso vai resultar em obras imediatas para nós aqui. Quer dizer, eu estou entregando um documento aqui hoje a essa comissão para que a gente corra atrás de fazer essa comissão aqui por Minas, pegar os nossos deputados, pegar os deputados federais e pedir ao nosso ministro Renan para que olhe para Minas Gerais, para que também possamos repactuar o contrato e verificar o mais urgente possível e parece que a 040 talvez não dê tempo mais, mas tanto a 381, que é importante de Belo Horizonte a São Paulo, quanto aqui para o Goiás, que é a Concebra, que eu vejo uma excelente concessionária, as duas, pelo que eu vejo e a gente usa, a gente poderia tratar disso para não perder essas concessões tão importantes. É o que eu tinha a contribuir, estou pronto aí para atender e eu agradeço a sua, como diz, a sua expertise em atender para esse lado nosso, que é o transporte de autoridade de carga. Muito obrigado. Obrigada, essas colocações, as palavras sábias do brilhante Adacir, aqui que está vestindo o chapéu da segurança, da CNT, transporte de cargas, realmente veio num timing perfeito essa edição do ministro Renan Filho, data de hoje, notícia quentinha trazida aqui para que a gente possa incorporar também na nossa atividade de produção legislativa, nesse diálogo intersetorial, nesse diálogo institucional também, mobilizar a base de deputados que lutam pela recuperação das nossas rodovias para que a gente consiga essa interlocução também a nível nacional. Só adendar aqui no seguinte sentido, achei interessantíssima sua colocação dessas inovações que têm sido realizadas, não só em termos de frota, mas também com novos aplicativos e aqui nós teremos a oportunidade de ouvir logo mais. O Hudson, que está aqui representando o Conjovem, mas é um movimento também do Setseng, da Fetseng, a Vanessa está aqui, o Pedro Osmedradas, sabe do que eu estou falando? Recentemente, eu tive a oportunidade de estar em contato com projetos apresentados pela Conjovem, que inclusive tem uma dinâmica brilhante, que fomenta com que os jovens, na verdade, Conjovem é uma comissão de jovens executivos, jovens empresários do transporte rodoviário. O Hudson é o presidente da Conjovem aqui de Belo, do Alto, do Centro-Oeste, Mineiro, em Globo é todo mundo, não é só BH, não. E o Hudson também participou da elaboração de um aplicativo, enfim, essa Conjovem, ela promove um brainstorm para que a gente consiga encontrar soluções e, enfim, essa colocação aqui do Adalcirme remeteu a essa atuação também muito pertinente da Conjovem, que nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos logo mais. Provando aí que, além de termos um capital, recursos pecuniários disponíveis no setor, nós temos também recursos humanos. Bom, para darmos sequência no debate, nós passaremos a palavra agora ao senhor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas e presidente do Conselho de Infraestrutura, que disporá de dez minutos prorrogáveis para as suas apresentações. Cara deputada Maria Clara Marra, muito obrigado pelo convite para participar aqui nessa casa Augusta, a Casa dos Representantes do Povo de Minas. Para mim, é uma enorme honra 35 anos de setor público e agora pelo setor privado podendo me somar aqui numa mesa de trabalhos e fico muito lusangeado com o convite e queria aqui fazer algumas considerações, me permita, deputada, não antes deixar de elogiar a sua competência na condução dos trabalhos na manhã de hoje. Nós tivemos uma manhã riquíssima aqui hoje. Quem não esteve aqui pela manhã perdeu, mas pode ver depois, mas uma manhã riquíssima, porque contextualizou muito a questão que nós temos das rodovias de Minas, mas muito mais do que as rodovias de Minas, os gargalos que nós temos, as dispersões que temos. E eu queria aqui, dado o tema da mesa e, se me permitir, ampliar um pouco o foco da discussão que nós temos que ter aqui. Acredito aqui que o delegado Felipe Freitas, muito pontualmente, ele colocou uma questão de uma briga um pouco do Golias com o Davi, quer dizer, a questão do crime avança muito e a sociedade, ela precisa de uma vez por todas se unir em torno das forças policiais para dar a segurança que a sociedade precisa. nós não podemos continuar numa situação de que há uma tibieza para entender de que as forças policiais e, se falamos das forças policiais de Minas Gerais, não só honradas, mas respeitadas como das forças mais bem preparadas, não possa ter de maneira uníssona o apoio da sociedade, acredito que aqui a partir da comissão, de dizer a importância que isso tem para que nós possamos coibir questões como essa, que muitas vezes é o próprio não reconhecimento à altura do que se precisa para até influenciar o Judiciário, o Ministério Público, porque nós não podemos continuar com uma situação de uma certa tibieza, vamos assim dizer, uma tibieza institucional com relação à questão da segurança. A questão da segurança é uma questão de bem-estar da sociedade. As forças policiais, elas, na realidade, estão constituídas pelo Estado como o seu braço preparado para coibir o crime, não importa de que forma. Então, eu acho que aqui o delegado Felipe pontuou e nos mostra a importância que a comissão tem para que a gente entenda a condução do quanto é necessário apoiar as forças policiais, dotá-las, na realidade, de melhores instrumentos. Eu acredito que a questão não é tanto só do recurso, recurso sim, mas de dar a ela o devido respaldo institucional para fazer frente ao seu trabalho. Segundo ponto aqui, eu também gostei muito aqui do meu colega Adacir aqui, quando ele me falou e me deu aqui a entrada para falar de que, olha, os caminhões, a tecnologia, está aí, está voando, nós estamos hoje com o estado da arte, em termos de o que o nosso caminhoneiro hoje tem, e cada vez mais, estamos caminhando aí na questão também muito importante da tecnologia dada aí pelas redes de comunicações, a internet, que isso vai ganhando o fôlego, mas você fez um comentário muito importante que é o seguinte, a infraestrutura não acompanhou. Então, é isso que nos remete à questão do que acontece com Minas Gerais. O caso de Minas Gerais, deputada, ele é absolutamente apartado de tudo que acontece no Brasil. em termos de estrutura rodoviária. Nós não estamos falando das estradas de Minas Gerais, nós estamos falando das veias do território que une o norte com o sul, o leste com o oeste. E temos uma situação em que há uma dívida da federação para com Minas Gerais. Não existe estado no Brasil. Se nós compararmos, pode pegar qualquer corte de um tempo, cinco, dez, quinze, vinte anos, em que os recursos da federação, os recursos centralizados na federação, por quilômetro de estrada, por população, foram tão mitigados com relação ao estado de Minas Gerais. É uma coisa assombrosa. É uma coisa assombrosa. Nós temos a maior malha rodoviária federal do Brasil e temos, de longe, o menor aporte de recurso público no tempo, não importa o corte temporal. Isso não condiz com exatamente aquele estado que ele é a rótula do Brasil, rótula de território. Mas nós não podemos querer ser a rótula da logística nacional com essa estrutura. Isso é impossível. E se nós vemos um outro layer as estradas estaduais, que já foi feito grandes esforços, inclusive, de forma até desproporcional à própria União, olha aí o que foi o processo, mas também o vimos aqui, já completamente hoje, com a sua estrutura deteriorada. Como é que nós vamos fazer com 30 mil quilômetros de estrada? em que tem esse papel se nós não temos à altura uma manutenção adequada, minimamente adequada, para que tenhamos confiança, segurança e qualidade de tráfego. Minas Gerais é um estado caro por conta da sua infraestrutura e por conta da sua logística. E é por conta disso que nós poderíamos estar muito mais além em termos de termos novos investimentos e não temos, porque é mais caro trafegar por Minas Gerais. E vai ficando, isso é um processo lento cada vez mais caro. Eu nem vou colocar aqui a questão da multimodalidade dos transportes, o que o tempo não permite. Mas não se pode imaginar com aquele gráfico que foi mostrado aqui que 71% das estradas do estado de Minas Gerais são ruins, não são adequadas para o tráfego. Ora, se do mesmo jeito aqui, muito bem lembrar da presença aqui do doutor Roberto Janetti, que mostrou o contrário de São Paulo. aí que nós começamos a ver 85% das estradas concessionárias do estado de São Paulo são estaduais, elas não são federais. São Paulo, me permita, essa comparação não é para nos acabrunhar, é para nos dar um choque, um berro de realidade. Nós estamos 30 anos atrasados com relação a isso. Como é que o estado tem 12 mil quilômetros de rodovias concessionadas, sendo 85% rodovias estaduais e que o índice que você tem da população é de 70% de aprovação. Eu nem quero lembrar do filme que nós vimos aqui, porque ele é uma questão nossa, dos mineiros, que nós temos que resolver a questão da BR-40. Então, deputada, não há assunto de maior emergência, de maior urgência, de maior importância, a economia e o bem-estar dos mineiros do que as suas veias. Esse é um assunto que tem que ser levado à União, mostrado que tem um débito da União. É um colossal débito com relação às nossas rodovias federais. Eu não posso imaginar agora, e por isso que essa é uma questão, inclusive, deputada, e com seu talento, até elevar o nível disso não só ser uma questão partidária, mas uma questão apartidária, com todas as forças da sociedade, porque nós não podemos imaginar agora que se inicie um trabalho extremamente meritório, vamos ter o Fundo Nacional de PPP, não ter recurso de PPP, de fundo, que não possa, na realidade, fazer as rodovias federais que não dão concessão. Faça PPP. Não tem como nós vamos falar que todas as rodovias federais de Minas Gerais já não tivessem seus estudos prontos para terem a sua manutenção a tempo e a hora. Nós tivemos dois projetos colocados no parque, extremamente bem-vindos, mas nós temos que falar de todas as rodovias de Minas Gerais, porque elas, na realidade, é o centro gravitacional de toda a malha nacional. Não vou falar aqui porque isso já dói demais termos, não uma, mas as duas rodovias da morte do Estado do Brasil, isso é uma coisa que nós não podemos conviver com isso placidamente. Então, eu acho, deputado, que as conclusões do que se conversa aqui e no que toca essa questão da segurança de trânsito, da trafegabilidade, ela é uma questão muito mais além. Ela é uma questão que tem que ter um choque de realidade com isso. Nós não podemos ficar esperando, ao bel prazer, que se resolva daqui a um ano, daqui a dois anos, fazer um novo estudo, só temos o estudo da 251. Imagine, gente, nós vamos ter que relicitar a BR-40, que liga a segunda e a terceira cidade do Brasil. A ligação com o triângulo que vai para o centro-oeste tem que ser relicitada. Então, aqueles números que foram apresentados pelo diretor aqui, Guilherme, que fez uma excelente apresentação da Guilherme Sampaio, da ANTT, e que diz que um quarto das rodovias de Minas Gerais, do Brasil, um quarto está aqui, mas quero dizer, não tem 30% desse um quarto que é trafegável. Então, tem uma coisa que está errada nisso. Está muito errado nisso. E aí tem algo que me permita, deputado, nós temos que sair dessa letargia institucional que nós estamos. Braços dados, toda a sociedade, essa casa que, por muita boa hora, você coloca isso, junto com 53 deputados do Estado de Minas Gerais, o governador do Estado, o legislativo, não só com o judiciário, as entidades, a sociedade civil. Nós temos um crédito com a União com relação às estradas federais. Não podemos deixar de ter o fundo das parcerias público-privadas não aplicada já nas rodovias federais. porque isso é uma questão hoje vital para o próprio Brasil. Se quisermos sermos e aquilo que vai descolar a economia de Minas Gerais de ser simplesmente uma rótula das estradas para ser a rota da logística nacional e mudar o conceito do que é que seja o novo padrão de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, nós precisamos ter, para constituir a rota da logística nacional, um outro padrão de vias federais e estaduais. estamos vendo São Paulo em falar que vão concessionar vias vicinais já. Nós não temos as nossas vias federais. Isso é um absurdo. Isso tem que dar um choque nas pessoas com relação a isso. E isso tem a ver com tudo que nós possamos falar, do bem-estar da população, da qualidade das vias, da segurança. Não pode eu imaginar quem é que pega a BR-40 com a família e que não tem medo, quer dizer, não há sentido uma coisa dessa. Então, isso é urgente, é premente isso. Não é mais pedir, quer dizer, me perdoe, é exigir, porque Minas tem um crédito com a federação. Muito obrigado. achamos mais um advogado para a nossa causa. Muito obrigado, Ataíde, pelas colocações. O senhor foi muito feliz ao colocar que essa é uma bandeira que deve ser suprapartidária. Nós estamos vivenciando uma situação num progressivo sucateamento. Minas Gerais, infelizmente, tem se destacado negativamente no cenário nacional por essa questão. quem aqui, da moçada mais jovem que mexe aí em rede social, não viu um vídeo comparando e foi também um motivo pelo qual a gente quis trazer a experiência do case de São Paulo, mas quem não viu um vídeo comparando quando a gente sai ali do sul de Minas, pega as estradas indo para São Paulo, realmente é um choque de realidade. Acho que a gente tem que conceber que esse projeto pelo qual nós estamos lutando aqui é um projeto, é um plano de Estado, não é um plano de governo. nós estamos falando de investimentos a longo prazo que terão a possibilidade de serem fruídos pelas próximas gerações. Agora, por fim, para as suas considerações, nosso querido amigo Fernando Schneider, Kunt, gerente institucional da VLI Logística. Obrigado, deputada. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande e fico honrado com o convite de fazer parte desta mesa. Vou ser bastante breve. mas dizer da alegria de ter conhecido hoje, eu não sou de Minas Gerais, eu moro no Espírito Santo, sou capixaba, mas atuo profissionalmente aqui, mais recentemente, cuidando das relações institucionais da VLI, que é uma empresa que tem orgulho de contribuir para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Eu vou falar rapidamente para vocês conhecerem melhor, mas o orgulho de ter conhecido o doutor Ataíde. Em rápidas palavras, me apresentando e agora ouvindo falar, tive já duas verdadeiras aulas aqui à tarde, parabenizar também o companheiro aqui, o doutor Felipe e os companheiros também da Polícia Militar, são parceiros importantes com base em tudo que já foi dito aqui da questão do roubo de cargas, mas não vou entrar nesses aspectos, eu vou tentar contribuir para essa questão das nossas rodovias estaduais. Embora eu trabalhe em uma empresa que trabalhe com multimodalidade, que é terminais integradores, e nós temos orgulho de ter cinco aqui no Estado de Minas, Uberaba, Araguari, Ouro Preto, Santa Luzia e Pirapora. Então, nós temos terminais que recebem cargas, produtos em geral, notadamente grãos, e que a gente transporta via trem, ou seja, operamos em Minas Gerais a ferrovia Centro-Atlântica, são 3 mil quilômetros de ferrovia que nós operamos em Minas Gerais e levamos esses produtos até os portos, notadamente Espírito Santo, minha terra lá, e também Santos. Então, é um conceito de multimodalidade importante, atendemos clientes superimportantes, como, por exemplo, os de Minas, aqui em Minas Gerais, transportando produtos siderúrgicos, mas também fertilizante, trazendo do Espírito Santo para cá, trazendo de Santos para Uberaba. Então, é uma empresa que realmente tem muito orgulho, são 4 mil empregados em Minas Gerais, entre diretos e indiretos, tem 5 acionistas, também tem um pouco dessa confusão se VLI é Vale, a Vale criou a VLI há 11 anos, e hoje são 5 acionistas, além da Vale, a Mitsui, a Brookfield, o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia, o BNDES, então, é uma empresa autônoma que tem gestão própria e, naturalmente, responde a um conselho de acionistas desse nível que eu falei para vocês. Então, temos realmente muito orgulho de fazer essa multimodalidade, mas tem uma coisa que parece que não, vocês são empresas de ferrovia, mas as rodovias exercem um papel fundamental, deputado, esse ponto que eu queria chegar aqui, porque, afinal de contas, a gente recebe, pelo modal rodoviário, a carga que abastece os nossos terminais. Então, precisa de ter essas veias em boas condições para poder, a gente ter um escoamento da safra à altura do que o país cada vez mais representa no cenário da alimentação mundial. A gente tem o orgulho de ajudar a transportar pelo menos comida de um a cada cinco pratos na população mundial. Então, é um papel que a gente tem e desenvolve com muito orgulho. Mas, então, voltando, essas rodovias exercem um papel fundamental, sejam as vicinais, mas também as estaduais e federais. Por isso que eu faço questão, deputado, de engrossar o couro aqui e eu trago, por exemplo, além do seu papel que a senhora exerce e eu acompanho, passei a acompanhar, conheci a deputada tem menos de um mês, mas nos recebeu super bem, entendeu a importância da nossa atuação no Estado e já me concede a honra desse espaço aqui. Mas, eu sei do seu trabalho no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, lutando por melhorias da condição das estradas, e eu queria fazer um apelo para que também ajude a engrossar o couro no sentido de melhorar os acessos no Noroeste de Minas. Por quê? O Noroeste de Minas, e a gente tem um programa de fomento importante chamado Lab Cerrado, em parceria com a Embrapa Cerrados e o BTMG, e também a Vale já entrando como parceira, que a gente, pelo menos, mapeou numa área de 37 milhões de hectares, nós elencamos pelo menos 7 milhões que são perfeitamente cultiváveis e que vão poder aumentar a participação de Minas nessa questão da produção no agro, sei também do seu trabalho voltado para o agro em geral, deputada. Então, a gente olha com muitos bons olhos aquela região, naturalmente tem questões de clima, de solo, que a gente, em parceria com a Embrapa Cerrados, está exatamente tentando corrigir, usando pó de rocha, vindo do Triângulo Mineiro. É um processo, um programa muito bonito que eu quero até uma hora ter a honra de poder apresentar para os deputados aqui da Assembleia, mas lá tem pelo menos quatro acessos rodoviários, deputado, e eu posso deixar isso entregar nas mãos da senhora, que são fundamentais para que a gente garanta o escoamento da safra voltado para aquela região. Já temos o terminal de Pirapora, é lógico que a gente também faz parte de um contexto de estudo de melhorias da infraestrutura em geral, inclusive ferroviária, conversava com o doutor Ataídia antes a respeito, mas a gente precisa aumentar aquela produção, o volume, o Estado merece, é uma região que pode e vai crescer muito, então, pelo menos quatro acessos à MG 680, a MG 680, a B80, que liga Paracatu à Brasilândia de Minas, a MG 202, que liga Pintópolis à Urucaia, a MG 408, de Brasilândia de Minas à Pirapora, e a MG 161, de São Romão à Pirapora. Todas em situações diferentes de conservação, algumas em obra ou não, mas todas precisam de uma condição melhor para que a gente consiga ter um escoamento da safra, atração de investimentos, as pessoas se interessam em investir mais na região. Então, eu queria formalmente pedir, deputado, se de alguma maneira essa comissão puder indicar para o governo do Estado a importância de se priorizar, não necessariamente resolver a curto prazo, a gente sabe que orçamento é algo bastante desafiador, mas que pelo menos essa comissão de transporte, presidida pelo deputado Tiago Cota, a senhora na vice-presidência, sinalize para o Estado a importância desse investimento. Então, agradeço de antemão por essa frente. Mas eu queria também não perder a oportunidade de falar de uma coisa, embora a gente está falando de rodovia, segurança, etc. Ferrovia tem, sim, a integração total com as rodovias e uma coisa que muito nos preocupa é a questão da segurança também de motoristas, de veículos, autobotores, no cruzamento com as ferrovias. Nos últimos 12 anos, aumentou em 53% o índice de acidentes, ocorrências de aboroamentos de carros com trem, sempre o risco de vítimas é muito forte em função do peso da dificuldade de parar um trem. Então, está lá o carro atravessando a ferrovia, ou o carro morre, ou o motorista está bêbado, ou alguma coisa leva a um acidente que sempre são proporções muito fortes, muito tristes. Então, a gente quer também contar, deputado, com a iniciativa dessa comissão, já conversamos com sua assessoria, sua gestão a par disso, a gente quer, e a VLI vem fazendo o papel dela no sentido de fazer campanhas, parcerias com municípios, e conseguiu reduzir em 23% o número de ocorrências nesses mesmos 12 anos, enquanto aumenta a média nacional nas ferrovias concessionadas. A gente tenta fazer o nosso papel, mas que essa comissão, ela encaminhe, junto ao governo, órgãos como o Detran, etc., uma iniciativa voltada para a maior segurança, mais campanha educativa, mais investimentos em sinalização, para que a gente possa reduzir cada vez mais, de preferência, zerar o índice de ocorrências de abarroamentos de veículos automotores, ou seja, os motoristas precisam estar mais cientes, seja em aulas de autoescola, conteúdo voltado para a formação de novos e atuais condutores, mas eu gostaria, desde já, de contar com esse apoio dessa comissão, do seu mandato, para que a gente, em parceria com a VLI, potencialize o tema segurança ferroviária. Está bom, deputado? Muito obrigado pela oportunidade, ficou à disposição de todos, prazer enorme, estou cada vez me sentindo mais mineiro, não vou deixar de comer a muqueca capixá, mas o pão de queijo já sinto falta quando estou lá. Obrigado. Obrigada, Fernando. Fernando, muito obrigada pelas suas colocações, são acenos extremamente pertinentes, considerando que aqui a gente fala bastante sobre essa necessidade da integração multimodal, para nós as ferrovias vêm para complementar, não vêm para substituir, então a gente sabe dessa importância dos investimentos nesse setor também. No que diz respeito às suas colocações sobre o Noroeste, quero dizer que ontem ainda eu estava em Riachim e me dispus a voltar para Belo Horizonte de carro. Não recomendo, não recomendo. Nós temos, conclusão dessa experiência, mais de oito horas de viagem, incansáveis, nós chegamos aqui e me serviu, eu achei que eu ia chegar cansada para o debate, e falei assim, não, acho que isso aqui me deu, foi mais um gasto para que a gente continue lutando para a recuperação da nossa malha rodoviária. Enfim, então, pode ter certeza que nós engajaremos sim, sobretudo porque aqui serão contempladas cidades, inclusive, onde eu estive ontem e pude atestar a triste realidade, como Riachim, Urucuia, Arinos, Bonfinópolis, aqui Dom Bosco, Paracatu, por onde nós temos um carinho muito grande também, cidade de Pirapora, Sem falar da necessidade de nós criarmos a viabilização do investimento na malha ferroviária a fim de contemplar os nossos portos secos. Minas Gerais, na extensão que tem, nos grandes volumes de produção agrícola, nós temos apenas cinco, se não estou enganada, em Uberaba, Uberlândia, Varginha, Juiz de Fora. Então, ainda assim, nós carecemos desses investimentos, sobretudo, quando a gente observa no passado recente, vou citar aqui a experiência do Saldoso Paulinelli, foi com esse olhar que ele transformou o Cerrado, que ele transformou a minha região, o Alto Paraná e o Triângulo, com o investimento na calagem, na recuperação do solo do Cerrado, pela questão da acidez, e hoje a gente tem esse olhar de vanguarda para o Noroeste, então, pode ter certeza que nós iremos acolher, sim, a nível de legislativo e mobilizar também essa casa, os nossos colegas parlamentares, para que a gente consiga efetivamente criar políticas públicas de investimento e de capilarização desses investimentos no Noroeste. Sobre essa questão da segurança das ferrovias, muito pertinente também, gostaria de dizer, não só conte com o nosso mandato, como conte com o nosso projeto de lei, hoje protocolado, um projeto que trata sobre a política de conscientização para o trânsito e para a convivência harmônica entre veículos automotores e ferrovias no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Vem justamente nesse sentido de mitigar, de minimizar essa ordem dos 53% no incremento dos acidentes que têm tido, infelizmente, acidentes evitáveis, fruto, muitas vezes, de imperícia, de falta de orientação, enfim, é um projeto que tenho certeza que vai ter sucesso aqui na casa também. Agora eu puxo as palmas. Obrigada. Agora nós vamos abrir o debate. Ah, sim. Deputado, eu esqueci de te fazer um pedido. Aquele acidente lá foi muito comentado do ônibus dos torcedores do Corinthians, na BR-381, naquela descida ali na sede de Garapé, que é o quilômetro 525. Nós já perdemos mais de 30 motoristas de acidente ali. Ali, assim como foi feito no anel rodoviário, naquela área de escape, ali nós temos que pedir urgente para fazermos a área de escape ali. Sabe? Porque já perdemos, eu ainda vou pedir esses dados da Polícia Rodoviária Federal, mas eu tenho certeza, porque eu passo ali muito, nós, pelo alto, nos meus cálculos, nós já perdemos mais de 30 motoristas. Quer dizer, ali é um negócio que teria que se fazer uma obra ali, a artéria, teria que fazer um túnel ali de Garapé a Itatiaio Sul. é o que tem que se fazer no futuro. Mas isso aí é para frente, mas de imediato, mitigando isso aí e não perder mais vidas, se a gente tivesse, através da Assembleia, solicitar essa área de escape. Já vamos protocolar para apresentar o requerimento na próxima reunião da Comissão de Transporte e Obras, na terça-feira. Em breve nós teremos providências nesse sentido, e é lamentável, pessoal, que a gente, infelizmente, que a gente tenha que protagonizar... Nossos pedidos. Está ok. Que a gente tenha que protagonizar acidentes dessa magnitude para, enfim, chamar a atenção para o investimento naquela área. Mas conte conosco. Iniciaremos, neste momento, a fase de debates referentes à segunda mesa de trabalho. Lembramos que, neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Obrigado. 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 Pergunta direcionada ao senhor Adalcir. Como funcionou e foi operacionalizado o aplicativo que utilizaram na pandemia? Bom, por iniciativa do SETSENG, na criação da campanha IRIVIR, tivemos uma reunião lá no SETSENG, onde convidamos as entidades do nosso segmento, que regulam, que é a NTT, o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, Defesa Civil. E, no debate, iniciamos os estudos de como poderíamos contribuir. e, por questão lá de o avanço da Polícia Militar, que eu fiquei surpreendido e maravilhado ao conhecer, e tive a honra de ir lá no Quartal da Polícia Rodoviária Estadual, tinha tempos que eu não ia, e fui surpreendido com o Major Almeida, que é a pessoa da TI, e que, quando colocamos para ele que uma das coisas que soframos em 2021, por falta de ter informação, que ligávamos no DENIT e ele estava em home office, por conta da pandemia. Ligávamos no DR e estava em home office. E não tinha como obtermos a informação sobre as rodovias que estavam interditadas, o quanto que ela estava interditada, se era parcial, se tinha uma previsão. Então, surgiu aí em final de 2022, numa reunião lá, na época, o nosso presidente era o Gladstone, de a gente vamos fazer alguma coisa. E, esse alguma coisa, nasceu a ideia lá, junto com o Coronel Almeida, e ele colocou que tinha uma ferramenta, que era um aplicativo, não era um aplicativo, era através do Google Maps, ali ele tinha como colocar e visualizar todos os pontos que tinha interdição e que, com essa parceria com a Polícia Federal e Estadual, toda a denúncia que chegasse, quer dizer, a gente criou através de panfletos que a gente divulgou nas rodovias, através das blitz das polícias e também nos pedágios, a gente divulgou essa campanha, ele vir, o nosso sindicato patrocinou isso, damos até para ganhar um prêmio lá na CNT pela nossa iniciativa, e a gente instruiu toda a população, principalmente os nossos transportadores, para que, quando houvesse qualquer evento, ou dano na rodovia, ou qualquer coisa, informasse a Polícia Militar. A Polícia Militar, se fosse na área federal, ela comunicava com a Polícia Rodoviária Federal, e aí, no prazo de duas horas, se comprometeu a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal de ir até o local para checar se não era fake news a informação. E aquela informação voltava, e a nossa equipe do Sete-Seng, que está aqui a Helena, que está aqui, que nos ajudou e coordenou toda essa campanha, e a gente uniu essas informações e disponibilizava, através do pessoal de TI, da Polícia Rodoviária Estadual, essas informações que eram checadas, inclusive com fotografia, e comunicava com o Edson Arendt que participou também ativamente pelo DENIT, com o doutor Rodrigo, lá do DR, com a Defesa Civil para divulgar na imprensa, a imprensa, Itatiaia, a Globo, todos divulgaram a campanha, e prontamente a gente tinha as informações e o usuário que pegava aquele link, a gente distribuía a informação do link, ele visualizava e podia planejar a viagem. Isso reduziu o acidente, reduziu mortes, a agilidade das entidades em reparar o local. Foi uma campanha maravilhosa que a gente vai repetir esse ano. Está bom? Obrigada pelas elucidações. A Dalsi, mais um caso de sucesso, mais um exemplo para que a gente busque replicar. A Otaíde, uma dúvida sobre a colocação da dívida da União com Minas Gerais. Explique melhor a dúvida da União com Minas Gerais. Acredito que... Não é dívida financeira, é uma dívida moral no sentido de que os recursos que deveriam vir para Minas Gerais nunca vieram a seu tempo, a sua hora e na quantidade que deveria haver. Não se trata de uma dívida financeira. E essa questão da infraestrutura, porque a infraestrutura, ela está em Minas Gerais, mas ela é uma infraestrutura de responsabilidade da União. E essa ligação que nós temos para fazer o Brasil com a sua estrutura de ligação entre o norte e o nordeste, perdão, entre o sul e o nordeste, não vou falar tanto o norte, porque a gente olha pelo meio oeste e do leste para o oeste, passa por Minas Gerais. e fomos esquecidos, deputado, essa é a realidade, em termos dos investimentos necessários que deveriam ter aqui. Investimentos de manutenção, investimentos de melhoria de vias na malha federal. Então, nesse momento, não adianta a gente olhar pelo retrovisor, não adianta, aqui não há nenhuma caça a nenhum culpado, eu acho que foi, na realidade, uma dispersão muito grande de esforço, mas nós não podemos deixar de apresentar agora de que nós não temos que ter uma regra de aporte de recursos federal dentro da normalidade, ele tem que ser um pouco acima por conta da defasagem que nós temos, pelo número de quilômetros que nós temos nas rodovias federais e, principalmente, diante de novos instrumentos que agora o governo do presidente Lula está colocando, por exemplo, como o Fundo Nacional de PPPs. Ora, que seja muito bem utilizado nas rodovias federais para dar garantia onde que não dá concessão, é uma maneira de reparar aquilo que a federação deve a Minas Gerais. Fica aqui somente como ideia, evidentemente, pode ter ideias muito mais interessantes, mas é que não se pode perder mais um minuto sequer, um minuto sequer, porque aqui já se falou e uma coisa que dói muito é essa pencha de ser aqui o território das rodovias da morte. Primeiro que não era para ser. Segundo, que isso, que todo o Brasil deveria condoer com isso, porque faltou o recurso federal aqui para que se fizesse com que nós tivéssemos essa recuperação. Olha, as duas concessões que foram exploradas aqui, que não foram bem elaboradas, 0,40 devolvida, 2,62 devolvida, isso é uma coisa anacrônica isso. Então, deputado, eu acho que não há agenda mais gritantemente importante para Minas Gerais do que a recuperação das suas veias. Nada é mais importante, não que não tenha outras coisas tão importantes quanto, mas nada é tão urgente quanto isso. Excelente, Ataíde, gostei muito dessa colocação. Afinal de contas, pode-se fazer uma alusão, dizer que as nossas rodovias são as veias que oxigenam não só o Estado como o país. E hoje a gente vem aqui com esse clamor para direcionar não só no que diz respeito a essa questão da dívida, e eu concordo que seja, sim, primeiramente uma dívida moral, porque é um Estado que tem uma representatividade econômica muito grande. Precisamos juntar, unir e consolidar a nossa representatividade política para que a gente consiga falar da redistribuição desses recursos, enfim, efetivamente, chancelar o que o Estado de Minas significa para o país. Uma pergunta, acredito que seja genérica, quem se sentir confortável em responder pode manifestar. Boa tarde a todos. A questão da infraestrutura é histórica, vejamos os casos das BR-381 e 040, que foram abertas e consolidadas sobre as antigas estradas reais. que, por vez, seguiram as trilhas indígenas. O caso estrutural é de longa data. Como sanar isso tanto nas estradas federais e estaduais? As curvas acentuadas são reflexo disso. As estradas foram alargadas para os carros de boi. me permitam. me permitam. Quando Minas Gerais foi a província mais rica de Minas Gerais, Vila Rica do Brasil, perdão, do Brasil, quando Vila Rica era e fazia a província de Minas Gerais ser a mais rica do Brasil, nós tivemos um ciclo de ouro em que se olhava para Minas Gerais como, na realidade, o sustentáculo da coroa portuguesa. Não faz sentido nós não termos a ligação de hoje de Belo Horizonte à Vila Rica numa estrada de padrão de classe mundial. Não é? Sim. Não é uma coisa que nós podemos... Está aí dentro do plano, está dentro do plano. É uma estrada que foi passada para o estado de Minas Gerais e me permita que, somando esforços, nós podemos ter uma via e aqui o deputado Tiago Cota, que é também presidente da comissão, não é? De Mariana, não é? Essa é uma estrada que, na realidade, tem que ser orgulho para que os mineiros venham a conhecer a sua capital, mas conhecendo as duas capitais. Somente 40% dos mineiros conhecem Belo Horizonte. É muito impactante isso. e uma das razões pelas quais não conhecem é porque é longe ou porque a estrada é ruim. Então, isso tudo é uma questão de civilidade dos mineiros. Então, a capital, Vila Rica, tem que ser ligada a uma estrada de padrão, de classe A, que eu acho que isso é que vai realmente recuperar muito do orgulho dos mineiros. Muito bem pontuado. Agora nós vamos nos direcionar à colocação do senhor Edson Aires dos Anjos, a que já foi mencionada, do brilhante engenheiro do DENIT. Fique à vontade para fazer uso da palavra. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria fazer uma colocação, não uma contestação da fala do doutor Ataíde. A história, por exemplo, das rodovias mineiras terem esse padrão, isso é de longa data, isso não é de hoje. Sempre foi. A gente sai do estado de São Paulo, chega no estado de Minas, parece que nós estamos em outro país, em outro mundo, porque lá tem boas estradas com várias, múltiplas faixas, e aqui não, aqui nunca teve isso. Então, é o seguinte, essa história, São Paulo, pelo fato de ser o estado mais industrializado, ele sempre teve um tratamento diferente. Até o Rio de Janeiro tem estradas às vezes melhores do que a nossa, porque lá foi a capital do país durante muitos anos, e isso fez com que os investimentos eram muito colocados lá em São Paulo e muito pouco em Minas. Então, essa história das rodovias de Minas terem o mesmo nível desses outros estados, São Paulo e Rio, é por causa disso, na minha avaliação. Agora, quanto às concessões, as concessões a gente pode, eu vou falar aqui, estou falando pelo Denit, o representante do Denit, que o meu superintendente foi e me deixou aqui. Então, é o seguinte, essas concessões, a rigor, elas deram muito errada, muito errada. Então, ninguém admitiu, ninguém falou isso, mas, assim, deu muito errado, porque a concessão que entra e com poucos anos já quer devolver, tipo a via 040, não faz os investimentos que deveriam fazer, quer devolver, a estrada hoje está ruim, então, assim, é alguma coisa que deu muito errado e que, se for relicitar e se não corrigir essa concepção, vai continuar dando errado na minha avaliação, vai continuar dando errado. Agora, as outras também, tipo a Conceba 262, que o senhor mencionou aí, a 262 é uma rodovia boa, estava em bom estado, eles não fizeram os investimentos e estão querendo devolver também. Então, assim, alguma coisa deu muito errado. Se não corrigir a formatação, acho que vai continuar dando errado. Igual alguém perguntou aí, teve uma apresentação aí, que eles falaram assim, olha, e a 381 agora, será que vai? Não sei se vai, porque já foi colocado e não teve, teve uma licitação, foi deserta. Tinha preço de pedágio, tinha números de praças de pedágio. Eu cheguei a dar, inclusive, fazer uma palestra sobre isso, eu usei um levantamento que tinha sido feito para o então presidente Bolsonaro, que veio aqui em Minas, dar uma palestra sobre isso, coloquei números de praças de pedágio, valor de pedágio, então, assim, tanto a 262, da Divir do Espírito Santo. Era do Espírito Santo, todo o estado do Espírito Santo tinha um trecho de Minas até João Molevati, mas em Minas era só da Divir do Espírito Santo até João Molevati. Então, eu coloquei tudo o que estava sendo colocado. Foi deserta, não teve interessado. Então, assim, a gente não sabe se essa nova licitação da 381 se vai dar certo ou não. Então, se continuar nessa formatação, pode ser que dê errado novamente. Outro detalhe é o seguinte, eu estava em uma audiência pública aqui em 2007, quando o deputado Dalmo Ribeiro entrou lá na sala, pediu para parar a audiência, para dar uma notícia. Tinha saído naquele dia, naquela hora, a concessão, o leilão da BR-381, no valor de R$ 0,99 a tarifa. Ele entrou lá, deu a notícia, nós tomamos conhecimento naquele momento, porque a gente estava envolvido ali numa audiência, então, ele pediu para parar a audiência e contou essa história e foi realmente licitada a R$ 0,99 o preço do pedágio. Então, assim, era uma rodovia que estava perfeita e rodovia duplicada, o governo federal tinha passado para o governo estadual, ele fez, duplicou, recuperou a rodovia, duplicou a rodovia e foi entregue a iniciativa privada. Só que eu acho que foi calculado mal, porque agora a gente já tem notícia que a concessão da BR-381 também não está dando certo, tem vários trechos com buracos e tudo, não se falou em devolver ainda, mas é o caminho que parece que vai ser tomado. Então, assim, os segmentos concessionados em Minas, ou seja, três dos maiores, talvez os principais, não deram certo, dois não deram certo e um a gente tem notícia que não está funcionando. Então, é o seguinte, se não fizer uma modelagem diferente, é bem provável que continue dando errado. Então, eu queria fazer essa colocação, porque ele falou do DENIT, falou sobre as concessões, então, eu queria colocar isso. Olha, o formato que tem hoje, eu não sei se vai dar certo, igual a essa relicitação. A rodovia deveria ter sido entregue no estado de Minas, do quilômetro zero, que é a divisa de Goiás com Minas, até a chegada de divisa de fora, o quilômetro 776. Aí, a justiça entrou no BI agora e determinou que a concessionária continuasse operando, que ela ia devolver dia 18, semana passada, sexta da outra semana. Então, acabou não entregando, não devolvendo, mas está operando, talvez precariamente, porque eles não tinham intenção de fazer os investimentos, não fizeram e foram obrigados a continuar, então, não tem tendência a melhorar. Uma empresa que está nessa condição, não acredito que vai fazer investimentos na rodovia. Agora, fizeram, já colocaram na praça, para 24 de novembro, sair a licitação, no início de janeiro do ano que vem, sair a licitação da BR-040, só que, de divisa de Brasília até Belo Horizonte. Então, a gente não sabe se isso também vai dar certo, a gente não sabe da formatação, isso não foi divulgado ainda. Então, a gente tem dúvidas se as concessões vão continuar dando certo ainda, se continuarem com a mesma formatação. Daí a necessidade de zelarmos por esse diálogo. Edson, obrigada pelas colocações. Por fim, ao próximo pronunciamento, senhora Aline de Freitas Veloso. Fica à vontade para fazer uso da palavra. Sistema Fahing. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada. Parabenizar a mesa pelas contribuições também. Pela Federação da Agricultura, então, representando os produtores rurais de Minas Gerais, falando, aqui em nome deles. Gostaríamos de lembrar também que nessa mesma casa, nesse auditório, no mês de abril desse ano, no final de abril, num debate também público, Mundo Agro, nós, um dos temas debatidos foi infraestrutura, foram os problemas com as estradas. Naquela oportunidade, nós trouxemos várias fotos, registros levantados junto aos nossos sindicatos de produtores rurais de problemas tanto em BRs quanto em MG. Vamos entregar, posteriormente, também para a deputada algumas informações sobre isso, porque corrobora com todo esse debate que está acontecendo no dia de hoje e a necessidade de diversas melhorias. Isso já está sendo amplamente falado aqui, nessa tarde, em especial, com esse ponto. E destacar também esses itens e esses pontos, como foi anunciado pelo PAC 2, que está, que foi colocado agora, mas que muitos dados ainda precisam ser melhor depurados. pelo sistema FAENG, junto à CNA, nossa Confederação Nacional da Agricultura, nós pontuamos alguns itens que entendemos ser de alta prioridade, de alta importância, que contemplarão em Minas Gerais, sejam as rodovias, ferrovias, a hidrovia, que ali também cabe um único item que está destacado como a região de São Francisco, está colocada lá um ponto, mas também os aeroportos, que precisam ser considerados, porque pensando nos multimodais, também fazem essa complementação. É importante colocar assim. E, com relação às ferrovias, parabenizar também a fala do doutor Fernando, agora há pouco, e por essa interlocução para essa disponibilização dos grãos. Ele lembrou muito bem a questão da região noroeste e que, sim, é uma região que, em Minas Gerais, a gente tem uma produção de grãos maior. Nós somos o quinto maior produtor de grãos do país, o efeito poupa-terra aqui. Ele é muito nítido no sentido de que, nos últimos anos, nós temos mantido as áreas de produção, mantendo a mesma quantidade de hectares utilizados e ampliado fortemente a nossa produção agropecuária. Isso é muito pelo trabalho do produtor em tecnologia, em desenvolvimento. A senhora conhece pela região também que atua. Mas, em especial, o potencial que a gente tem, você também citou agora há pouco o Paulinelli, o esforço muito forte e fomento que está sendo dado para a ampliação dessa produção de grãos também na região central de Minas e Oeste. E é um motor ainda mais para que a gente utilize as áreas que ainda precisam de intensificação sem abrir novas áreas. Então, são efeitos também da sustentabilidade das outras atividades que a gente desenvolve enquanto produtores rurais. Então, lembrar dessas outras regiões. E um outro ponto bastante importante de serem considerados também relacionados às MG's que não esqueçamos das outras regiões do Estado. O Norte, a região do Jequitinhonha, do Mucuri, que tem outras características e que também a produção agropecuária é muito forte, que precisamos e realmente necessitamos de melhorias nessas estradas, que algumas vezes são vicinais, e aí a questão de tratamento com as prefeituras, mas tem MG's que precisam de atenção especial e as melhorias também nas BR's. Se bem lembrarmos a produção de silvicultura, de bovinocultura, de leite, de avicultura, também estão espalhadas em outras localidades do Estado. E aqui só estou citando algumas atividades produtivas, mas temos também a produção de café, dentre outros, que realmente é escoada pelas nossas rodovias. Então, tenhamos também o olhar para outras regiões de Minas nas melhorias, nessas que hoje foram tão bem citadas aqui. Posteriormente, entregamos outras informações também para corroborar com outros requerimentos e informações. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Aline. Aline, obrigada pelas suas palavras, contribuição rica para o nosso debate. Aqui se falou também da questão da produtividade, a FAING, nós temos acompanhado, inclusive, temos lutado juntamente com outros deputados, sobretudo, deputado Arantes, Antônio Carlos Arantes, recentemente nós tivemos lutando pelo diferimento do TAC dos piscinões para que a gente consiga efetivamente falar em irrigar também o Noroeste, isso esbarra também na questão da produtividade, é uma forma de a gente valorizar também essa região e, claro, passando pelo escoamento da produção, disse aqui que eu estive em Riachinho e me surpreendi também pela riqueza da região, sobretudo pelo fato de ser protagonista no que diz respeito à produção leiteira do Estado, então foi novidade para mim, acredito que é uma forma de a gente repercutir isso aqui dentro do Legislativo, reiterando também as palavras do Ataíde, essa questão da redistribuição dos recursos esbarra demais no Pacto Federativo, quando a gente olha e fala que são mais de 20 mil quilômetros de rodovias estaduais, tudo bem, mas para o município são mais de 200 mil quilômetros, englobando aí as estradas vicinais e quando a gente fala de um Estado que depende tanto, não só das grandes terras dos produtores, dos grandes latifundiários, mas também daqueles que dependem da agricultura familiar, então para nós com certeza é um movimento que é pauta dessa casa aqui, inclusive dessa comissão. Muito obrigada pela contribuição. Finalizadas as intervenções, nós agradecemos a presença dos convidados da segunda mesa de trabalho em que ele apontou, pela indelicadeza. mas a área do agronegócio tem sido começa a assumir o protagonismo das cargas mais roubadas, vertilizantes, máquinas, tem sido roubadas muito em Minas Gerais e eu vou pontuar a questão que ele colocou da falta de legislação que permita chegar até o receptador do roubo de carga. como nós estamos na casa legislativa, nós estamos fazendo um esforço muito grande junto ao governo do estado de Minas Gerais, Secretaria de Justiça, na elaboração de uma legislação que procarga. Já tem em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Goiás. Nós não temos em Minas Gerais uma legislação específica e ela poderá ser uma ferramenta poderosa para intimidar e favorecer a prisão dos receptadores. E, na sexta-feira, foi preso um ladrão, suposto ladrão, não pode falar mais, suposto ladrão de roubo de carga pela nona vez esse ano, ou seja, em sete meses, ele já foi preso nove vezes pelo mesmo motivo no mesmo lugar. Então, mostra que nós precisamos de uma legislação que nos permita ter um pouco mais de efetividade das ações competentes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Essa é a minha intervenção, deputado. Obrigado e parabéns pela condição dos trabalhos. Obrigada, Luciano. Engraçado que se esbarra exatamente naquilo que foi abordado aqui mais cedo pelo delegado Felipe no que diz respeito aos acordos celebrados de não perseguição penal. E, pela nona vez, eu acredito que a gente consiga identificar os critérios de habitualidade, o vínculo e a conduta reiterada. E, mesmo assim, a gente percebe que não foi suficiente para que a pessoa fosse imputada penalmente. Com certeza, a gente tem que se falar no enrijecimento dessa legislação. Por fim, nós agradecemos a presença dos convidados da segunda mesa de trabalho, que, nesse momento, se desfaz para darmos continuidade. E convido os ilustres integrantes a tomarem os assentos nos lugares reservados. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Acabando de protocolar o projeto. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Nesse momento, nós daremos início à fase de exposições da terceira e última mesa de trabalho sobre planejamento e logística, demandas, soluções e qualidade. Convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Sérgio Luiz Pedrosa, presidente da Federação das Empresas de Trabalho, transporte de carga do Estado de Minas Gerais, FETSENG. Mário Ferreira Campos Filho, presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, Siamig. Convidamos o amigo Hudson Matheus Almeida Rabelo, coordenador do Núcleo da Conjovem do Centro-Oeste Mineiro. Por fim, convidamos também o amigo companheiro, parceiro do nosso mandato, diretor-geral do DR, Rodrigo Rodrigues Tavares. Obrigada. 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 Iniciando a fase de exposições da terceira mesa de trabalho, passamos a palavra ao senhor Mário Ferreira Campos Filho, presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, que disporá de 10 minutos prorrogáveis para suas apresentações. Bom, boa tarde a todas e a todos. Gostaria, primeiramente, aqui de agradecer o convite aqui da Casa, da Comissão, destacar o trabalho sempre muito interessante aqui da deputada. Parabéns, deputada, pela sua atuação. Então, você que está no primeiro mandato, mas já está realmente dando, fazendo realmente uma gestão dentro do seu mandato muito profícuo. Parabéns pelo seu trabalho. Bom, cumprimentar aqui todos os meus colegas aqui da mesa, ao Sérgio Pedrosa, ao Hudson Rabelo e ao Rodrigo Tavares. E já aqui, encaminhando aqui para a minha apresentação, o objetivo aqui nosso da Ciamig é demonstrar o que nós temos feito em termos do setor sucroenergético de Minas Gerais como grande demandante da infraestrutura de transporte aqui no Estado e o que nos últimos anos nós procuramos desenvolver, e acredito que outros segmentos aqui da nossa economia mineira têm visto isso como um parâmetro para que a gente possa também replicar em outras áreas. Eu não tenho um passador aqui, eu peço para passar. Por favor, pode passar, então. Primeiro, só contextualizar aqui um pouco o setor, neste ano, a safra 2023-2024, o setor de cana em Minas Gerais vai fazer a sua maior safra, a nossa maior safra da história. Nós temos uma estimativa hoje de moagem de 72,5 milhões de toneladas de cana. Eu até digo que é uma estimativa muito comedida, porque, de fato, a gente tem mais cana no campo e, se o tempo nos ajudar, nós vamos moer mais do que isso. Bom, só esse número já pode até assustar. Nós temos um desafio de trazer do campo para as nossas unidades industriais em torno de 72, entre 72 e 75 milhões de toneladas de cana. Então, é um desafio realmente muito grande. Isso em um período de seis, sete meses, que é o nosso período de safra. Então, a gente demanda muita infraestrutura nesse processo. E, para contextualizar, no Brasil, a gente tem uma safra de cana-de-açúcar que, este ano, deve atingir 650 milhões de toneladas. E o Brasil, 650 milhões de toneladas de cana. E o Brasil, todos os anos, bateram recorde, por exemplo, da produção de grãos. A produção de grãos é em torno de 330, 340 milhões de toneladas. Então, a cana-de-açúcar representa, em peso, praticamente o dobro do que representam os grãos no Brasil, para que a gente tenha um pouco de noção do que é o setor. E essa cana-de-açúcar, a gente processa e produz etanol e produz açúcar. Açúcar, este ano, a gente vai alcançar em torno de 4,7 milhões de toneladas de açúcar. Então, essa produção também precisa ser escoada. E nós estamos falando ainda de uma produção de 3 bilhões de litros de etanol, também demanda produção que vai ser escoada também, principalmente para as companhias distribuidoras aqui no Estado de Minas Gerais. Então, nós somos grandes demandantes dessa infraestrutura. O açúcar, boa parte, é para exportação, 70% da exportação. Então, a gente tem muita integração rodoferroviária aqui no Estado de Minas Gerais. E, na questão do etanol, nós temos um alcoduto na região do Triângulo Mineiro. O Beraba é o último ponto desse alcoduto que sai da região do Triângulo Mineiro e vai em direção ao Estado de São Paulo. É muito usado também pelas usinas aqui de Minas Gerais, principalmente ali da região do Triângulo Mineiro. Mas a maior parte do produto é escoada para dentro do próprio Estado. E aí nós temos todo um aparato aí de logística, de caminhões-tanques, empresas aqui de Minas Gerais que fazem esse importante trabalho de logística, tanto do etanol anídrico emissorado da gasolina, quanto do etanol hidratado, para as bases de distribuição que nós temos em Minas Gerais, principalmente aqui, a principal base é a base que fica em Betinho. Bom, o setor é um setor que emprega muita gente. Nós estamos falando aí de praticamente 180 mil empregos diretos e indiretos aqui no Estado de Minas Gerais. São quase 2 milhões de brasileiros e brasileiras que estão dentro desse segmento. E aqui no Estado nós estamos com 28 municípios que têm unidades industriais, ou seja, nós temos municípios que têm mais de uma unidade industrial e nós temos mais de 100 municípios canavieiros, ou seja, com cana-de-açúcar destinada ao processamento e à produção de açúcar e etanol. Nós estamos falando aí em torno de 1 milhão de hectares de cana plantada. Então, esse é o tamanho do setor aqui no Estado. Poderia passar, por favor, mais um slide. Esse mapa mostra onde estão localizadas as unidades industriais. E aí, reparem, nós temos duas grandes regiões produtoras. A principal delas é a região do Triângulo Mineiro. E a segunda região produtora, uma região também muito promissora, é o noroeste de Minas Gerais. Então, essas são as nossas duas grandes regiões produtoras de cana, açúcar e etanol aqui no Estado. Mais um, por favor. O Estado recebeu vultosos investimentos nos últimos anos. Agora, no mês de setembro, estamos acertando a data para um anúncio de bilhões de reais de investimentos nos setores com a energia de Minas Gerais. Nós nos orgulhamos não de ser o maior, mas de ser o melhor Estado para a cana-de-açúcar no Brasil. Nós temos a maior produtividade média da cana-de-açúcar entre os Estados produtores no Brasil e é onde as empresas têm encontrado um ambiente de negócio interessante para poder empreender e crescer as suas operações e realizar os investimentos. Nós tivemos, só para que a gente possa ilustrar um pouco desses investimentos, nós tivemos aqui em Minas duas reativações importantíssimas na região do Triângulo Mineiro. Os Minas ficaram paradas mais de cinco anos, foram adquiridas por outros grupos produtores que puderam fazer os seus investimentos. Em 2020, essas unidades voltaram a operar, lá na cidade de Canápolis e Capinópolis. E nós tivemos também diversas aquisições nos últimos anos de grupos produtores de outros Estados que viram a importar... como que Minas Gerais estava recebendo o setor, estava desenvolvendo o setor e se interessaram, então, por vir para Minas Gerais. Aqui eu cito principalmente o Grupo Jales Machado, que é um grupo referência do setor, inclusive com ações na B3, que veio e comprou a unidade Santa Vitória, na cidade de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. O Grupo Ipiranga Agroindustrial, que comprou uma usina na cidade de Passos, usina essa que estava sendo fechada pelo grupo que estava operando e está ali recuperando aquela unidade. O maior grupo produtor do Brasil, que é Raizen, comprou, na época, o terceiro grupo produtor do Brasil, que era a Bioserve, que tem uma unidade aqui em Lagoa da Prata, e isso representou a chegada desse maior grupo no Brasil ao Estado de Minas Gerais. Nós tivemos uma usina do Estado do Espírito Santo que comprou uma usina que está parada ainda ali em Nanuque, e que, por enquanto, está em suspensão esse investimento. Mas espera que, com o trabalho que nós possamos fazer aqui nos próximos anos, possa dar condição para que ela reative essa unidade, que está há mais de 10 anos parada naquela localidade. Até perde você lá, Rodrigo. Bom, e nós tivemos também investimentos em logística. No ano passado, nós inauguramos um terminal, Rua do Ferroviário, na cidade de Turama. Aliás, é onde a Norte Sul cruza o Estado de Minas Gerais, ali no biquinho do triângulo, e nós tivemos a oportunidade de inaugurar, a usina Coruripe inaugurou um terminal para exportação de açúcar. Minas Gerais, que é o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, e é também o segundo maior exportador de açúcar do nosso país. Bom, mas para que isso tudo pudesse concretizar, nós precisávamos de infraestrutura. E aí eu pediria passar mais um slide. Quando o setor começou a desenvolver aqui em Minas Gerais, principalmente no final da década de 90, início da década de 2000, e principalmente ali na região do Triângulo Mineiro, quem lembra desse período sabe que a região, a infraestrutura era um problema naquela localidade. Então, nós procuramos aqui na época a Assembleia Legislativa, o governo do Estado de Minas Gerais, e ali naquele momento foi constituído ali uma forma de uma PPP, que o Estado durante muitos anos chamou de PPPzinha, depois nós tivemos a Lei 18038, que foi a última, em 2009, que definiu as características dessa legislação, onde as usinas que estavam ali, os empreendedores que estavam ali querendo investir naquele momento, a partir da sua curva de crescimento de faturamento e arrecadação, ela antecipava, então, a construção daquelas rodovias, a pavimentação daquelas rodovias, e depois o Estado ressarcia com base no contrato, com base no crescimento do faturamento e no aumento da arrecadação. Podia passar, por favor, mais um slide? O setor fez mais de 300 quilômetros de pavimentação, principalmente na região do Triângulo Mineiro, rodovias essas que estão lá hoje suprindo a necessidade da região. Muitas cidades não tinham ligação asfáltica, foram, então, constituídas. E esse projeto veio muito bem até a gestão do governador Anastasia Alberto Pinto Coelho. ali, em função da situação fiscal do Estado, a situação econômica do Estado, já ele não mais foi utilizado. Não só porque o Estado não tinha mais a possibilidade de ressarcir, como os próprios empreendedores viram ali uma dificuldade de antecipar o recurso e, lá na frente, não ser ressarcido pelos investimentos. Mas ele foi muito importante para constituir uma ideia de como os empreendedores podem auxiliar o Estado, ajudar o Estado dentro das suas possibilidades e através de parceria, para que a gente possa, então, constituir esses projetos. E, sem a infraestrutura, a gente não consegue consolidar esses investimentos que são realizados em Minas Gerais. Tanto é que... Pode passar, por favor, mais um. Então, já na gestão do governador Romeu Zema, foi trazido, então, o decreto 48.207, que fala do crédito otorgado, que está sendo hoje utilizado por alguns empreendedores para a realização de obras de infraestrutura. Eu não sei aqui precisar quem está utilizando e quantos quilômetros de rodovia, de estradas, foram pavimentadas sobre o decreto 48.207. Mas ele nasce dentro dessa concepção lá da Lei 18.038, o sucesso que foi lá atrás, a utilização por parte, então, do setor sucoenergético desse modelo. E... Pode passar mais um, por favor. O que nós temos hoje dentro do setor, porque o setor não parou de investir na infraestrutura necessária para a sua consolidação. No final do ano de 2018, nós assinamos um protocolo do Estado. Vários segmentos no Estado de Minas Gerais têm seus créditos presumidos, que são uma técnica da gente, em termos de arrecadação, de simplificação, para que os empreendimentos possam ser realizados. O setor sucoenergético tem um crédito presumido aqui no Estado de Minas Gerais desde o ano de 2008. E nós, então, através da negociação conjunta com o governo estadual, o envolvimento da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Infraestrutura, nós finalizamos, então, na época que chamamos do protocolo número 16, barra 2018, que depois já tivemos praticamente, se não me engano, cinco aditivos, já na gestão do governador Romeu Zema, onde nós estamos, então, realizando essas obras de infraestrutura aqui no Estado, sejam elas nos equipamentos estaduais, municipais e alguma coisa até em âmbito de equipamento federal. Como é que funciona esse modelo? Nós temos, então, uma meta, aliás, uma obrigação, o setor tem que investir por ano 0,4% do seu faturamento, 0,4% do seu faturamento bruto em obras de infraestrutura. E o Estado, então, constituiu, junto conosco, um comitê gestor, esse comitê chamado de comitê executivo, onde a Ciamig faz parte desse comitê, junto com a Secretaria Estadual de Fazenda, a Secretaria de Infraestrutura e o DR. O Rodrigo está aqui representando o DR, poderá depois tecer alguns comentários sobre isso. E nós, então, reúnemos, e ali criou-se regras e monitoramentos sobre esses investimentos, onde nós verificamos, aprovamos e depois fazemos, obviamente, as aprovações necessárias para que essas obras sejam, de fato, realizadas dentro do processo. É claro que estamos falando do ano de 2018, depois a primeira obra já ocorreu ali no ano de 2019, mas aí veio a pandemia. A pandemia foram anos complicados, e nós sabemos que esse segmento de rodovias sofreu uma inflação absurda, mas absurda, que, obviamente, fez com que nós tivéssemos muita dificuldade na execução dessas obras. E também, na época, o segmento de obras pesadas aqui em Minas Gerais estava totalmente desestruturado. Nós tínhamos poucas obras, pouquíssimas obras, e agora nós temos visto várias obras acontecendo no Estado. Isso ajuda, porque as empresas de engenharia que estavam paradas vários anos ou sem obra, não atuando na área, voltam a atuar na área, e nós temos mais gente, então, para nos ajudar a fazer projetos, a executar as obras, entender mais essa questão. Nós temos aqui em Minas Gerais 33 empresas que são aderentes desse programa. Nós estamos hoje fazendo um investimento na ordem de 175 milhões de reais. Tem coisa já pronta, tem coisa em andamento, e tem coisa a ser feita. Então, nós temos aí, nas regiões produtoras, próximas às localidades das usinas, diversas obras que estão sendo feitas, inclusive obras que ficaram paralisadas lá do programa da 18038, durante anos, principalmente ali na 427, ali no Triângulo Mineiro, obras que foram concluídas através desse programa. Nós temos um prazo para esse processo, que é 2032, que foi trazido pela Lei Complementar 160, que fala justamente dos benefícios fiscais. Então, esse protocolo tem data para terminar, em 2032. Em tese, as empresas podem, inclusive, fazer antecipações de investimentos que são necessários para o futuro. Isso ajuda para dar escala nas obras que são tão necessárias nesse processo. Então, esse é um ponto muito interessante que nós trazemos aqui como exemplo para os outros segmentos da economia. E, por fim, mais um, eu gostaria de dizer que o setor, ele também é um grande parceiro das prefeituras na manutenção das estradas rurais. Então, nós temos, como eu comentei, nós temos toda essa demanda de mais... Esse ano poderemos alcançar 75 milhões de toneladas de cana. Então, nós temos que trazer esse produto para dentro, levar esse produto para dentro das unidades agroindustriais. Não é uma coisa fácil de fazer, é muito complicado. E, de fato, nós precisamos manter essas estradas, essas estradas nos entes de trafega, de uma forma muito adequada. Então, nós temos estrutura hoje para que seja feito isso. Inclusive, quem conhece regiões próximas às usinas sabe a diferença da qualidade daquelas vias onde os caminhões das usinas trafegam dentro das estradas municipais e onde elas não trafegam, porque as usinas têm esse cuidado de manutenção dessas estradas rurais. Então, é um ponto também importante como grande demandante de infraestrutura. Então, já encerrando, eu procurei aqui, deputada, realmente trazer um exemplo de como que um setor privado, organizado, e, por isso que a Ciamig tem uma força, não só perante a sociedade, mas também com seus associados, porque nós fazemos com muita gestão e muita conversa interna, para nós chegarmos a um protocolo como esse, onde se assume um compromisso setorial com 33 aderentes, não é fácil. Então, de fato, é algo muito interessante, isso ocorre porque nós temos empreendedores, empresários, gestores dessas unidades que são preocupados com o seu entorno. Nós sabemos que a unidade industrial é uma unidade de processamento de cana, além de empregar muita gente na região, e regiões com muita carência, municípios pequenos, médios, às vezes a usina é a maior empregadora daquela localidade, nós sabemos a real, como que a nossa real importância para aquela região. E por isso que nós sempre procuramos, então, responder, através dessas demandas da sociedade na região, promovendo essas importantes obras que são feitas, repito, desde o final da década de 90, aqui no Estado de Minas Gerais, pelo setor sucoenergético. Obrigado. Muito obrigada, senhor Mário Campos, pelas brilhantes colocações, não diferente das suas recentes participações aqui na Assembleia, que tive o prazer também de acompanhar, pedi ao Mário para que pudesse fazer parte dessa mesa conosco hoje, pelo seguinte motivo, Aline, é de invejar a capacidade de operacionalização da agroindústria, quando a gente fala do setor canavieiro. E eu acredito que esse é um modelo que nós precisamos replicar também para os demais produtos que o Estado de Minas Gerais produz, exporta, enfim. E claro que isso passa também pela questão da integração rodoviária. É uma pessoa que tem muita propriedade para nos falar sobre esse case de sucesso, que foram as parcerias público-privadas celebradas pelas sucro-alcooleiras. Eu acho que é um momento oportuno também para a gente reiterar uma pequena fala minha hoje, mais cedo também, no que diz respeito à reforma tributária. Por que não também estender isso para as empresas, para as empresas que mexem com a logística, com o transporte de cargas, tendo em vista que também são grandes usuárias dessa rede e também são grandes beneficiárias e poderiam assumir também não só o ônus dos grandes valores, dos voltosos montantes destinados para a manutenção dos insumos, como também assumir o bônus de efetivamente colaborar com a recuperação dessa malha. Passamos agora a palavra ao senhor Sérgio Luiz Pedrosa, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, que disporá de 10 minutos prorrogáveis para suas apresentações. Fique à vontade, Pedrosa. Obrigado, deputada. Estão me ouvindo? Estão, não é? Obrigado, deputada. Em primeiro lugar, de dar os parabéns pela iniciativa de trazer para esse tema tão importante para o desenvolvimento não só de Minas Gerais, mas do Brasil, porque é através do investimento em infraestrutura que todas as demais iniciativas, as demais iniciativas que a sociedade precisa vão acontecer. Sem infraestrutura, sem rodovias, portos, aeroportos, tudo trava e a gente vive uma situação até podendo chegar a ter um colapso. Durante a pandemia, a gente teve a experiência que, sem caminhão, o Brasil, falando mais especificamente do nosso setor, então, sem caminhão, o Brasil para, porque tudo que está na mão, esse é um jargão que a gente tem no nosso setor, mas se, desde um microfone desse, um computador, um copo de água, uma cadeira, um combustível, o etanol, o açúcar, o alimento, tudo que a sociedade consome vem através de caminhão. Curta distância, longa distância, mas vem através de caminhão. E o setor precisa muito de boas rodovias para poder produzir cada vez mais. Então, parabéns, deputada Maria Clara Marra, pela iniciativa. A gente acredita muito na sua competência, a sua inteligência, a sua vontade, a sua garra para poder fazer as coisas acontecerem, contribuir para que as coisas aconteçam, porque os problemas, todos nós já sabemos, já foi amplamente debatido, então, acredito que o foco é na solução, como destravar para que esses investimentos aconteçam, e o desenvolvimento aconteça na sequência. Me lembro que, quando jovem ainda, eu via motoscraper nas estradas, via grandes tratores nas estradas, e hoje, raramente, a gente não vê isso mais. O nosso colega Ataíde falou ali muito bem mais cedo que Minas está em, o governo federal tem uma dívida com Minas, e, pelo que me consta, o desencontro entre governos de Minas Gerais e governos federais de partidos opostos, politicamente opostos, prejudicou Minas ao longo desse tempo. Então, a dívida que o nosso colega Ataíde mencionou é muito oportuna e Minas sofre com isso. E aí, uma visão míope, porque Minas não é para beneficiar os mineiros, mas para beneficiar todo o Brasil, porque tudo passa, praticamente, tudo no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, passa por Minas Gerais. Então, parabéns, Ataíde, pela sua fala. Queria falar aqui também que não é só cargas, que a gente precisa também de mobilidade. pessoas também se movem, carros e ônibus também precisam de estradas. Tem dois exemplos, cada um de nós terá o seu próprio exemplo, mas uma viagem de carro daqui de Belo Horizonte para Ipatinga gastava pouco mais de duas horas. E hoje não é normal fazê-la com cinco horas, ou quando faz com cinco horas está tudo certo, não é? Nossos amigos da polícia estão confirmando ali. Mas, normalmente, mais de cinco horas para andar 220 quilômetros, aproximadamente. Se a gente está numa estrada boa, como temos em São Paulo, uma viagem dessa duraria metade do tempo. Então, para nós, do transporte rodoviário de cargas, imagina o custo que é o caminhão produzir com a metade do tempo dele. Isso se traduz em menor custo de transporte, que vai se traduzir em menor custo para a sociedade brasileira. Então, é mais um argumento que esse excesso de tempo de viagem produz aumento de custo e bloqueia o desenvolvimento da sociedade. A mesma coisa foi citada também a rodovia daqui de Belo Horizonte para o Preto. também sou da região de Ouro Preto e uma... A gente gastava há 20 anos atrás pouco mais de uma hora de Belo Horizonte até Ouro Preto. Hoje, gasta-se mais de duas horas de Belo Horizonte até Ouro Preto, ou seja, o dobro do tempo. O que aconteceu, deputada? Mais caminhões, mais automóveis, mais motocicletas, mais ônibus e a infraestrutura não só de Minas Gerais, mas principalmente de Minas Gerais continua a mesma. então não tem outra alternativa, não tem outra consequência a não ser o engargalamento que a gente está acontecendo. Nosso amigo presidente Adalci muito preocupado no ano passado com as chuvas e esse ano as chuvas estão chegando de novo e a gente tem muito transporte do Vale do Aço para Belo Horizonte e para São Paulo. Na região de Nova Era chegou a ponto de ter um desmorenamento ali de um barranco e não tinha como o caminhão passar. O caminhão para sair de Ipatinga tinha que ir a Caratinga pegar a BR-116 para chegar em São Paulo. E isso pode acontecer porque as obras ainda não foram efetivamente resolvidas. O problema persiste, na época foi feita uma variante lá, não é, Adalci? E esse problema persiste, ou seja, com a chegada das chuvas, uma preocupação muito grande do nosso setor com relação à nossa mobilidade, à mobilidade de cargas e de pessoas. Então, é um exemplo, mais um exemplo de que realmente a sensação que se tem é que os órgãos federais estão parados, melhor dizendo, os órgãos públicos estão parados em relação ao investimento e a obras de infraestrutura. coisa simples como uma área de escape aqui no anel rodoviário ou, para quem é aqui de Belo Horizonte, uma alcinha ali na região de Nova Lima já ajuda o trânsito. Então, nem obras pequenas e baratas acontecem. E, por isso, cada vez mais gargalo, cada vez mais subdesenvolvimento. A economia cresce, mas podia estar crescendo muito mais se nós tivéssemos rodovias adequadas. Queria falar aqui em relação a custos de pedágios. o nosso setor não se preocupa muito com o custo do pedágio, obviamente que, se for um custo racional, um custo que não seja extravagante, porque o que nós perdemos com a improdutividade, com acidentes, com custo de manutenção, custo de óleo diesel, custo de manutenção, custo de desgaste de pneu, é muito maior do que um pedágio caro. Então, nós preferemos pagar um pedágio do que ter as estradas em mau estado de conservação. Por fim, queria citar aqui no tripé, nós temos o caminhão na estrada, temos o motorista, e temos a rodovia. O caminhão evoluiu, já foi falado aqui anteriormente, os caminhões hoje são mais confortáveis do que os carros de passeio, e os motoristas também cada vez mais capacitados, porque as empresas cada vez mais estão treinando os motoristas, mas no tripé, nesse tripé aí, o tripé, a ponta, a rodovia, está deixando a desejar. e com isso, o que acontece? As pessoas, potencialmente, poderiam ser motoristas de caminhão, hoje, nós temos um gap de candidatos a motoristas de caminhão, e um dos motivos grandes que nós temos é a falta de segurança que não existe nas rodovias, e isso não atrai pessoas para trabalharem no nosso segmento, que está sempre demandando, está sempre crescendo, precisam de motoristas, e nós, também, por causa das condições das rodovias, nós acabamos inibindo que novos profissionais venham trabalhar no nosso setor, e que é um setor que remunera bem, o motorista de caminhão hoje ganha bem, mas, mesmo assim, nós não conseguimos atrair por causa das condições das estradas que causam acidentes, causa, imagina, voltar de Ipatinga para Belo Horizonte, chega em Caetê, o trânsito para, e não tem como chegar em Belo Horizonte, depois chega no Anel Rodoviário, também não consegue chegar aqui em Belo Horizonte, e isso ocasiona, além do aumento de custos, um problema sério também, porque os motoristas hoje, eles são rigorosamente controlados em relação a jornada de trabalho, cada motorista tem que ficar 11 horas paradas de um dia para o outro, ele tem que ficar 11 horas descansando, fazendo o interstício, e tem que também cumprir o descanso semanal, que é de 24 horas, então, ele precisa ficar a cada seis dias, 35 horas, 24 mais 11, 24 horas do descanso semanal, mais 11 horas do descanso, do descanso diário, 35 horas paradas em algum lugar, e as estradas não oferecem condições para os motoristas pararem para poder descansar, haja vista os postos, os postos de gasolina sempre cheios, em condições de barro, de poeira, em condições degradantes para as pessoas, para os nossos motoristas, no mais, só um pequeno comentário, semana passada eu fui, visitei a usina de Lagoa da Prata e passando no pedágio ali de Itaúna, de Vinópolis, eu estava sem dinheiro, e aí o pedágio não aceitava nem pix, nem cartão de crédito, só cash, só dinheiro vivo, e aí o meu sobrinho estava comigo, teve que sair e pedir um dinheiro emprestado ali dos carros que estavam atrás da gente para poder passar no pedágio, e perguntei para minha atendente lá na cabine de pedágio se é muito frequente e ela falou que o tempo todo isso acontece, as pessoas chegam no pedágio, não tem dinheiro para pagar o pedágio e ali causam um transtorno para os usuários. No mais, deputada Maria Clara, parabenizar mais uma vez e vamos focar nas soluções que os problemas todos nós já sabemos, e contem com as nossas entidades para contribuir com o que for necessário e te agradecer muito de convidar as nossas entidades para a gente participar desse importante debate. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, obrigado pelas colocações. Pedrosa, gostaria de manifestar minha solidariedade no caso do pedágio, dizer que estou com uma multa por evasão também, porque é uma situação tanto quanto recorrente, é um absurdo que em Minas Gerais ainda seja admitido essa restrição tão grande no que diz respeito às formas de pagamento, mas nós estávamos aqui num debate fervoroso acerca do free flow, da adoção do free flow, acho que é uma das alternativas, inclusive, para que a gente não tenha que sucumbir ao transtorno ali das praças de pedágio, muitas vezes, mal organizadas. Gostaria só de fazer um breve adendo aqui, porque acredito que a intervenção do Pedrosa, ela desenhou o ciclo pelo qual nós temos passados, que é, afinal de contas, a elucidação de todos os gargalos que nós temos enfrentado, das consequências, das causas que nós temos enfrentado nas rodovias. Resumidamente, a má qualidade do asfalto implica no maior tempo de viagem, maior tempo de viagem, nós temos uma superlotação das nossas rodovias, com a superlotação nós temos mais acidentes, nós temos mais pessoas em risco, sistema de saúde estrangulado, sistema de policial, aumenta a nossa segurança pública, também estrangulado, e tudo isso culmina, infelizmente, no menor desenvolvimento de um Estado que tem um potencial gigantesco, ainda inexplorado, pela falta da viabilização dessas políticas de investimento nas nossas rodovias. Bom, passaremos agora a palavra ao senhor Hudson Matheus Almeida Rabelo, coordenador do Núcleo da Conjovem do Centro-Oeste Mineiro, que disporá de dez minutos prorrogáveis para as suas apresentações. Bom, boa tarde a todos. Deputada, queria muito te agradecer pelo convite. você sabe, mais do que ninguém, a força jovem, o quanto nós temos que lutar, o tanto que nós temos que construir esse país, e é de superimportância a gente ter essa paridade, com tanta gente importante, estar sentado na mesa e poder conversar sobre esse assunto tão importante que é as rodovias do nosso país. Bom, para começar, eu queria, se você já tinha feito uma abertura, eu queria falar sobre a nossa Comissão de Jovens Empresários do Setor do Transporte de Carga Rodoviário. Hoje em dia, a gente tem uma comissão que ela é feita por uma comissão de jovens empresários, que ela é composta por mais de 500 integrantes voltados ao transporte rodoviário de cargas, justamente para poder capacitar, trazer liderança, a evolução para esses jovens, para um dia a gente conseguir soluções para o transporte rodoviário de cargas, principalmente a evolução e o network que a gente faz junto com esse pessoal. Então, hoje em dia, a Conjovem é composta por mais de 500 integrantes, por 26 núcleos e espalhados por todo o Brasil, e a comissão, ela tem uma união muito interessante, porque eu falo muito que o transporte de cargas, antigamente, ele parecia muita concorrência, tinha muita pessoa preocupada com a carga, se ia perder a carga, se não ia perder a carga, e hoje, a gente vê que a cabeça do... Graças a esse tipo de comissão, graças aos jovens, a gente vê que essa cabeça está mudando, a gente vê que o jovem hoje é um aliado para trazer o desenvolvimento do transporte rodoviário. Então, a comissão dos jovens empresários, ela tem os núcleos, os 26 núcleos, e esses núcleos são instruídos através de metas, essas metas como horas de reunião, como encontros, como ações sociais, visitas técnicas importantes fornecedores do nosso setor, como fornecedor de pneu, fornecedor de rastreador, e uma das metas que a gente tem é a elaboração de projetos. Então, diante desses projetos, a gente vem evoluindo muito, trazendo benefícios, trazendo projetos para o futuro do transporte. Um citado pela deputada Maria Clara foi até um aplicativo desenvolvido pela Conjovem que... A gente tem um grupo do WhatsApp da Conjovem que eles falam que é o Google do transporte brasileiro, sabe? Então, a gente queria criar isso para, não só para ficar entre o grupo de WhatsApp, mas poder trazer a solução para todos os usuários do transporte do Brasil. Então, foi até uma ideia do... Foi até um projeto apresentado pelo pessoal do sul do Brasil, junto com o pessoal da Bahia, de um aplicativo para... de informação de... de todo tipo de informação que a gente precisa do transporte rodoviário de cargas. Então, por exemplo, se um pneu estragou no... no Rio Grande do Sul, a pessoa entra no aplicativo, já coloca lá no aplicativo e já vê, opa, tem uma borracharia 24 horas a 5 km de distância de onde eu estraguei o pneu. Então, trazendo aqui para Minas Gerais, a gente vê muito... o transporte rodoviário, ele é do Brasil. Então, a gente que tem transportador aqui perto, mas manda caminhão para o sul, manda... Então, o pessoal do sul às vezes pede muita indicação para a gente de... Ah, vocês têm alguém que mexe com o mecânico de um tipo de caminhão ou... ou outro tipo de coisa. Então, a gente, através da Conjovem, fazendo esse aplicativo para poder ter esse tipo de informação de solução, geralmente, para todo o Brasil. do SAP. Então, a Conjovem, hoje, já tem 15 anos de duração. Ela já... Graças à Conjovem, hoje, a gente já trouxe parlamentares para... para o Congresso, Lucas Gonzales, que hoje é um grande representante da política mineira. ele conta que foi o primeiro acesso dele à política foi através da Conjovem. Então, hoje em dia, ele é um grande... uma pessoa que luta bastante pelo nosso setor. Então, o desenvolvimento da Conjovem é bastante interessante. Convidar todos para poderem conhecer a Conjovem. Nesse caso, tem alguém para poder participar, alguém para indicar. Eu mesmo, hoje, já assumo um cargo de diretoria no sindicato através da Conjovem, graças à Conjovem que me propôs isso. e, principalmente, está nessa mesa podendo abordar esses assuntos das rodovias que é de grande importância. E eu queria falar também, aí pegando um gancho desse grupo da Conjovem, a gente faz bastante discussão hoje em dia sobre todos os assuntos que trazem, que fazem com que o transporte rodoviário de cargas rodem a engrenagem do transporte rodoviário de cargas. Então, a gente vê que, cada vez mais, a gente tem sido exigido por leis. Por exemplo, igual a gente está tendo agora uma ADI 5332, que é a lei do motorista, que foi a que o Sérgio citou sobre a parada do motorista, sobre essas coisas. E a gente estava até comentando no grupo, a gente vai ter a lei, vai ter a cobrança, vai ter a fiscalização, mas e aí, como é que a gente vai fazer? A gente estava até brincando em que, do jeito que está, era melhor a gente vender as empresas de transporte, abrir setor de hotelaria para os motoristas dormirem na beira da estrada, pela falta de condição que a gente tem, do que realmente ter que atender todas as leis que demandam a gente cada vez mais. O setor do transporte de cargas, ele cada vez mais sob pressão, não só desse tipo de lei, mas, por exemplo, com embarcadores, de entregas rápidas, de material perecível. Então, até citando um exemplo pessoal, a gente teve, no dia que aconteceu o acidente com torcedores do Corinthians, a gente estava com carga perecível e a via ficou mais ou menos umas 10 horas fechada e o motorista ligando, como é que eu faço, eu tenho que chegar no SEASA. Então, essa falta de estrutura das rodovias acaba gerando muito mais mais coisa do que a gente pensa. O custo mais alto é no... Como transportador, às vezes, a gente vai dar um preço para um cliente, a gente tem que colocar a trepidação que acontece num caminhão por buracos que prejudicam o funcionamento do caminhão, o ponto de parada dos motoristas, que às vezes poderia gerar uma logística que fizesse o motorista dormir em casa, mas por algum problema, algum pareciga que tenha acontecendo, o motorista tem que dormir, na estrada, o transportador tem que gastar com o hotel. Então, isso não é só um custo do transportador, isso chega no bolso das pessoas, porque isso vai custar no frete. A demanda que isso vai trazer para as empresas de transporte vai ser repassada por frete. O desgaste das peças, a insegurança do motorista que traz, por exemplo, às vezes ele poderia dormir num posto de gasolina mais tranquilo, mas não, tem que dormir num posto que gere segurança para ele. Eu andei pesquisando, uma pesquisa da CNT fala que 31% do frete, o frete é 31% mais caro por conta das más qualidades das rodovias. Então, isso não é só do transportador, isso chega no bolso de cada cidadão aqui do nosso país. um outro exemplo que eu trago é minha família de País, perto até de você lá, e a cidade é uma grande produtora de calcário. Então, antigamente o calcário era usado para poder fazer reboco, para usar o próprio cal, e hoje ele é super importante para a alimentação de animal, para a questão da agropecuária, para corrigir o solo, então a demanda de calcário é muito grande na região. E a maioria das empresas lá da nossa região elas ficam na MG 439 e a MG 439 é uma das rodovias abandonadas do governo de Minas. E, por conta do escoamento de calcário, às vezes os motoristas preferem desviar por dentro da cidade, por dentro da cidade, de País. Então, até para cortar pedágio também, um dos pedágios da MG 050, ele é cortado por dentro da cidade de País. Então, meus pais voltaram para País agora durante a pandemia e a cada 15 dias eu vou lá visitados, minha mãe limpa a mesa e a cada um dia você passa o dedo da mesa tudo sujo de calcário. Do tanto que o trânsito de caminhão está dentro da cidade por conta das mais condições da rodovisa. Então, é um problema até de saúde pública que acontece na cidade que, por conta das más condições, não dá para continuar. Então, é isso. Eu acho que, eu acho para fazer ano, eu vi a audiência pública que você participou lá em Brasília e vi, não vou lembrar quem, falando da questão do tapa-buraco, que eu acho que o secretário da infraestrutura falou isso, a gente tem que acabar com o tapa-buraco, não tem que existir o tapa-buraco, ele tem que ter uma rodovia e ela continuar sendo usada para sempre. Então, é isso, eu vou agradecer ao deputado mais uma vez pela oportunidade, me coloque à disposição, te convidar de novo para o Encontro Nacional da Conjovem que vai acontecer no final do ano. Foi de grande valia a sua presença, foi grande enriquecimento e é isso, muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigada pela sua contribuição, o Edson, não sei se vocês perceberam, em um determinado momento ele nos chamou, todos nós, para fazer parte da Conjovem e aqui a pergunta que não quer calar, se existe limite de idade, se realmente tem que ser jovem? Não existe limite de idade, a gente fala que o interesse é mais importante, sabe, quem estiver interessado na luta, para poder participar, é muito legal, o network que a gente faz, que a gente participa, que acontece, é de grande oportunidade para o nosso crescimento e para o setor. É verdade, vocês puderam protagonizar aqui o brilhantismo deste jovem, tenho orgulho de saber que é daqui, da nossa região, que é do nosso estado, brilhou no Encontro da Conjovem, esse ano tem mais, a gente fica muito feliz, principalmente pelos aspectos aqui abordados com tanta seriedade. Sobre o que você colocou aqui da legislação trabalhista, a gente tem visto que a gente precisa lutar, inclusive, a nível de legislativo mineiro, para que se construa uma jurisprudência que entenda que os empresários do ramo enxergam os motoristas e todos aqueles que estão envolvidos, os stakeholders, enfim, como ativos biológicos, pessoas que querem trabalhar e pessoas que, sem elas, sem as quais, os empreendimentos, os estabelecimentos não podem prosperar. Então, acredito que a gente precisa de uma legislação menos punitivista que consiga, enfim, incentivar essa atuação dos nossos empresários do ramo de transporte de cargas. Sobre essa questão do tapa-buracos, me lembrou a frase que o Rodrigo Tavares me falou a primeira vez que eu estive lá no Departamento Estradas e Rodagens. não tinha ainda nem diplomado, tinha acabado de passar as eleições no final do ano e eu já fui lá com um calhamaço desse tamanho. Mas, Rodrigo, finalmente nós recuperamos aqui uma representatividade para a nossa região. Nós precisamos de tratar de diversas MGs. Na época, nós apresentamos o MG 188 que vai para Coromandel, para Catu, sobe ali para o Noroeste, Guerdamor. Apresentamos o MG 230 que passa nas comunidades de São Benedito, que passa no Salitre, que vai para a Serra do Salitre, enfim. a malha rodoviária ali da nossa região. Aqui foi apresentado também a MG 439 de País. Muito bem pontuado, viu, Hudson? Nós vamos, com certeza, você pode ter certeza, semana que vem eu estou lá com o requerimento na mão do Rodrigo. Mas, enfim, a frase que o Rodrigo disse naquela ocasião foi a seguinte, virou para mim e falou assim, nós precisamos reconhecer aquelas rodovias que realmente precisam de um reperfilamento asfáltico porque não adianta costurar em pano pudre. Então, ele tem demonstrado uma grande boa vontade nesse sentido, mobilizou todo o departamento de estradas e rodagens, vem com esse novo toque, com esse dinamismo para o DR, para nós é motivo de muito orgulho tê-lo lá, tê-lo como parceiro. E eu digo aqui, como falo para o Rodrigo, falo para todos que fizeram parte das mesas conosco aqui, essa é a terceira, mas todos que estiveram participando desse debate conosco, existe uma frase célebre, vou dar uma parafraseada, porque o resultado da guerra importa sim, mas também importa muito quem está nas trincheiras lutando conosco. Então, muito obrigada por essa participação, por estar sempre companheiro do nosso mandato. Então, passamos a palavra, finalmente, ao último expositor do dia, ao senhor Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado. Bom de ser o último, que a gente pode ser breve, porque já está todo mundo cansado. Mas, primeiro, te agradecer pelo convite, dizer que você começa a sua primeira legislatura com o pé direito, já deve ser a terceira vez que eu participo de alguma audiência aqui na Assembleia para tratar do tema infraestrutura, de estradas, e acho que o caminho é esse. A gente tem que estar sempre trazendo rodovia, infraestrutura para o debate, forma de financiamento, os problemas, sempre de forma muito clara e transparente, como a gente tenta aqui trazer nossas considerações. Hoje eu não preparei material, vou fazer na moda antiga aqui, porque, às vezes, material me confunde também, eu prefiro usar o velho rabisco aqui para ir levando aqui a explanação, cumprimentar aqui a mesa que está presente, meu amigo Mário. dizer, Hudson, que eu comecei no movimento jovem associativista e grande parte da minha formação se deve ao movimento jovem empresarial, comecei em 2008 na FIENG Jovem, Conselho Industrial de FIENG Jovem, isso me levou depois a ser vice-presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, participar de diversos fóruns nacionais, Conage, onde eu conhecia muita gente da Conjovem dos outros estados e o caminho é esse mesmo, é muito importante esse debate sobre empreendedorismo que a gente faz nesses fóruns, então, parabéns por estar levando a Conjovem à frente e eu militei muito tempo nesse segmento, onde, na época, ainda o Flávio Roscoe, que hoje é presidente da FIENG, era o nosso presidente da FIENG Jovem, isso há 15 anos atrás. Cumprimentar que o Luiz Ataíde estava aqui, inclusive o Luiz Ataíde era um dos maiores cabeças pensantes da logística mineira, lá em 2008, 2009, à frente no governo do Estado, criou o conceito do vetor norte, de aerotrópole, sucedeu uma pessoa igual a Luiz Ataíde e tantos outros que passaram aqui, é motivo de muito orgulho para mim, mas queria começar falando assim, como é que a gente chegou no problema que a gente tem hoje, de ter quase 6 mil quilômetros de estrada em péssimo estado, isso não cria, isso não aconteceu do dia para a noite, você pode ter certeza, o que a estrada lá, ela pode estar mal cuidada, abandonada de jeito nenhum, a gente, hoje, acho que o trabalho mais importante que a gente faz lá no DR, que é o que é menos visto, que é esse trabalho de planejamento das ações, de mudança, desde os contratos de manutenção, de tapa-buraco, até o planejamento futuro de como vamos fazer para recuperar a nossa malha, esse trabalho invisível lá de gestão e de planejamento, acho que é o que tem sido feito mais importante, junto com o corpo técnico muito eficiente que a gente tem no DR, funcionários muito dedicados e determinados a melhorar a condição da malha viária de Minas Gerais, a gente pegou, logo no início do governo Zema, e aqui, sem falar de política, acho que o DR é um órgão de Estado, então não cabe a gente ficar fazendo muita comparação, mas o fato é que a gente ficou dez anos sem nenhum tipo de investimento robusto na nossa malha viária, foi desde o final do governo Anastasia, passando pelo Pimentel, chegando nos três primeiros anos do governo Zema, só para ter uma ideia, a média de orçamento executada pelo DR na última década foi de 300 milhões de reais, a gente tem 40 regionais no Estado, cada regional toma conta de 600 quilômetros de estrada, de malha viária, e significa que a gente tem, tinha um contrato de manutenção por regional que podia gastar seis milhões de reais por ano para fazer tapa-buraco, roçada, limpeza, sinalização, não tinha como essa conta não chegar, e chegou, e chegou, e chegou de forma muito dura, o que a gente tem passado nos últimos anos no DR realmente não é fácil, porque para você virar a chave e voltar a investir, você precisa de tempo, você precisa de planejamento, o setor tem que se preparar, as indústrias têm que estar prontas para poder voltar a fazer obra, e a gente está nesse processo agora, então a gente sai de um paradeiro geral para poder voltar a investir na nossa malha viária, infraestrutura, o secretário apresentou os números aqui mais cedo, ano passado a gente conseguiu executar cerca de 750 milhões de orçamento, que já é o dobro do que se executou na última década, mas ainda muito aquém do que o Estado precisa, a tira de comparação, o DENIT, que tem 5 mil quilômetros de malha viária, tem um orçamento aprovado hoje para Minas de 2 bilhões de reais, eu tenho só de malha pavimentada, 21 mil quilômetros de estrada e tenho 1,5 bi, que já é muito maior do que os 300 milhões, mas ainda é infinitamente menor do que Estados como Mato Grosso, tem tido um orçamento na casa de 4 bilhões, com 7 mil quilômetros de estrada, Bahia, 3 bilhões e meio, Paraná, 3 bilhões, tudo com malha viária, um terço ou metade da nossa, então, a gente ainda está muito longe de ter o orçamento que a gente precisaria, face ao desafio que é tomar conta de quase 27 mil quilômetros de estrada, sendo 21 pavimentadas e 6 mil não pavimentadas que precisam urgentemente ser pavimentadas. Então, esse é o tamanho do problema nosso e uma discussão que a gente tem que sempre aprofundar é como ter fonte de financiamento perene para a infraestrutura. Acho que essa que é uma discussão que se dá sempre muito, de forma muito embrionária, que é como nós vamos arrumar dinheiro para poder fazer esse investimento em infraestrutura de forma perene, ano a ano, para não ficar tendo essas oscilações, como tivemos aí, o governo Aresco investiu muito, logo depois caiu, passou por meter, não tive nada, comia esse governo Zema nada e agora a gente volta ao ciclo de investimento. Então, é como financiar a infraestrutura? A infraestrutura precisa de financiamento, a gente não faz obra sem dinheiro, a gente não toma conta de estrada sem dinheiro. E isso não é gasto, a gente também tem que ter essa noção aí de que isso é investimento, a partir do momento que a gente volta a investir em estrada, em recuperação de estrada, em novas estradas, a gente está ativando todo o setor, todo o setor industrial vai poder escoar a sua produção mais fácil, obra gera emprego, então, enfim, essa é uma provocação que a gente tem que sempre ter de como financiar a nossa malha viária de forma perene. E aí, entrando dentro do trabalho nosso hoje de planejamento, a gente tinha uma estrutura no DR antiga, ultrapassada, com modelos de contrato de manutenção, como vocês brincaram aqui, tinha que acabar com o tapa-buraco, a gente mal, mal conseguia fazer tapa-buraco, acho que o primeiro trabalho que vai começar a ter muito resultado, a gente está substituindo todos os nossos contratos de manutenção, que já estão completando há cinco ou seis anos, possibilitando ter um contrato de manutenção por regional, que dê para a gente trabalhar mais de forma preventiva, então, nós estamos saindo de contrato de manutenção e querem em torno de cinco, seis milhões por regional, para ir para em torno de 15 a 20 milhões por regional, exatamente para poder permitir ao regional lá da ponta prestar o serviço, esse serviço de manutenção imediato, o tapa-buraco de forma melhor, não é só jogar a massa asfáltica em cima lá, e está bom que hoje é o que tem dinheiro para pagar, mas é fazer o tratamento adequado dos pontos críticos, fazer os remédios que precisam ser feitos para poder dar uma sobrevida maior ao pavimento. A gente tem uma curva que mostra isso muito claramente, a estrada, quando ela chega no nível regular, quando ela cai, ela demora cinco anos para chegar no nível regular, e ela passa para o péssimo em um ano, exatamente porque não há um trabalho preventivo de manutenção desses pontos. a gente tem um passivo hoje gigantesco de ponto crítico deixado pela chuva, a gente deve ter aí cerca de 200, 300 pontos que não foram, que não tinha recurso para poder serem consertados, que isso hoje causa sérios problemas de trafegabilidade, estrada em meia pista, a gente pela primeira vez conseguiu agora fazer licitações conjuntas de todos esses pontos, isso tem nos dado muita agilidade de resolver os problemas de chuva, acredito que a gente vai ter um período chuvoso agora bem menos traumático do que foram os últimos anos, o presidente chegou. Concorrência, concorrência está... Concorrência está grande. Foco nas rodovias. Foco nas rodovias. Então, acho que a gente ainda vai ter um período chuvoso extremamente danoso esse ano, bem menos grave do que foram os últimos, e acredito que o período chuvoso 2024, 2025 já vai ser bem mais ameno com o que a gente tem feito de investimento em rodovias. Esse ano, a gente já conseguiu dar ordem de início em 18 trechos, mais de 200 milhões de reais em obra de recuperação, e nós estamos com mais de 600 milhões em processo de licitação que a gente espera dar ordem de início ainda esse ano. E, quando a gente fala de planejamento, eu já estou me preparando para 2024. A partir de setembro, eu já começo a licitar todas as obras que nós vamos executar em 2024, vamos começar a deixar isso licitado ainda esse ano. E uma discussão que a gente está tendo junto com o secretário, pedimos ele para levar isso para o governador, que realmente o tempo de planejamento é muito sério. Se eu não começar a licitar imediatamente grandes obras ainda esse ano, eu não consigo entregar nenhuma grande obra até o fim desse governo. Isso é um número inquietante que a gente tem hoje, uma estrada que é extremamente importante para o Noroeste, para o setor sucro alcooleiro, Pirapora, Brasilândia, por exemplo. Ligo o Noroeste até o Porto Seco lá em Pirapora e leva aquela produção toda, pode ser toda escoada via ferrovia. É uma obra que eu preciso de três anos para entregar. Então, se eu não começar imediatamente o processo licitatório, licenciamento ambiental, ainda esse ano, a gente não entrega essa obra. Então, esse é um amadurecimento de discussão institucional que a gente tem feito agora dentro do Estado, que é nos permitir que a gente avance nesse procedimento licitatório, licenciamento ambiental, para que, caso haja qualquer receita extraordinária, seja de venda estatal, seja de acordo da Vale, a gente vai estar pronto para poder iniciar o maior número de obras possíveis dentro do que a gente já tem de projeto. Então, hoje a gente já tem um número grande de projetos prontos, seja de restauração, aumento de capacidade, recuperação de rodovias, e agora a gente precisa de recursos para poder tocar a obra e efetivamente consertar e mudar a malha viária do Estado. Sobre planejamento também, uma mudança importante que a gente tem feito lá, a gente ainda, no ano passado, contratou uma consultoria para poder escanear 100% da nossa malha, esse trabalho foi entregue, está sendo entregue agora, essa semana. Então, pela primeira vez, a gente tem uma análise objetiva e não mais subjetiva de toda a nossa malha viária. Então, isso vai permitir que a gente direcione de forma muito mais adequada os investimentos em rodovias, porque nós vamos saber qual é o pavimento mais crítico, qual tem o maior tráfego. A gente pode juntar esses dados com os dados socioeconômicos para poder definir melhor quais vão ser os nossos critérios de priorização de investimento. Só para exemplificar, até ano passado, a análise era feita de forma subjetiva, por quê? Porque iam três engenheiros do DR, analisavam pelo olho a malha viária e criavam um catálogo para poder definir como está aquela estrada, se está boa, regular ou ruim. Agora não, agora a gente vai ter, agora é um equipamento que passa, escaneia toda a malha e isso vai dar para a gente de forma muito mais segura para poder criar critérios de decisão. E é isso, sim. E tem também, a gente está fazendo um trabalho muito grande lá de revisão de metodologia de custo. O DR, por mais que falem o contrário, a gente contrata muito abaixo do que outros estados contratam, nossos preços são ruins e para reverter isso também, fomos atrás do mercado, contratamos a FGV, que já está há um ano lá também fazendo um trabalho de pegar todas as nossas planilhas de custo, revisar item por item para que a gente possa ter preços adequados com o que o mercado está. Isso já está refletindo nos nossos editais. Antigamente, a gente soltava uma licitação, dava um, dois concorrentes, soltamos uma licitação de manutenção na semana passada que virou até um problema. Tivemos 19 interessados por lote e foram sete lotes de contrato de manutenção. Isso mostra que o trabalho já está surtindo efeito, já está tendo resultado, que é de rever o nosso custo. Na parceria que a gente tem com o Ciamig, por exemplo, e aqui faço um parágrafo, meu pai foi o primeiro gestor do programa da Ciamig, lá ainda em 2003, 2004, ainda no governo Anastasia, quando ele era diretor de projeto DR. E é com muito entusiasmo e alegria que a gente prossegue nesse trabalho hoje com o Ciamig, que tem dado muito certo, muito resultado, mas ano passado, nesse protocolo, as empresas têm a possibilidade de fazer a contratação direta desde que dentro da planilha aprovada pelo DR. Ano passado, nós tivemos uma obra que a empresa não conseguiu contratar, ou seja, não tinha interessado para poder fazer no preço do DR. Isso demonstra o tanto que o nosso preço estava ruim, impossibilitando a gente de ter boas obras. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, ainda vai demorar mais um, dois anos para a conclusão desse trabalho, acho que para a melhoria efetiva da nossa base de custos, mas esses são os trabalhos silenciosos que a gente tem feito para poder modernizar e melhorar a gestão interna do DR. Isso aí só é feito lá com uma equipe muito séria, muito determinada, eu sempre defendo muito os servidores do DR, que têm reivindicado muito melhorias salariais de forma correta e justa, mas é graças a uma equipe séria e muito focada em entregar resultado para o Estado, que eu acho que a gente está conseguindo agora melhorar um pouco a qualidade da nossa malha. Esse trabalho ainda vai demorar mais três, quatro anos, se a gente seguir crescendo em investimento, a gente não vai conseguir, sempre falo isso de forma muito franca, ano que vem nós ainda vamos ter muito problema, muita estrada esburacada, isso vai persistir para o 2025 ainda, então a gente está em uma programação lá de passo a passo, consertando o mais urgente para a gente poder chegar ao final de 2026, ao final do segundo mandato do governador Zema, com uma qualidade da malha completamente diferente da que a gente pegou, a nossa meta é retomar os índices de bom, médio e ruim de malha viária, quando foi entregue pelo segundo mandato do governador Aécio, que seria o número entre 8% e 10% de estrada em estado ruim, que é o número mais próximo do real do que os outros estados têm, até porque você tem que ter sempre um número de estrada ruim, que é o que você vai priorizando para o investimento nos próximos anos, então essa é a meta que a gente trabalha lá internamente, hoje 100% dos recursos que eu tenho, a gente prioriza a recuperação de estrada, por isso que muitas vezes, mesmo entendendo a importância de novas conexões, de novas estradas, de novas pavimentações, infelizmente a resposta tem sido só não, porque hoje a nossa prioridade zero é devolver a condição de trafegabilidade, de segurança viária para a malha já existente, então a gente quer primeiro recuperar antes de voltar a investir em coisa nova. Eu agradeço aqui, deputada, em seu nome aqui, a casa, dizer que estou sempre aberto à discussão, sempre que precisar, venho aqui com o maior prazer, venho aqui praticamente duas, três vezes por semana aqui, sempre estar discutindo com vocês e espero sempre poder contribuir com esse debate e contribuir com a melhoria da infraestrutura mineira. Obrigado. Rodrigo vem aqui duas, três vezes por semana, porque nos outros dias nós vamos até ele. Mas não escapa, não. Rodrigo, muito obrigada pelas suas colocações. Nós temos aqui algumas perguntas, mas seriam destinadas destinadas a sem infraudenite, competência das nossas rodovias federais. Acho que você foi bastante claro aí no que diz respeito às perspectivas de investimento. Nós temos que ser realistas. Primeira coisa que o Rodrigo fez quando eu fui também no Departamento de Estradas e Rodagens, ainda antes de ter se diplomada, me jogou um pau de água fria. Falou assim, calma aí, nós temos prioridade, o recurso é pouco, mas aqui nós temos boa vontade para elencar onde nós vamos fazer primordialmente essa recuperação. Não à toa nós conseguimos, não é, Rodrigo? Inverter o programa de investimento na MG 188, trocando os trechos para beneficiar ali o Noroeste. Creio eu que a mesma conduta tenha sido adotada com os demais parlamentares. Gostaria, só para encerrar, vou quebrar o protocolo aqui do cerimonial e fazer uma única pergunta que resume parte das nossas demandas na mesa da manhã. gostaríamos de saber qual é a posição do Departamento de Estradas e Rodagens sobre a criação de uma agência de regulação das concessões e privatizações ao modelo de São Paulo. E mais, na visão do órgão, quão distante está Minas Gerais do modelo paulista? Eu sou entusiasta da criação da agência, acho que seria extremamente benéfico, porque a gente, até o ano passado, pode-se dizer, até o começo do ano passado, a gente tinha uma concessão no Estado de Minas, que era a MG 050. Hoje a gente tem, uma não, tinha duas, um 3,5, tinha acabado de começar também, mas ainda embrionário. Então, hoje nós temos 050, um 3,5, um lote grande no Triângulo, dois lotes grandes no Sul, temos o Rodanel começando e alguns outros lotes de concessão sendo estudados. Você pode argumentar que você não é favorável ao modelo de concessão. isso é passível à discussão. E essa discussão não cabe ao DR, cabe a gente a executar o orçamento da malha viária que está sob nossa jurisdição. Mas, a partir do momento que se adotou o modelo de fazer as concessões, a gente tem que ter um órgão ágil, com capacidade para poder fazer a fiscalização dos contratos, para poder fazer a gestão das concessões. Isso hoje fica dividido entre CINFRA e DR. E acho que unificar isso tudo em um órgão só seria muito benéfico para a gestão das concessões, para melhorar o serviço que será prestado ao cliente final, que é o usuário. E fora a parte de transporte, que é um problema muito sério, a gente hoje cuida da parte de transporte intermunicipal de passageiros, a CINFRA cuida da parte do transporte metropolitano. Eu acho que unificar essas duas pautas dentro de uma agência, como é feito com a NTT, com a Artesp, eu acho que seria muito benéfico para o Estado, eu acho que o usuário no final teria ganhos. Se a gente pudesse focar mais na pauta rodoviária, eu acho que a gente teria lá dentro do DR mais ganho. Então, da minha parte, eu sou favorável, eu acho que seria muito importante a criação da Artemig. Excelente contribuição, muito obrigada. Caminhando para a finalização, gostaria de agradecer a cada um de vocês, em especial ao corpo técnico da nossa comissão, que zelou para que esse debate acontecesse dentro dos conformes, apesar de ser um dia atípico na Assembleia. Agora teremos noção da magnitude do evento também. Gostaria de agradecer a toda a minha equipe. Por fim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece muito a presença de cada um de vocês, dos nossos convidados que contribuíram para um debate profícuo, dos demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. de cada um de vocês. e aí, e aí,